de autoria do senador Rogério Carvalho, que convida a deputada Joyce Halsman para prestar depoimento a esta comissão. Conceda a palavra a nobre parlamentar deputada Joyce Halsman para sua exposição. Só uma questão de ordem, presidente, por favor. Eu gostaria de saber se a convidada, apesar de ter sido convidada e não intimada, se ela poderia prometer dizer a verdade nada mais que a verdade. Como se intimada estivesse. Começou a palhaçada. Nobre deputada, a deputada é convidada. Se ela quiser jurar, não sou eu que iria obrigar, entendeu? Ela é convidada, a convidada tem essa prerrogativa de jurar ou não. Então a vossa excelência poderia questionar ela se ela poderia fazer o juramento? Presidente, essa questão de ordem é baseada em qual artigo do regimento? Deputada, como eu ouvi duas questões de ordem, eu gostaria de saber se a vossa excelência pretende fazer algum juramento ou não. Isso cabe a vossa excelência decidir. Não, eu venho aqui para contar a história. Desenho animado. É. Pra gente. Faço questão. Faço questão. De fazer o juramento? De fazer o juramento. Juro falar a verdade somente a verdade. E nada mais que a verdade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. A deputada que interpelou a nossa convidada de hoje, Ela está por qual partido? É sério isso? Viramos criança agora. É sério. Qual é o partido? Deputada, poderia responder por uma carta? Eu estou como vice-líder do PSL. Eu acho que isso é notório. Todo mundo sabe. E não precisaria estar dizendo isso. Eu não sei. Qual é o partido que eu fiz? Não. Vossa excelência ainda está afiliada ao PSL. Eu estou, mas não foi para mim a pergunta, não. Mas a pergunta não foi para a convidada. Ah, foi para... Ela está respondida. Então, com a palavra da deputada Joyce Halsman. Agora, eu gostaria que todos os senhores e senhoras mantivessem a calma, tranquilidade. Nós estamos aqui no meio de parlamentares, novos, velhos, primeiro mandato, de mais de, talvez, oito, nove mandatos. Estamos aí com a grande mídia televisionando essa sessão. O povo brasileiro está ansioso para ouvir também essa oitiva. Então, eu espero que todos mantenham a calma, a tranquilidade, porque o que queremos aqui é chegar às verdades, esclarecimento daquelas dúvidas que, por acaso, os senhores parlamentares tenham a questionar depois da nobre deputada Joyce. Então, com a palavra, a deputada Joyce. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos os senhores. Eu quero aqui deixar, antes de iniciar a minha apresentação, deixar algumas informações e ponderações a todos. Eu até cheguei um pouco atrasada, meu telefone não parou de tocar até o último momento, com pessoas pedindo para que eu não viesse, para que eu não viesse trazer essa exposição, que isso poderia gerar qualquer, algum desgaste, além do que já existe para o governo, ou mesmo para o próprio presidente da República. Então, eu vou deixar bem claro a todos os senhores que a minha missão aqui não é arranhar a imagem da instituição Presidência da República. Eu ajudei a eleger este presidente, como todos sabem, e isso é público e notório. Basta um Google. E, aliás, não ajudei a eleger só este presidente. Ajudei a eleger parte da bancada do PSL, que hoje está na Câmara dos Deputados. Fiz vídeo, chamadas, para vários, inclusive para os três que estão aqui. Fiz, Felipe? Não, não. Depois eu fiz para você. Eu não fiz pessoalmente, eu fiz para você. Então, senhores, o que eu vou mostrar aqui é fruto de uma investigação que eu comecei a fazer com muito mais intensidade depois que eu virei o alvo de ataques coordenados na internet. Todos vocês vão entender por que esses ataques são coordenados, que há, infelizmente, dinheiro público por trás disso, que a instituição Presidência da República, com a minha explanação, estará preservada por conta do nosso país, pelo que nós precisamos para o nosso país, mas que a organização criminosa, porque é criminosa, que se organiza na internet, precisa ser exposta. Crime não deixa de ser crime, porque é virtual. Código Civil e Código Penal continuam valendo quando os crimes são na internet. Então, nós não estamos aqui falando das tias do WhatsApp. Eu recebi várias montagenzinhas. Joyce está contra as tias do WhatsApp. Não, não estou contra as tias do WhatsApp. Eu acho que as tias do WhatsApp ajudaram muitos de nós também a fazer campanha. Eu estou contra uma organização criminosa que funciona de maneira coordenada. Alguns fazem com dolo, outros fazem simplesmente pelo efeito manada. Todos vocês sabem o que é o efeito manada, não preciso nem explicar. Eu vou fazer aqui uma apresentação breve. Tem muito mais coisa, mas é impossível, numa única sessão, e numa apresentação de meia hora, 40 minutos, dar conta de tudo isso. Por isso, eu imagino que a CPI esteja funcionando para que possa investigar, já que a CPI tem poder de polícia, investigar com o poder que tem de polícia alguns dos fatos que eu vou mostrar aqui. E, se necessário for, me coloco à disposição para voltar. Já deixo isso bastante claro. Então, como vocês estão vendo, nós estamos falando de crime. Dá licença aí, amigo. Obrigado. Caluniar, difamar e injuriar são crimes previstos no Código Penal. Nós não estamos falando aqui de fofoquinha de WhatsApp. Como é que funciona? Como é que se comporta o trânsito de informações? A partir de uma teia. Essa teia foi feita para qualquer um que entende um pouquinho de tecnologia da informação, as softwares que leem essas teias. Como elas funcionam nas redes sociais, e depois, se alguém quiser alguma informação mais específica com o perito que acompanhou esse levantamento, está à disposição. Inclusive, os laudos apresentados são assinados por perito renomado. Vocês terão acesso aos laudos. Como é que funciona? Como é que se comporta esse trânsito de informação? Volta um pouquinho. Volta um pouquinho, por favor. A anterior. Ali. Vamos pegar aqui o caso do Leonardo DiCaprio, que virou o alvo da vez essa semana. Foi, inclusive, agredido verbalmente, aí devolveu. A confusão que vocês viram na internet. A partir de uma informação e de um alvo da vez, há a disseminação dentro de uma bolha na internet. Passa para o próximo, por favor. Vocês estão vendo aqui alguns dos parlamentares que retuitam, repassam informações ou fazem tweets. Aqui, prestem atenção, não necessariamente trata-se de fake news. Eu estou falando só do trânsito da informação. Como é que a bolha se desenha? Eu não estou acusando ainda nenhum desses de fake news. Apesar de que alguns produziram e bastante fake news. Senador. Então, nós temos ali o alvo da vez, o DiCaprio. E aí, há os perfis oficiais ligados ao presidente, ao filho do presidente e há os perfis de alguns parlamentares e alguns sites, como o Terça Livre, que tem o Alan dos Santos, tem o Leandro, que é muito ativo nas redes sociais, tem o Olavo, que é muito ativo, e alguns desses políticos que estão ali nominados, como o Eduardo, o Jair, o Abram, a deputada Carla e o deputado Daniel Silveira, e esses influenciadores. E há, na sequência, os publicadores. Isso forma a teia para fazer a disseminação dentro de uma bolha. Há uma bolha criada e há, depois, o método de expansão para o mundo real. Porque essa é uma bolha que estima-se ali que tenha, no total, envolvendo das tias do WhatsApp, aqueles que fazem as fake news, que tenha, no total, no máximo, oito milhões de pessoas e muitos robôs. Só que, dentro dessas oito milhões de pessoas, há um grupo bem menor, que é o grupo que dissemina as informações para destruir reputações. E vocês vão entender como isso é combinado na sequência aqui da minha apresentação. Pode passar, por favor. Não, volta um pouquinho. Volta um pouquinho aqui. Volta um pouquinho. Políticos, né? São os aliados incondicionais do presidente. Eu tuitei muita coisa e publiquei muita coisa do presidente, mas nunca fake news nem nada disso. Vocês vão entender por que eu não fiz parte desse clã nem antes, nem durante, nem agora. Nem antes da campanha, nem durante, nem agora. As instruções são passadas por um grupo. São vários deles, mas um eu vou abrir aqui para vocês. É um grupo do Gabinete do Ódio que tantos dizem que não existe, que não existe. Vocês vão ver prints das conversas desse grupo do Gabinete do Ódio. As instruções são passadas principalmente pelo Eduardo e assessores ligados a eles. O Carlos também teve muita atividade, mas agora ele está um pouco mais assim, com freio de mão puxado. Mas as instruções são passadas basicamente por esse grupo ligado ao deputado Eduardo Bolsonaro. eles ativam a militância política. Então passam para os perfis oficiais, a grande mídia acaba divulgando alguma coisa e por essa bolha que vocês estão vendo ali à esquerda. Pode passar. Os influenciadores, normalmente os discípulos do professor Olavo de Carvalho. E assim, eu digo para vocês que eu até me surpreendi com o Olavo, porque o Olavo é uma pessoa que eu tinha um relacionamento muito bom com ele e eu sei que ele é desbocado, fala palavrão para caramba, mas eu me surpreendi com a guinada entre a teoria e a prática. Na prática, o professor Olavo que, eu repito, eu tenho uma grande estima, gosto muito, faz tudo diferente do que ele ensinou na teoria. Então, acabou que nós ficamos nesse caso aí um pouco afastados. Tá? pode passar, por favor. Os publicadores, tá? Os publicadores são pautados e influenciados por políticos e os influenciadores participam desse movimento de manada e muitos perfis, sim, são fakes. São perfis falsos para dificultar a responsabilização desses conteúdos. falsos. Porque, de novo, é crime. Tá lá no Código Penal. Então, para que não haja imputação de crime ou acionamento da justiça ou pedido de indenização, muitos perfis são falsos. Tá? Vocês estão vendo um corte ali entre o que é a bolha e o que é a vida real. Então, quem faz essa conexão são essas figuras todas lideradas, nesse caso, pelos assessores e pelo próprio deputado Eduardo Bolsonaro. E essa expansão para a vida real que nós chamamos é feita por robôs. E vocês vão ver isso tecnicamente. Eu não estou aqui falando do que eu acho, porque seria leviano. Eu estou aqui falando tecnicamente vocês terão laudos. Terão comprovação do que eu estou dizendo. Até por isso, eu não estive aqui na semana passada, porque tudo isso é muito demorado. A perícia é demorada, acionamento de polícia é demorado, porque a polícia já está nesses casos. Inclusive, alguns pedidos de quebra de IP já foram encaminhados e determinados já pela justiça. E, por óbvio, eu não vou dizer o nome, dessas pessoas, porque tem gente que já jogou computador fora. Eu fiquei sabendo que tem gente que furou drive de computador com furadeira, essas de parede. Então, a destruição de prova é muito complicada. Por isso que alguns nomes, apesar de a gente já ter acionado na justiça, permanecem em sigilo. Agora, tem uma coisa que quem destruiu provas de ataques não levou em consideração. mais de 90% de todos os dados estão protegidos na nuvem. Então, com um pedido da justiça ou da CPI, é possível resgatar todos esses dados. Todos. Ou, pelo menos, 90%, o que nos dá uma boa amostragem do que acontece e como funciona. Nesse caso do Leonardo DiCaprio aqui, eu estou nesse tema porque é o tema mais atual, mas funciona igualzinho para todo mundo. Teve 30 mil interações em 24 horas. 30 mil interações. Essas interações, de novo, são feitas por gente de verdade e por robôs. Tem gente que até apareceu aí, não, olha, eu existo, eu existo. Sim, mas é uma pessoa por trás de robôs. E isso custa. Isso custa. Em média, para fazer um disparo, um disparo por robôs para fazer essa movimentação, um disparo, uma hashtag, gasta-se 20 mil reais. Vocês imaginem quantos disparos, quantas hashtags, quantas informações. Eu estou falando só do disparo do robô. Eu fiquei sabendo desse valor hoje, achei impressionante. Você imagina o que está por trás, a produção, o pensamento, enfim, pode passar. Esse botômetro, é uma metodologia desenvolvida por cientistas da Universidade de Indiana para identificar robôs. Então, eles têm uma série de características que foram listadas durante quatro anos. E eles reuniram essas características, são mais de mil características que diferenciam gente de robô. É simples. isso é científico. Isso aqui também não é um achismo. E está à disposição para quem quiser entrar em contato com a Universidade de Indiana para ter mais informações. Então, basicamente, aqui são só algumas das informações para vocês entenderem. O perfil, geralmente, ele é... não tem muita personalização, não tem a foto, tem um avatar diferente, só para constarem no perfil, o padrão social, não há conteúdo original, ou há pouco conteúdo original, e os retweets são, assim, é o que movimenta. Quando fala assim, todo mundo está falando na internet disso. São os robôs que estão retweetando o tempo todo, retweetando o tempo todo, retweetando o tempo todo. Atividade é o mesmo padrão e atua-se em conjunto. é sempre em conjunto. Então, vocês vão entender ao final aqui da minha apresentação que escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque, e há, inclusive, um calendário de quem ataca quando. E aí, quando esse alvo está escolhido, entram as pessoas de verdade e entram os robôs. Por isso que, em questões de minutos, minutos, cinco, dez minutos, às vezes, a gente tem uma informação espalhada para o Brasil inteiro. Parece realmente que o Brasil inteiro está discutindo aquela informação. E é uma sensação, isso também é fake, é uma sensação que é passada para que muitos fiquem atemorizados ou aterrorizados com o levante da internet. Pode passar aqui. Próximo. encrespou aí? Travou? Enquanto destrava, eu vou trazer uma outra informação. Uma coisa importante é que muitas dessas páginas e perfis que postam conteúdos nem sempre fakes. Alguns são fakes, outros são difamatórios. alguns são completamente fakes. Vou mostrar dois para vocês aqui que são bem interessantes. Absolutamente maluco. muitos são de agressão. Eles postam algumas páginas, aí, uma hora depois, por exemplo, deletam. Só que depois que foi deletado, já está circulando nas redes e nos grupos de WhatsApp. Então, não tem mais como você segurar a informação. Nem como fazer uma errata. Aqui, tem um aplicativo, de novo, quem quiser, por favor, Universidade de Indiana, tem um aplicativo que foi desenvolvido justamente para que a gente possa verificar se tem robô ou não nas redes, como é que é, como é que não é, como é que funciona, como é que não funciona. E as minhas redes estão à disposição, tá? Eu nunca usei robôs. Então, as minhas redes estão absolutamente à disposição para quem quiser, as redes, meus telefones, o que vocês quiserem, está tudo à disposição. Eu analisei dois perfis, por óbvio, os dois perfis mais importantes, o do presidente da República e o do Eduardo Bolsonaro. ali a análise que foi feita por esse software e dos 5 milhões e 400 seguidores, no caso do presidente da República, 1 milhão 402 são robôs. No caso do Eduardo, 468 mil 775 são robôs. também está tudo disponível para os senhores com laudos e tudo que os senhores quiserem. Ou seja, nós temos quase 2 milhões de robôs em apenas duas contas de Twitter. Eu não vou dizer para vocês, eu quero crer que o presidente não sabe disso, eu quero crer. Agora, pelo que vocês vão ver nas conversas do grupo do Gabinete do Ódio, o deputado Eduardo Bolsonaro está amplamente envolvido e é um dos líderes desse grupo que nós chamamos de milícia digital. Pode ser que esse número seja um pouco maior de robôs, porque como eles pegam características, a gente usou como parâmetro aquilo que tem mais de 50% de característica de robô, para não ter risco de erro, para não cometer o erro da injustiça. Mas pode ser que aquele que tem a característica de 45%, 49%, 48% também seja robô, mas a gente excluiu isso para a gente ter uma margem realmente confiável para apresentar. Pode passar. A atuação, eu já disse para vocês que cada atuação de robô custa em média cada disparo 20 mil reais em média. Se a gente está falando desses robôs todos, quem paga por isso? De onde sai esse dinheiro? Talvez o principal foco dessa comissão parlamentar seja seguir o rastro do dinheiro. Porque é algo realmente que chama atenção. eu fiquei surpresa com os valores e com os números apresentados. Então, se o ataque é em grupo e se isso é feito em perfis de todos os cantos, de onde vem esse dinheiro? Nós não estamos falando aqui de trocados, nós estamos falando de milhões. Vamos lá. Murilo Defante. Esse é um tipo de perfil que claramente é usado por robô. Claro que amanhã pode aparecer o Murilo, a Murila, alguém dizendo não é meu o perfil, mas é um robô, é uma pessoa por trás de um robô, é um robô que está operando, é um robô que está fazendo disparos. Para vocês terem uma ideia, eles trabalham com retweet, basicamente retweet. E robôs também seguem robôs, só para vocês saberem. Então, aquela coisa de ter só um seguidor e por isso é robô e o outro tem bastante seguidor e não é robô, não é bem assim. Geralmente, claro, se a pessoa está seguindo lá zilhões de pessoas e tem um seguidor, é uma característica de ser robô. Mas robôs também seguem robôs. Então, nesse caso, por exemplo, nenhum conteúdo original, 88 mil retweets em um ano. 88 mil retweets em um ano. Isso foi pego de forma aleatória. Aquela bolha que eu mostrei para vocês, aquele mapinha cheio de pontinhos que vai estar à disposição de vocês, quando vocês, na internet, vocês clicam num pontinho daquele, vai aparecer qual é a página. Então, aquele mapa colorido, onde eu destaquei só o caso do Leonardo DiCaprio e do Eduardo Bolsonaro, vocês podem clicar, podem correr ali o mouse e o cursor e ele vai mostrar qual é a página que é, qual é a pessoa. Então, isso foi aleatório. Bom, um que foi pego. E, no caso daquela campanha do Fora Gilmar Mendes, foram 1.123 hashtags desse perfil, desse perfil em um único dia. Então, assim, é humanamente impossível. É impossível. É juntar lé com cré. É simples assim. E está lá, o Murilo Defante está na rede do deputado Eduardo Bolsonaro. Vocês pegam isso depois, quem tiver interesse nesse mapa digital, né? Todos esses pontinhos verdinhos estão interconectados, interligados, com o disparo, nesse caso, que saiu do Eduardo Bolsonaro. E ali, uma hashtag também contra o Davi Alcolumbre, hashtag Alcolumbre Maquiavélico. E dali saem aqueles memes que ultrapassam e muito o que nós chamamos de uma zoação, fazer uma graça. Não. São ataques verdadeiros às reputações das pessoas. Deputada, eu não posso perder a oportunidade. Aqueles pontinhos ali são muito parecidos com o rabo de um pavão. Chegaremos no pavão. Chegaremos no pavão. É, chegaremos no pavão, tá? Agora, um dado interessante para vocês. O Botômeter também fez uma análise no Twitter do Aliança. O Aliança pelo Brasil, que é o que se propõe a ser um partido, né? Não sei, é uma ideia que se propõe a ser um partido depois de coleta de assinatura. E que causou, inclusive, no meio dessa confusão, nasceu por uma dissidência do PSL, partido que abrigou o presidente da República, quando outros não acreditavam na viabilidade do presidente como um candidato que pudesse ganhar a eleição. São 164 mil seguidores, deve estar um pouco desatualizado porque foi feito há uns três dias. Então, já deve ter seguido, aumentado os seguidores e também o número de robôs. Só para vocês não entrarem lá e não verem um número diferente. Desses 164 mil, 26 mil são robôs. Então, é um número muito grande e os robôs conseguem fazer um barulho por óbvio muito maior que gente. porque nós temos mais o que fazer, nós trabalhamos e nós temos uma limitação humana e de tempo. Não é o caso dos robôs que são programados só para isso. Pode passar, por favor. Uma coisa importante que eu queria chamar a atenção de vocês, nós vimos ontem uma decisão do TSE para aceitar os certificados digitais no caso de criação de novos partidos. As certificadoras digitais, e isso quem me alertou foram os peritos que me ajudaram a fazer esses levantamentos, elas são muitas vezes pequenas empresas privadas, quase sem nenhuma fiscalização ou sem nenhuma. Uma salinha, certificadora digital. Se nós temos esse volume de robôs atuando nas redes sociais, qualquer um pode ser alvo, tá, gente? O alvo da vez fui eu, mas pode ser qualquer um, qualquer um. Não existe uma proteção, pode ser de esquerda, de direita, do centro, não interessa. Essa pancadaria, esse crime aí, acontece com todos. Mas, se há esse volume de robôs nas redes, o que não haverá com as certificadoras? Então, é claro que o TSE, eu vi ontem, foi apertado, foi 4 a 3. Nós sabemos que alguns dos ministros têm intenções de ir para o Supremo, para o STJ, eu não coloco ninguém aqui em suspeição, mas acho que na regulamentação disso, há de se ter muito cuidado para que nós não tenhamos uma fraude. E isso, eu não estou dizendo aqui porque o partido nasce por uma dissidência do meu partido, que todo mundo sabe que eu sou contra a criação de novos partidos, sempre fui. Basta dar um Google aí no meu nome que vocês vão ver, eu sou a favor do enxugamento dos partidos, não de criação de mais partidos, mas esse dado é um dado bastante importante. Traz mais água para mim, por favor, e um café? O mecanismo, como é que funciona o mecanismo da coisa? Vamos pegar de novo, eu estou usando a rede do Eduardo porque é uma das redes que mais influencia nesse processo. Há outras, tá, gente? Eu só peguei, não dá para fazer tudo, né? Eu peguei um pelo número de seguidores e tudo, então, Eduardo, determina o alvo. Perfis ligados ou de assessores ou ligados a assessores parlamentares de agora, do passado recente, gente que está nas assembleias, tem assembleias, tá, gente? Assessores de deputados estaduais espalhados no Brasil inteiro fazendo isso. não é só deputado federal, não. E tem aqui na Câmara também deputados federais que tem assessores ligados, indicados pelo grupo, pelo Eduardo, pelo Carlos, para ficarem o tempo todo trabalhando com essas fakes ou assassinatos de reputações. Aí tem uma coordenação de ataques, né? Eu vi que tentaram desde dizer até em tom de sarcasmo a existência do gabinete do ódio. eu confesso que eu achava que o nome era gabinete da maldade, porque era assim que alguns ministros se referiram ao tal gabinete quando foram atacados. Eu me lembro de um ministro que falou para mim, poxa vida, o que eu faço com o gabinete da maldade, Joyce? Mas aquela coisa de converso de palácio, não era uma coisa assim, olha, está acontecendo isso, isso ou aquilo. Mas eu descobri que realmente é gabinete do ódio. Está ali, secreto 2, GO. Eles escolhem quem vai ser o alvo da vez. Nesse caso, é um print para vocês, foi o caso do Julian Lemos. Eles escolhem uma pessoa e essa pessoa é massacrada. Massacrada. Esse grupo não é o WhatsApp. Não é o WhatsApp. Eles não conversam esse tipo de informação pelo WhatsApp. É um grupo fechado que tem senha dentro do Instagram. E assim, nós já pedimos a preservação do grupo porque, por óbvio, vão deletar. Mas os prints estão aí e com os laudos para que vocês saibam que é verdadeiro. Aí, nós temos alguns perfis falsos ali identificados. Falsos. Alguém que se esconde atrás de um perfil. O ódio do bem, os isentões, o left-dex, enfim. É, ódio do bem. Ódio do bem agora orientou recentemente a atacar a Lava Jato. Vocês vão ver a conversa para proteger o senador Flávio. Isso está num print ali para vocês. Tá? Aí, olha lá, temos que pegar pesado com os traidores e eu fico me perguntando o que são traidores? Traidores do quê? Pessoas que trabalharam dia e noite para ajudar a eleger o presidente da república? Pessoas que trabalhavam muito antes de haver viabilidade do atual presidente ser um candidato que tivesse realmente musculatura para ganhar a eleição? traidores por quê? Porque não entramos no jogo de atacar pessoas dessa forma? Porque não fazemos dessa forma? Ou porque discordamos minimamente de qualquer coisa que seja? Ali. Aí são os perfis, tá? Esse, Bolsofeios, Bolsolindas, Bolsonéias, Carlos Opressor, Presidente Bolsonaro BR e SnapNaro. Existe o perfil, né? E aí, para você ter uma ideia, o Bolsofeios é do assessor do Eduardo, o Dudu Guimarães. Tá? E aí, a gente vai descobrir quem são eles com os pedidos judiciais. Ali, viralizar, amanhã o Juliã, canalha, assim, viralizar e tal. Aí, crescimento artificial por robôs também dessas hashtags, né? O Columbre Maquiavélico, a hashtag que foi feita contra mim, deixe de seguir a Pepa, o hashtag Foragilmar Mendes e qualquer uma que vocês queiram. O SnapNaro também. É dele. Sim, o SnapNaro. Sim, sim. O SnapNaro. O SnapNaro, é. Pode passar, por favor. Movimentos. Esse grupo coordenado na internet acaba pautando movimentos. E alguns movimentos fazem uma retroalimentação com esses grupos, tá? O movimento conservador é o que está dentro da questão do gabinete, da maldade, de espalhar os fakes e, né, dos crimes de improbidade que vocês vão ver, porque há uso de assessores que ganham dinheiro público para isso, é um dos que está mais envolvidos. Aí tem direito a São Paulo, avança Brasil. Esse é o ex-direito a São Paulo. É. Pode passar. como é que é a organização da milícia. Vamos lá. Ali, vocês estão vendo o gabinete do ódio, né, o Coringa, o Carlos e o Eduardo, que são os cabeças, né, os mentores. Ali, alguns parlamentares que, por óbvio, replicam informações e, de novo, não necessariamente, nesse caso, informações fakes. Mas muita coisa, assim, para destruir reputação e coisas fakes. Não estou dizendo que tudo é fake. Tem coisa que é, tem coisa que não é. Tem gente que publica e depois, ah, foi pego no fake, né, foi pego na fakelândia, aí apaga. Não, não, ó, descobri, pá, desculpinha aí. Foi sem querer, né? É, foi sem querer. Aí tem os assessores, os publicadores, assessores, né, de alguns desses parlamentares, publicadores e movimentos e os próprios parlamentares, por óbvio, né, que repassam algumas informações. Pode passar. O gabinete do ódio. Já foi dito aqui, mas fica bem claro como é que é feita essa formatação do gabinete do ódio. de maneira, digamos assim, legal, comprovável imediatamente, praticamente meio milhão de reais de dinheiro público destinado para perseguir desafetos. Essa é a função do gabinete do ódio. Perseguir desafetos. E, de novo, para quem quiser falar não, não é bem assim, os prints das conversas do gabinete do ódio estão ali. E eu espero que alguém me pergunte na minha, quando começarem as perguntas, né, como é que eu consegui esse print. Já estão falando aqui que você vai ter que provar. Vamos lá. Felipe Martins, o Carlos, o Carlos ia muito ao Palácio, mas depois que saiu muito na imprensa, ficou meio chata a coisa e ele deixou de frequentar o Palácio com muita frequência. E nós temos ali o Tércio, o Zé Mateus, o Mateus Diniz. O Olavo, de novo, está ali, me parte o coração porque eu tenho um carinho pelo Olavo muito grande, mas essas pessoas todas foram alunas do Olavo. Então, ele ajuda a disseminar e ajuda, obviamente, a fazer a militância atacar pessoas. De novo, os ataques que tem nome, sobrenome e cara que a pessoa se mostra, aí a justiça está aí para reparar. Eu já fiz posts muito agressivos brigando com partido político, brigando com o ministro, dizendo que não concorda, vocês sabem disso. Agora, estava lá minha carinha, minha cara, tem lá o meu nome, meu sobrenome, meu CPF, e caso houvesse uma infração à lei, qualquer um poderia mencionar por isso. Mas nunca perdi. Não, não perdi, não. Não, não, não perdi, não. O do Lula eu ganhei. Ah, não, é verdade, estou recorrendo, é verdade. era uma homônima. Pode, pode passar. Aí, gente, dá uma olhada nisso. Senador detona jornalista do Mato Grosso que chamou Joyce de garota de programa. Rodrigo, indicado a Sudeco, mas áudio contra Joyce deve miná-lo. Eu tive recentemente no Mato Grosso para receber o título de cidadã honorária de Cuiabá e do Mato Grosso de uma única vez. Foi super bacana, na minha infância eu morei em Cuiabá. Cheguei com seis anos, tá, gente? Olha aí. Na terça-feira após essa conversa apareceu um maluco na internet que eu não sei quem é, por óbvio já está sendo processado, usando imagens minhas de agora com o meu carro aqui em Brasília, que é meu, não é nem público, não é alugado, não, é meu carro particular. Com o meu carro aqui em Brasília andando para cá, andando para lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí com aqueles efeitos de internet e aí ele fala assim, a Joyce, eu sei que a Joyce foi garota de programa, aquela coisa toda. Aí eu comecei a ir, mandei para o meu marido, falei, olha amor, olha a nova deles. E aí eu recebo esse print. Eu quero só aqui fazer justiça ao senador Eduardo Gomes, porque eu conversei com ele, pela boa relação que tenho com ele e ele me disse, usaram o meu nome, Joyce, pode me levar de testemunha no processo, porque eu estou processando esse vagabundo aí, que eu não sei nem quem é, esse maluco. Eu sei que, na época que eu era líder, parece que ele queria um cargo e por algum motivo, ele acha que eu estava atrapalhando, devia ter ficha suja ou coisa assim. Então, aqui, eles usam o nome do Eduardo Gomes, ligaram do Palácio, do Palácio, passou para o Eduardo, o 02, o Bolsonaro, para ir na terça com o dossiê da Joyce, graças ao Muvuca, virei best friend dos homens, Joyce inimiga número 1, as voltas que o mundo dá, né? Aí, o fulano manda uma foto com o Eduardo, o Eduardo, falei com ele, repito, ele disse, olha, eu não tenho nada com esse cara, conheço ele, mas ele está usando o meu nome, vou de testemunha ser ao favor contra esse picareta. Aí, se tornou líder do governo no Congresso, melhorou muito para arrumar um cargo lá. Isso foi uma conversa, o print também está à disposição dos senhores. Na terça-feira, data marcada, aparece o tal vídeo, que, claro, já foi deletado. Porque o que eles fazem? Atacam a reputação, não tem prova de absolutamente nada, destroem, e aí eles deletam, somem com o vídeo. Desaparecem com isso. Agora, vocês fiquem imaginando o tamanho do estrago que uma informação falsa como essa pode causar. Claro, é uma coisa, talvez fosse uma coisa mais leve, as pessoas até acreditassem. Uma coisinha assim, ah, sei lá, como é uma coisa muito pesada, as pessoas olham, está na cara que é fake. Mas, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho família, a minha mãe mora lá no interior do Paraná, recebendo ameaça pelo computador. Então, esse tipo de gente destrói vidas. Tem gente que não aguenta a casos de suicídio por conta desse tipo de gente, criminosa. Pode passar. Vamos lá. Vamos à central de boate. Os membros do gabinete do grupo do ódio acabaram de dizer no grupo agora, fomos descobertos. Foram, foram descobertos. Podia declinar qual grupo, deputado? Gabinete do ódio. O grupo do gabinete, aquele que eu botei o print ali. Aqui, pode colocar o áudio, por favor? Acho que vai ter que voltar e aumentar o ódio. aumentar o volume do ódio ali do nosso... ...religiosa. Ele seria o mentor de Eduardo Bolsonaro. O chanceler, Ernesto Araújo, que também vai falar com a gente amanhã, tem pouca influência e não está claro se concorda ou finge concordar com esta ideologia. Bem, a relevância desse tweet é absolutamente zero. Então, já que ele me citou, eu não vou ficar falando para ele, ah, e o Felipe Martins? Não, o Felipe Martins não é o meu mentor. Não, o Ernesto Araújo? Não, o Ernesto Araújo não tem nada a ver comigo. Isso pouco importa, gente. Quem sabe sou eu. Eles me ajudam muito na área internacional. Mas, quando eu vou responder para o Guga Chakra, o que eu faço? Olha, hum... Já sei, está acabando uma vaga na Tititi, ou seria na Fuxico. E aí, ele se dói. Ele responde, caro deputado, não estou atrás de emprego nesse momento. Tenho três, tenho três como jornalista aqui nos Estados Unidos, onde vivo há 14 anos, fiz mestrado em relações internacionais na Columbia University e sempre trabalhei na iniciativa privada sem indicações de ninguém. Galvão, Galvão, sentiu. Você acha que eu vou responder sério para ele? Ele se sentiu. O que a gente faz? Faz meme. Nossa. Nossa, Guga Chakra. Você acha que eu vou falar para ele, me formei na FRJ, sou advogado, fiz concurso na Polícia Federal, morei na fronteira com a Bolívia, terminando a pós-graduação? Aqui, gente, esse... Isso foi o que? Foi um evento? Foi um stand-up? O que foi? Foi um evento conservador, dito conservador, que foi feito em São Paulo e... Ah, com o dinheiro do PSL. Com o dinheiro do PSL. eu acho que tinha que estar isso bem publicizado. Por que que esse... Eu mostrei esse vídeo para vocês? Claro que esse meme com o Guga Chakra é um meme bobo, né? É uma provocaçãozinha. Mas o modus operandi é exatamente esse. E aí, os níveis de agressão vão aumentando a depender de quem são as vítimas do momento. E tem até essas palavras de ordem, né? O sentiu Galvão, o farmeme e tal, aquela coisa. O Julián, lemos, que foi fiel escudeiro do presidente Bolsonaro no Nordeste, quando ninguém queria estender a mão para o presidente, né? Andou com ele pelo Nordeste, foi... Foi na minha casa com o presidente para me convidarem para disputar uma eleição. Isso está gravado. Eu tenho isso gravado. Foi na minha casa, tomaram um café na minha casa, o presidente ainda, um candidato não muito viável. E hoje, achincalhado por nada. Eu acho que é porque ele discordou do Carlos por alguma coisa e começou a confusão. Basta discordar. Achincalhado. Isso aqui foi um ataque coordenado contra o Julián. Pelo mesmo grupo, tá? Gabinete do ódio, tal, nananana. E aí, qualquer pessoa que eventualmente discorde entra como inimigo da milícia. Então agora, por exemplo, Daiane Pimentel atacada ali. Professora, conte-nos o segredo mágico do seu marido, morador da Feira de Santana, que após sua eleição virou secretário. Vendeu a legenda do PSL em Salvador, em Feira? Ou a C.M. Neto sempre gostou de vocês? Essa é a sua nova política? Atacando a professora Daiane, que também da Bahia, do Nordeste, fez campanha como mulher. Nós sabemos como não foi fácil quando começamos como mulher fazer campanha. O quanto nós ouvíamos não voto, nesse homem eu não voto. E a gente foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando, achincalhada pelo Eduardo Bolsonaro. Por quê? Por nada. Por nada. A resposta é por nada. Por nada. Talvez a resposta ali, deputada, fosse porque meu marido tem competência. Pode dar uma olhada no que ele está fazendo na administração dele. Olha o currículo. e tenho boas relações com a política diferente de vocês, que tem destruído pontes no Congresso Nacional. E não fritar hambúrguer. Mas imagina a Palmirinha, tem que ser embaixadora do mundo, então. Deputada, se me permite, presidente, só um minutinho, só um minuto. Só um minuto. Está escrito, vai falar. Sim, sim, só queria lembrar que o Julián, todas as vezes que o presidente foi a Paraíba, ficou hospedado na casa do Julián e não foi uma vez só não. Foram cinco vezes. Continue, nobre deputada. Ali tem... Volta um pouquinho, por favor. Ali foi quando eu dei uma declaração, né, dizendo publicamente o que eu já dizia para o presidente, né, assim, as pessoas acham que pontos de tensão acontecem agora. Não, eu sempre tive uma relação franca com o presidente para dizer para ele quando ele estava errado na minha avaliação, eu tenho isso tudo, até as reuniões, depois eu mandava uma ata para ele, conforme a reunião, conversamos isso, isso e isso, até para ele que pudesse ler e refletir. Então, eu dizia muitas vezes a ele, não faça dessa forma, presidente, não se deixam aliados pelo meio do caminho, não traia seus aliados de primeira hora, porque o recado que se passa para o Congresso, onde nós, e eu liderava o Congresso, precisamos de aliados, é muito ruim. Então, nós temos vários diálogos nisso e eu, por óbvio, por ser uma coisa privada, eu não vou mostrar, mas está à disposição, não vou apresentar aqui. Então, Julián, achincalhado da vez, pode ir. Os ataques coordenados aí do nosso baralho. Gabinete do ódio, de novo. Vejam que interessante que eles têm uma tabela, eles têm uma tabela para que cada dia um produza o meme ou a frase ou a hashtag para destruir alguma reputação. Então, eles vão escolhendo ali, cada perfil com o seu dia, para fazer esses ataques coordenados. Olha lá, quem é hoje? Vou postar daqui a pouco. Aí lá, posto o meu hoje, está diferente, mudou, coloquei o novo também, putz, é mesmo, é seu, bolsofeios. Aí, ali é um meme, eles começaram, eles trabalham muito com narrativa, assim, a construção de uma narrativa, mentirosa, esse gabinete do ódio, mas eles vão construindo a narrativa. Então, todo mundo sabe que eu fiz campanha para o presidente e também ajudei o Dória em São Paulo. Por óbvio, era uma candidatura mais alinhada à direita, eu sou de direita, e tinha uma candidatura mais alinhada à esquerda, uma questão ideológica. ajudei o João Dória em São Paulo. Com a autorização do presidente, tá? A autorização do presidente, está no meu celular, vai de cabeça, vai de cabeça. Eu não vou me meter porque vai que o outro ganha, mas vai de cabeça, tá? Então, logo que a campanha passou, eles começaram a pegar fotos minhas, antigas, por exemplo, essa foto aqui que eu estou com o João Dória, foi de uma entrevista que eu fiz com ele. Eu entrevistei zilhões de pessoas da esquerda, da direita, do centro, gente da política, gente da economia, né? Os meus programas na Veja, mesmo no meu canal do YouTube, né? Então, e pegaram uma foto minha com um presidente recente da campanha, do segundo turno, eu já tinha sido eleita ali, se eu não me engano, eu estava ajudando ele. Não me lembro se foi primeiro ou segundo turno, mas é uma foto recente. E aí colocaram como um contraponto. Como que esta Joyce está do lado do Dória e contra o Bolsonaro? É uma loucura isso. É uma loucura. Pega uma imagem antiga para tentar construir a narrativa de traidora. É uma tentativa de narrativa. Então, eles vão, eles vão, eles vão mais um pouquinho, até que passa da linha, do que minimamente respeitável. E aí eles vão diretamente para a agressão, para o crime mesmo, propriamente dito. O crime virtual. Então, esse é o modelo que eles estão combinando no gabinete do ódio, como é que vão me sacanhar em todos os lugares. E as pessoas, imagina se as pessoas vão ter a informação do que acontece no meio da política. Elas não sabem. Elas recebem um negócio desse no WhatsApp. Às vezes me encaminham, Joyce, isso é verdade. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Olha aí, a foto é antiga. E por que que alguém, por que que eu ser amiga do João Dória significa atrair o Bolsonaro? É uma estupidez, é uma idiotice isso. Mas é assim que eles trabalham. Dessa forma. Pode passar. Esses perfis todos, tá? Eu vou entregar para a CPI todos esses perfis lá atrás com o calendário para que, por óbvio, a gente possa chegar aos responsáveis por cada perfil. ó, outro de novo, ó, Juliã de novo. Juliã, coitada, esse você apanhou. Ah lá, ó. Temos que pegar pesado com os traidores, o grupo do ódio. O Snapnaro falando, tá? Aí o Bolsofeios, amanhã é o Juliã, tá na tabela. Você também já foi ao, viu, frota? Aí o Snapnaro, canalha, sim, viralizar, tal. E ali tem uma lista, vocês estão vendo? Aquela lista, tá ruim a imagem, mas de pertinho vocês conseguem ver. Ali tem uma lista. Quem vai ser atacado que dia? Eu tô no número 25 na lista de ataques. Então, ali tem de tudo. Tem parlamentar, tem político, governador, ministro, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, né? O Rodrigo passou por uma campanha super pesada de difamação também. Fazendo imagens pornográficas. É um modo desoperante, como fizeram comigo, tá? E aí ali a orientação, ó. Apague as fotos em redes sociais com os traidores ou potencial traidores. Aí isso é repassado pra todo mundo e o mutirão é feito. Pode passar. É bom lembrar que eles, depois de fazer isso, distribuem pros multiplicadores pelo WhatsApp, tá? E aí a coisa fica sem controle. Sem controle nenhum. Depois daquela orientação pra me atacar, eles começaram a fazer essas montagens. E tem coisas muito mais pesadas, tá, gente? Mas eu acho que todo mundo já viu, então, assim, colocando o meu rosto num corpo de prostituta, em cenas de orgia, que coisas que foram parar no telefone do meu filho. Que foi o que me motivou a, de fato, entrar nessa investigação. Porque não dá. Assim, passou de todos os limites do bom senso. A liberdade de expressão, ela tem um caminho, mas a linha tênue, que deveria ser uma linha tênue pra separar a liberdade de expressão das agressões criminosas, não é linha tênue mais, é um abismo. É um abismo. Então, as agressões acabam sendo, enquadra-se pra esse grupo na liberdade de expressão, mas a gente sabe que não é liberdade de expressão. E ali, eles combinam, tá? Tem os prints deles combinando. Me permita só perguntar qual a idade dos seus filhos? Onze. O que recebeu, onze. E a menina tem dezenove. Ali, eles combinam como fazer. Aí, eles peguem a Joyce, montem um meme com ela o mais gorda possível, escrache, bota a roupa de prostituta, então, eles combinam como fazer e disparam os memes. Pode passar. Olha lá. Essa hashtag me ofendendo, no dia que eu deixei a liderança, eu fui comunicada pela internet, mas eu já sabia porque o senador Eduardo Gomes, muito gentil, tinha conversado comigo e ele foi o lord nessa história. Me disse, olha, minha amiga, o que você acha? Eu falei, vai com fé. Vai porque era alguém que me ajudava muito, inclusive, na liderança do governo, no Congresso, no Senado, como um todo. Ele tinha me avisado. Essa hashtag, numa tarde de sábado, em que a atividade é muito baixinha na internet, essa hashtag, foram 30 mil interações, a gente tem esse dado aí. Volta lá. Vocês estão vendo lá o hashtag, deixe de seguir a pepa pelos parlamentares. 32 mil interações, aqui, 32 mil interações num sábado à tarde, nessa campanha que foi feita para tentar me esculhambar. E aí tem os de sempre, né, gente? Vocês já vão ver a participação do Douglas Garcia e do Gil Diniz. Isso merece uma boa operação da polícia. Vocês vão ver a participação deles. Então, eles fazem esses ataques e a coisa vai crescendo. Eu, inclusive, levei o deputado ao Conselho de Ética porque há limites, né? Se a gente não aplicar a legislação, isso aqui vai virar uma anarquia, uma terra sem lei. Pode passar. Oi? Volta lá. Aonde? Ah, não. Não é 17 de outubro. É outubro de 2019, agora. Ah, mas nós temos o print dele. É. Nós temos o print disso. Isso, inclusive, foi na rede social de uma parlamentar. Pode passar. Vamos lá. de novo aqui, ó. Como é que eles agem? Dudu Guimarães, assessor do Eduardo Bolsonaro. Tá? Tá lá na função do secretário parlamentar. Tá? Organizando esses ataques. A narrativa, né? Pra construir uma imagem de ligação. Ali coloca o Frota. Eu tô bem ali. Você tá novinho, né, Frota? Aí, volta, volta. O Frota, eu e o João Dória com... Pé de palhaço e tal. Volta. Volta, por favor. Deixa aí. Não mexe. Não mexe aí. A gente já vai ouvir um áudio ali. E aí, gente, começa... O que eu quero mostrar pra vocês é que começa assim. Começa com essa narrativa e vai aumentando o tom. E vai aumentando o tom. Bom, o Bolso Feios é do Dudu e tem um áudio dele quando parte do grupo disse, olha, acho que a gente tem que conversar, compor, se precisa de votos, tal, e aí ele orienta. Conseguem colocar o áudio? Também do gabinete do ódio. Olha lá, olha as fakes ali, volta. Vê se consegue tocar o áudio. O áudio é importante. Consegue ou não consegue? Então, enquanto eu acho o áudio aí, eu vou passando pra vocês. Vamos ver aí. Vai ficar passando a mão na cabeça de vagabundo? A gente nunca precisou disso, porra. A gente tá sozinho desde 2005. Sozinho nessa porra. Agora vai ficar passando a mão de vagabundo? Ah, vamos conversar. Conversar de coerrola, rapaz. Que agora abaixar a cabeça pra esses caras? vamos conversar, chegar numa... O que é que é acordo? Você acha que alguém mais acredita neles? Você acha que o nosso público acredita neles? Você imagina o nosso público agora vendo uma foto do presidente, tirando foto do Júlio, do Heitor, da Daiane Pimentel, né, porra, Nicolete. Imagina, o nosso público vendo isso. vai chamar a gente de que, porra? Ah, porra, dê certa atenção, caralho. Esse é só um exemplo, tá? É o Dudu Guimarães, é o Dudu Guimarães, é. Tá? Que dentro do grupo do ódio vai passando as orientações e inclusive, né, pra que haja um afastamento dessas pessoas que tanto ajudaram e continuam ajudando o Brasil, né, ele nomina ali Nicolete, até com um jeito meio de desdém, são pessoas que têm votos, chegaram aqui democraticamente e ajudam o país, né, votando por aquilo que é bom para o país. Aí, começam, como eu falei pra vocês, como vai aumentando, né, a graduação. Passa pra próxima, ó, ali. Joyce é acusada de usar dinheiro público para financiar ataques aos filhos do Bolsonaro. Piada, né? Volta, volta, pode voltar, o senador pediu, por favor. Isso aqui, por favor, estou vendo você, Randolph, olhando para o meu choro, com o senador Randolph. Foi. Senador Randolph. Senador Randolph. E aí, o nome da Rádio, foi feio. Bolsa Feios, Dudu Guimarães. Bolsa Feios. É esse aí, ó. É ele. Tá? Aí, começa na narrativa e acaba lá, Joyce é acusada de dinheiro público. E olha o tipo de perfil que posta. Tá? Isso são coisas assim, tem lá um site, Clique Cozinha. O que tem a ver Clique Cozinha com política? Mas eles usam para disseminar as informações falsas. Aí eles usam esses sites laranjas, posso chamar isso? Site laranja? Esse jornal 316. São esses perfis. Aí, olha, veja lá que esse tal Tiago dos Santos já mudou a página dele para a Aliança pelo Brasil. E alguns já estão usando até o símbolo. Então, eles estão todos interligados. E, ao mesmo tempo, que se detona aqueles que se consideram inimigos, ficam jogando para cima aqueles que consideram amigos. hoje, né? Então, quando aconteceu a questão do pedido de suspensão do Eduardo, eles, ah, com que moral? Você vai lá, aquele moço lá é um grupo de apoio também a essa tropa aí e a documentação está à disposição de vocês. Esse grupo de apoio é do Sul. Vocês veem que tem coisa do Nordeste, do Sul, de São Paulo, é no Brasil inteiro. Não é uma coisa pontual, tá? É no Brasil inteiro. Então, aqui tem prints de gente do Brasil inteiro trabalhando interligada. vai lá. Algumas das pessoas que fazem parte aí da 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 Esculhambação, né? Olha lá. Está vendo aquele perfil lá? Pátria amada. Já mudou, já mudou o símbolo lá também para Aliança. Olha lá. E ali, o de novo, os memes, o do Rodrigo. Eu peguei até uns mais leves porque não quis escandalizar, tá, gente? Tem coisa que vocês já viram. Enfim, até para não expor mais as pessoas. Pode passar. Todos aqueles que, eventualmente, discordaram de alguma coisa. Olha lá. Snap Naro, também de assessor. Essa montagem do delegado Valdir. sempre para tentar deixar a imagem cada vez mais pesada. Pode passar. O Pavão Misterioso. Isso aqui é um vídeo que ele postou, por óbvio que também está sendo acionado, de uma porca andando, né? Deputada é flagrada deixando a alerança do governo. Então, de novo, a intensidade. Começa com, a pepinha, não sei o que, de criancinha. Aí vai aumentando a intensidade. Daqui a pouco é porca, xingam de todos os nomes. Vocês entendem? É uma crescente. É uma crescente. Vão acostumando e vão atacando. O Pavão Misterioso tem vários perfis, até porque conforme vão tirando do ar ou conforme fazem alguma coisa mais pesada, eles usam outros perfis. Tá? Vamos lá? A vossa excelência pode explicar por que o nome do Luiz Felipe foi citado ali? Por favor. Porque a senhora coloca ali sobre o Luiz Felipe como se ele tivesse alguma coisa a ver com o nome Acorda Brasil. Coincidentemente, o Luiz Felipe é o Príncipe. Porque Acorda Brasil é um nome que nunca é utilizado para nada, né? Entendi. O Príncipe está lá e coincidentemente está no fundo do Pavão Misterioso também, Acorda Brasil. Eu só quis mostrar a coincidência. Muita coincidência. É coincidência. É coincidência. Vamos lá, gente. Esse mocho aí já se mostrou, né? Porque ele foi citado. Não, sou eu, sou eu. Esse mocho é um assessor do Bolsonéas ligado a uma deputada estadual, o Leonardo Rodrigues, do Rio de Janeiro, que é a estadual, ela se define a estadual do Bolsonaro e faz parte do grupo do Gabinete do Ódio. Tá? Dinheiro público, pago para essa gente fazer esse tipo de ataque. Tá vendo lá? Eles pegam coisa assim, tipo, pegam uma foto do Witzel conversando com o Dória. Aí transformam isso como se fosse um escândalo. Maia, traidor da pátria. Sobe a hashtag, Maia, traidor da pátria. Pode passar. aqui alguns dos perfis também, para vocês verem. Aquele anterior... Presidente, eu queria terminar a explanação porque... quando eu estou falando, quando eu estou falando, eu estou me perguntando por... Ah, entendi, quando eu pergunto, entendi, quando eu alguma pergunta que posso ofender, ela não responde, entendi. deletaram o grupo do ódio. Mas o Instagram grava tudo na nuvem. Só para avisar. Continua adaptado. Eu vou continuar. Deletaram. Mas não preocupa não, que o Instagram guarda tudo na nuvem. E a gente já fez os pedidos também. Tá? Fica bem... Vamos lá. Ali, gente, você vê o Nando Moura. O Nando é outro que ajudou muito, fez campanha, se expôs, não é candidato, nunca foi candidato a nada, nem gosta de nada ligado à política. Foi esculhambado porque fez uma crítica ou outra, virou inimigo da nação. Então virou Judas. E aí eles, todos de novo, de maneira coordenada. O Kim Kataguiri, e assim vai. Pode passar. Sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Tá? O ódio do bem. Ali tweetando a perda de seguidores na campanha que eles fizeram. O Rodrigo Maia, ali o... O ódio do bem. Depois do pichuleco vem o nho-nho-leco, né? Que é uma maneira de achincalhar as pessoas, né? Vice-presidente Hamilton Mourão recebe título de cidadania piauiense em Teresina ataques ao Mourão. O Mourão foi uma das pessoas que mais foi atacada dentro do governo. Vocês se lembram. Então, o... O Santos Cruz foi, o Bebiano foi, o Mourão como vice-presidente da República foi. Então, tentaram de todas as formas denegrir a imagem do vice-presidente da República. que é um homem correto. Eu não conheço nada que o desabone, né? Absolutamente nada, né? Aqui, também a perícia, tá? Tá sendo feita em cima desses prints. E o alvo da vez, orientado pelo ódio do bem aí, é a Lava Jato. E ali fica bem claro, ó. É importante que travem a Lava Jato nesse momento. Outra coisa, Deltan deve cair da Lava Jato. Certamente, o Augusto Aras assumirá a PGR. Como também o Mendonça assumirá o STM. lá embaixo, tem com o blindário Flávio, né? Ele tá falando do Toffoli, o print é longo, vocês podem depois ler à vontade. Lembrando que Moro não é um cara malvado, mas é um progressista louco por poder. Houve um processo de fritura aí do Sérgio Moro. não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É, aqui o... Deixa eu dar o... Vamos deixar a deputada concluir. Põe vossas excelências terão tempo suficiente para fazer as perguntas. Vamos lá. aqui tem um levantamento dos ataques virtuais com o Mourão. Ó. Ó. Vice-presidente da República. Tá aqui. A mobilização, como é que acontece, envolvendo alguns movimentos. Vamos no movimento conservador. Pode... Pode soltar. Tá bom. Tá um pouquinho lenta aí a internet, né? Vocês vejam que esse movimento é recente, ó. Foi criado oficialmente... Pode trazer mais um café? Em 15 de dezembro de 2018. Vocês vão entender quem são essas pessoas que estão aí. Edson Salomão, Douglas Garcia e esse Jorge Luiz Saldanha, que são os fundadores do movimento conservador. Se não conseguir o vídeo, passa pra frente. Depois a gente passa... Finalizando aqui com o Edson Salomão, eu tava pensando num movimento pra tentar inaugurar o movimento e começar a percorrer o Brasil e eu pensei logo num movimento conservador. Um excelente, um excelente nome. Vamos lá. Vocês viram a ata, né? Ali, da fundação do movimento. O Edson Salomão, o Edson Salomão, presidente, o Douglas Garcia, vice-presidente e o Jorge, segundo vice-presidente. Aí, ele faz uma graça ali e tal, porque começou aquela coisa de falar muito em milícia virtual, faz um tuitezinho bobo, passa pra frente. e aí começa a coisa a ficar um pouco mais pesada. Essas imagens aí, uma boa parte faz parte desse grupo de ataques, tá? Aí passa lá, Joyce Canaglia, paga a militância virtual e acusa Bolsonaro de fazê-la. Então, assim, é um negócio maluco. É um negócio maluco. Assim, eles tiram as coisas da cartola e vão passando pra frente. Aí ali, ó, atenção milícia digital, operação Pepa Pig ativar. Repito, Pepa Pig ativar. E aí coloca lá, ó, a porca foi pro brejo e aí eles começam a intensificar as ofensas. Pode passar. E as vítimas todas, né? Sempre, né? O Ted Martins também já está acionado. Estou comunicando ele. Ted, você está acionado. E não adianta apagar as coisas porque a gente já conseguiu a preservação. Pode passar. Os haters também estão aparecendo. O pessoalzinho da milícia está aí, digital? Não? Os milicianinhos digitais. Pode ficar aí, tá, gente? Pode ficar aí. Aí eu coloquei só algumas, alguns exemplos pra vocês. Olha lá, o Eduardo detonando bozela, né? E aí começam os ataques. Faz um primeiro, aí vem todo mundo atacando. Vem todo mundo atacando, né? Tentam transformar a vida da criatura no inferno. Felipe Moura Brasil, que é um dos poucos jornalistas que assumiu que estava do lado do governo e aquela coisa toda. Eu já tive até algumas diferenças com o Felipe, trabalhei com ele, mas não dá pra dizer que ele não ajudou o governo. Ele ajudou na campanha e muito. Hoje está sendo escrachado. Também fez um questionamento bobo lá. Danilo Gentili, a mesma coisa, né? E os rostos ali, né? O Heitor Freire, também alvo terrível dessa milícia. Lá em cima pegaram uma imagem, era o Bolsonaro, acho que chutando um pichuleco, uma coisa assim. E colocaram ali a imagem da Pepa. Enfim, vai passando. Narrativa sendo construída. Olha lá, ó. Rodrigo Maia, né? Sempre as fotos são as piores, né? Porque também a imagem diz muita coisa. Ali, ó. Joyce se alinha PSOL e PSB contra os interesses dos militares. Que louco! E assim, as pessoas não checam. Elas vão passando pra frente. Aí eu tive que botar um carimbo de fake lá, né? Pode passar. Gil Diniz. Fiel escudeiro. Foi assessor do clã aí. E hoje é deputado estadual, né? Quem é a Gil Diniz? É o menino que está acusado de rachadinha. É o modus operandi, né? Já está acusado. Já está denunciado. Não é? Rachadinha. É. Esse é o moço do meio, de camisa azul. Pode passar. O deputado do PSL montou um central de dossiês e ataques apócrifos na Assembleia Legislativa. Ali tem alguns prints, tá? Ele sabe que é crime o que está fazendo. Porque tem dinheiro público. É improbidade? Não pode. Então, ele orienta, ó. Nada que identifique que saiu do nosso gabinete. Então, a gente não está falando de alguém que faz alguma coisa sem dolo. Não, eu não sei. A pessoa pode ser ignorante. Eu não sei. Não sei que não pode fazer. Então, por ignorância, a pessoa faz. Mas isso, isso mostra que não há ignorância. Ele sabe o que está fazendo. E ali começa, ó. Está vendo? Aquela nota que foi o Eduardo que publicou e aí todo mundo atacando. Que foi no dia que eu saí da liderança. Tá? Bivar e Bozela covardes. Os ataques se intensificam. Pode passar. Por ano, quase um milhão e quatrocentos mil reais de dinheiro público para essa turma atacar pessoas. Dinheiro público. Está aí a remuneração. Quem quiser, portal da transparência. Tudo que eu estou falando. Todos de direita São Paulo, atual conservador. Olha lá. Edson Salomão. Remuneração. 24 mil. Está bem pago para fazer meme e atacar pessoas. Né? Está no gabinete do deputado Douglas Garcia. Né? Olha lá. Edson Salomão. Coordenando um dos ataques. Né? Ali, coordenando também ataques contra o Valdir, o Heitor, a Daiane, enfim. Pode passar. E tudo assessor de gabinete. A gente tem mais gente. Vamos ver. É... O Jorge Saldanha. Alexandre Frota. Também no deputado, no Douglas Garcia. O Douglas é uma célula importante nisso aí. Né? E os dados mostram isso. Remuneração. 18 mil 204 reais. Tá? Olha lá o horário da postagem. 1 e 19 da tarde. 10 e 32 da manhã. Tá? Então não dá para dizer que foi o horário aqui, que eu estava em casa descansando. Não. Pode passar. Próximo. Alexandre da Silva. Também do movimento conservador. Também fez parte dos ataques. Olha de novo a construção da narrativa. Né? Pegam fotos. Cliques, assim. Né? Eu fui cumprimentar o David. David, meu amigo, todo mundo sabe. Pegam aquela foto para passar uma imagem, né? Sempre de denegrir a reputação. Né? É... Quase 10 mil reais. Pode passar para frente. Correto. Tá lá. Tá lá. André Petros, também. Movimento conservador. Quase 10 mil reais. Ali o Bivar e o Valdir sendo achincalhados, absolutamente achincalhados. Aquela imagem que fizeram das hiendas, vocês se lembram, tinha até um STF no meio. E aí, por conta, né? De dar um estresse maior entre os poderes, o Carlos se desculpou, né? De ter postado o vídeo. O próprio presidente passou esse vídeo para frente. Pronto. Definitivo. Ela mostrou quem sempre foi. Uma roliça canalha infiltrada. De novo. Foram construindo a narrativa, construindo a narrativa, construindo a narrativa, né? E está lá a fotinho dos moços. Pode passar. Mais um. Olha quanto dinheiro público tem aí, hein? Movimento conservador. Douglas Garcia. Mesma coisa. Mesmo modos operandi, os mesmos ataques de sempre. Tá? Pode passar. mais um. De landantas. R$ 7.338,00. Dinheiro público para atacar. Tá? Vocês vejam que esse assessor foi post... Ele postou de Sorocaba. É até interessante saber o que ele estava fazendo em Sorocaba, né? Ele é assessor do Douglas Garcia na capital paulista. Ali de novo, né? Dória, Frota, Joyce, né? Daqui a pouco chegam mais gente, né? Outros serão incluídos na lista. Pode passar. Mais um. Jonathan Valencio. Tá? Olha lá o horário. 2h14. Olha lá o horário. 16h09. Tá? Sempre os ataques. Né? Aquela... Essa foto é uma montagem do Waldir, por óbvio, né? Fizeram uma montagem para arranhar a imagem, ridicularizar. Eles gostam muito de fazer isso. Pode passar. Mais uma. Lília Angular. Tá? Pode passar. Gerencia o movimento conservador. Tá, gente? Pode passar. Lucas Reis. Mais um. Quase R$ 12 mil. Tá? Olha lá a postagem. Né? Oi? O gabinete inteiro. Pode passar. Olha a incitação ao crime de terrorismo ali, né? O povo explodindo ali o PSL. Maicon Tropiano. Remuneração. Quase R$ 7 mil. Tá ali, ó. Fazendo uma jogada com um daqueles perfis. Left Dex. São sempre os mesmos. Pode passar. Matheus Galdino. Movimento conservador. Quase R$ 7 mil. A mesma imagem. Essa imagem vocês devem ter visto na internet. Né? O pão. Não para de crescer. Pão. Partido dos Amigos da Onça. E aí eles vão colocando. Né? É. É. Inseriram o Felipe Francisquine ali. O Lobão, que nos ajudou muito na campanha. Foi muito correto durante a campanha conosco. Mas hoje também está sendo achincalhado. Ali também ridicularizando o Rodrigo Maia nesse modo desoperante. Pode passar. É. Com dinheiro público, né? E dividindo por dois. É. Aí eu quero voltar aqui nas consequências desse crime. Né? Em duas postagens eu fui chamada de prostituta, drogada e débil. prostituta, drogada eu fico pensando assim que essa a criatividade dessa gente é grande, né? E vocês estão vendo que é sempre sempre sitezinhos. Esse serei é deboche é é é um perfil inclusive que de vez em quando ataca gente ligada a a nós, né? Ao presidente e tal. Então eles pegam uma informação que foi criada por aliados e espalham isso para a oposição. Aí ninguém segura mais. Ou para quem nos ataca a oposição que eu estou dizendo virtual, não estou falando de questão partidária, tá gente? Major Olímpio também ali foi tá, tá no esse também foi bastante esculhambado pode passar. Aí alguns algumas alguns dos ataques mais a reputações aí pode passar. Algumas consequências reais eu acho que é bom lembrar que fake news não é piadinha liberdade de expressão piadinha aquela zoadinha isso é uma coisa fake news é outra coisa é crime e tem consequência mulher espancada após fake news em rede social morre no Guarujá né por isso investiga grupos suspeitos de incitar suicídio de jovens no Brasil como as fakes levaram povoada a linchar e queimar dois homens inocentes então a gente tá falando de coisas que tem consequências né pode passar hoje né o que esses grupos ligados a esses movimentos é alguns manifestantes e até organizadores aqui do movimento conservador movimento Brasil conservador movimento conservador também do avanço tentaram impedir o nosso trabalho colocando a mão na frente da câmera chutando o nosso cinegrafista Gabriel Raul e também outros integrantes da imprensa outros veículos de imprensa que tentavam fazer essa cobertura da manifestação realmente uma situação bastante lamentável mas a gente continua aqui fazendo o nosso trabalho tentando levar pra vocês mostrando o que tá acontecendo e é engraçado que o repórter ali da Jovem Pan sofreu a mesma coisa no movimento que foi feito da esquerda e que nós e eu digo nós porque eu tava ali do lado nós tanto criticamos naquela época dizendo olha respeita a liberdade de expressão os movimentos de esquerda não podem agredir pessoas agora os movimentos que se dizem de direita fazem exatamente a mesma coisa que criticavam essas referências sapão isentão eles criam pra pegar a narrativa pode colocar lá aí galera presta atenção nesse vídeo olha só como é que a gente tá aqui vamos pegar o sapão aí o como é que é vamos pegar o sapão e aí Alicard e os isentão também e aí Pedro olha a camisa bora rapaziada mais uma parte Jorge Jorge Joel quem mais outro advogado lá Lucas também advogado o André Jorge Jorge Joel Estel André Pedro Zó fica no que apê eu acho que hoje eu acho que hoje vai dar ruim pra nós tá vem aqui Gilmar ó Gilmar falta sua cara que ainda dá tapa na sua ah tá aqui cadê você aqui ó sequestrame vou jogar dentro e aí e aí meninos tem algum recadinho pra deixar aqui viram aí ó galera daqui a pouco duas horas em frente ao parque Vicentino Aranha Vicentino Aranha vocês estão todos convidados é interessante notar que tem um menor uma criança ali junto com o grupo e por óbvio a gente borrou a imagem da criança pra proteger o que aquelas figuras não fizeram tá usando é interessante encaminhar um ofício ao STF porque vejam de novo crítica é uma coisa talvez eu tenha sido uma das maiores críticas do ministro Gilmar Mendes muitas vezes fiz críticas né e agora isso isso não é uma crítica né isso é uma clara ameaça uma incitação ao crime né e um crime propriamente dito aqui algumas das pessoas que entraram na lista isso extrapola todos os limites deputada é lamentável o STP precisa se rapidamente se movimentar em relação a esse assunto isso é muito grave é não sei deputada eu tô já tô quase concluindo gente eu peço até desculpa aí pela não pode ficar aqui até amanhã tá bom mas é que como é técnico eu quero mostrar pra vocês né e aqui algumas das pessoas que foram consideradas os principais traidores da república do presidente e tal vai entrando na lista a lista já tá maior essa semana já entraram mais algumas pessoas né o Olavo sempre botando uma pilha né o André Guedes o André Guedes o André Guedes tá ali né também na lista pode passar e aqui tem tá escrito ali mais de 100 páginas são 174 páginas que foram autenticadas por um perito estão assinadas um dos maiores no Brasil sobre esse assunto e por que que esse material foi encaminhado para a perícia justamente pra não correr o risco de haver montagens né de que possam desvirtuar esse material e porque obviamente muita coisa já foi apagada não é que vai ser muita coisa já foi apagada mas está resguardado pela perícia técnica né então todo esse material também vai ser entregue pra vocês com a confirmação de que cada um desses prints é verdadeiro assinado por uma perícia técnica pode passar e aí o que que eu sugiro né aqui a CPI lamentavelmente eu não sou membro mas nós encaminhamos aqui ao Twitter as informações todas do Murilo Defante ao Facebook também e ao Twitter de toda essa tropa também a empresa Twitter Brasil com as informações né desses dois perfis o Left Dex e Ódio do Bem Twitter e Facebook encaminhamento pra que apresente as informações de toda essa tropa aí né sendo usada usando dinheiro público pra atacar pessoas pode passar e aqui é essa imagem é uma das que mais assim dói no meu coração porque todos que estão aqui direita esquerda centro sabem o quanto eu trabalhei pela eleição do presidente essa imagem aqui foi disseminada acho que até pela deputada Bia Kicis quem olha o meu histórico e vê desde quando eu estou nas ruas lutando contra a corrupção muito antes de Bolsonaro ou de qualquer pessoa né e olha isso aqui olha aqui a lista delegado Valdir Joyce Felipe Olímpio Daiane Heitor Juliã delegado Pablo Júnior Daniel Marcelo Freitas Coronel Tadeu é sério é sério isso que alguém acredita e se mina uma coisa dessa famoso fogo amigo é não é muito mais do que isso porque aqui aqui quando mostra a imagem do nosso presidente da república uma facada essa imagem aqui nos compara a um homem que tentou matar uma pessoa exatamente nos compara a um homem que tentou matar uma pessoa que hoje é presidente não fui eu que disseminei essa imagem viu deputada Joyce Hassmann essa imagem com esses nomes eu não disseminei isso é fake news não não eu falei talvez Bia não ensurdeça mas eu tenho uma imagem sua mas nesse talvez eu tenho uma imagem sua nesse talvez com meu nome e com uma imagem com a facada mas é bem diferente vamos seguir deputada não 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 eu tô bem diferente e eu já quero esclarecer que as pessoas estão assistindo aí fica esse talvez lança na dúvida não fui eu essa imagem você disseminou tem uma imagem com a facada do Bolsonaro você disseminou tá no seu twitter então você apagou mas eu tenho o print então você apagou não apaguei não é essa imagem posso concluir depois vem pedir culpa a pior facada eu gostaria a pior facada de todas a pior facada de todas senhores parlamentares vamos aguardar o final da exposição da nobre deputada e vossa excelência terá um tempo para questioná-la então eu quero eu quero só que vocês prestem atenção nessa imagem e nessa imagem pode passar isso foi o que nós fizemos para ajudar a eleger o presidente isso foi o que nós fizemos em todo o Brasil eu não fiz campanha só em São Paulo eu rodei esse Brasil fazendo campanha para um homem chamado Jair Messias Bolsonaro eu não sei se o presidente tem consciência do tamanho da loucura que esse gabinete do ódio e eu mostrei para vocês aqui produz eu não sei eu quero crer que não agora é preciso colocar um freio nisso porque são pessoas olha lá são pessoas que foram para as ruas são pessoas que defenderam essa bandeira nós prometemos ao Brasil um país decente mais justo um país liberal de verdade conservador nos costumes então há uma trajetória de pessoas que ajudaram e que hoje há toda uma construção de destruição de imagem para quê? por quê? então senhores eu acho que nós que nos elegemos com essa bandeira de realmente ajudar o Brasil nós temos muito trabalho pela frente nós temos que entregar ao país o que nós prometemos porque nós não entregamos eu 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 me dói no coração é quando eu vejo que confunde-se nacionalismo militarismo com liberalismo confunde-se ser conservador com ser reacionário são coisas diferentes liberal é liberal nacionalista militarista é outra coisa conservador é uma coisa reacionário é outra coisa então está tudo sendo misturado e pessoas né que tem lutado e tem um histórico de luta pelo Brasil lamentavelmente são achincalhados agora vocês imaginem se eu não tivesse uma história vocês imaginem se eu não tivesse o tamanho das redes que eu tenho se as pessoas não me conhecessem pela minha história quantas pessoas já passaram por isso e não tiveram musculatura para reagir para poder pelo menos se defender no espaço para dizer ei está errado é mentira isso é mentira eu sempre ajudei eu estou aqui do lado então isso é muito é grave mas é triste é grave mas é triste é de causar tristeza de ver essas pessoas todas que estão se passando estão tentando colar a faixa de traidores nessas pessoas que são pessoas que pegaram essa campanha o presidente e os próprios filhos pela mão para ajudar para trabalhar prossegue adaptado não senhores concluindo adaptado eu só quero eu só quero concluindo adaptado quero só agradecer a paciência de todos as sugestões de requerimento estão aí eu já pedi isso imagino que isso seja algo que interesse a todos a aprovação desse requerimento até porque como eu falei houve algumas contestações eu acho que a verdade interessa a todos então imagino que quem quer comprovar a verdade vote pela aprovação desses requerimentos para que nós possamos botar um ponto final nessa questão do gabinete do ódio e do dinheiro público sendo usado para isso e para que nós possamos de fato nos concentrar no que interessa que é tocar o Brasil para frente muito obrigada vamos dar sequência a nossa reunião convido agora para fazer uso da palavra para os seus questionamentos a nobre relatora deputada Lites da Mata deputada Joyce eu queria em primeiro lugar solicitar que a senhora confirme que ponha à disposição da CPMI toda a documentação que aqui apresentou além de outros documentos que a senhora disse que tem no seu celular a prints outros pudesse colocar mesmo que não tendo publicamente colocado aqui pudesse colocar à disposição da CPMI para aquilo que considerar que tem que ser sob sigilo sob sigilo ficará como outro processo que nós temos aqui em sigilo eu só peço deputada a preservação de conversas privadas com o presidente pelo respeito a instituição presidência da república a instituição mas todo o documento que eu tenho e todo o resto que eu tiver será entregue de bom grado porque é um trabalho que foi feito bastante minucioso toda a conversa com o presidente pode ser colocada sob sigilo decisão dessa CPMI o presidente dessa comissão assim determina é a partir daqui nós teremos que tomar algumas decisões senhor presidente que serão incorporadas em nossa documentação mas as declarações da deputada foram realmente muito fortes e muito graves a senhora confirma que inclusive a existência do chamado gabinete do ódio que já havia sido denunciado pela revista cruzoé que o o general Santos Cruz se referiu aqui como pessoas que trabalhavam com o presidente da república indicado pelo presidente da república e contratado por eles por ele e que ele não queria não queria nominar mas reconheceu aqui os mesmos nomes que a senhora apontou aqui e mais do que isso apenas disse que não não queria afirmar nomenclatura sobre este gabinete etc mas a senhora confirmou aqui portanto a existência de um grupo de pessoas que atuando no gabinete da presidência da república e recebendo recursos públicos recebendo salários tem a função específica de disseminar campanhas de ódio contra adversários e fazer fake news jogar fake news na rede senhora confirma portanto aquilo que falou aqui agora eu mostrei os prints ficam claros ali eu queria começar portanto apenas só para deixar claro deputada esses essas informações foram passadas a mim e eu por óbvio vou preservar a fonte mas são informações que nós estávamos até agora acompanhando o grupo do ódio eu não faço parte desse grupo não estive dentro desse grupo demorei para conseguir essas informações porque é tudo muito sigiloso mas até aquelas pessoas que fazem parte entendem algumas delas que os limites foram todos estourados né então ajudaram nisso presidente pela ordem eu queria pela ordem só para saber o nome da pessoa que acompanha deputada nome da pessoa que acompanha a senhora obrigada deputada apenas para conceituar porque isso faz parte do nosso relatório o que para vossa excelência é fake news fake news é uma notícia falsa é uma notícia falsa manipulada propositalmente para denegrir uma reputação nesse caso é disso que nós estamos falando é claro que pode se fazer e se faz fake news por vários motivos mas neste caso estamos falando de questões políticas então são às vezes pega-se um pontinho de verdade distorce toda a informação e cria-se uma narrativa para denegrir uma reputação como fizeram naquele caso daquele print com eu e o presidente eu e o João Dória tentando criar essa narrativa eu fiz aqui uma série de perguntas presidente mas confesso que já vou ter que abandonar diversas porque a deputada ela própria revelou aqui muito do que nós queríamos perguntar mas eu queria lhe perguntar durante seu período como líder do governo vossa excelência participou de diversas reuniões discutindo estratégia nestas reuniões foram definidas formas de atuação na rede campanha digital estratégia de disseminação de informação por meio de disparo em massa alguma delas a senhora participou veja desde o início da campanha lá atrás sempre houve dois núcleos separados todo mundo sabe isso é público já foi manchete de jornal que eu não tenho lá uma relação muito boa com os filhos do presidente justamente pela forma com que se posicionam então isso é público isso aqui não é uma coisa de agora e como isso é comandado também por eles principalmente por eles eu nunca participei disso pelo deputado Eduardo Bolsonaro e pelo deputado Carlos isso vai vir na ramificação aí deputados estaduais que são contratam assessores do Brasil inteiro e isso vai se ramificando e gente obviamente nem todo mundo é pago tem muita gente que é levado nessa onda agora na campanha por exemplo havia uma mídia o PSL fazia a mídia normal e tinha a mídia paralela que sempre foi o Carlos que controlou porque as senhas das redes sociais a época do candidato Bolsonaro sempre ficaram de posse do Carlos e eu tive com o Carlos duas vezes na vida uma das vezes em que eu levei a Viviane Sena para conhecer o presidente e havia indicado ela para ser ministra da educação então foi uma das vezes em que eu vi o Carlos então eu ia perguntar isso nesse período como foi sua relação com o Fábio Van Garten que é da Secon e com o Carlos Bolsonaro o Carlos eu não tinha relação eu 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 sempre soube que eles assim me olhavam tinha um um certo ciúme ali porque eu sempre tive um contato muito direto com o presidente e tenho esse problema de dar o nome das coisas que as coisas tem então eu não fico passando pano então muitas vezes eu se empuxava a orelha na época da campanha dizer ó não faça assim tá errado podia até não me ouvir mas assim foi e também na liderança então o Fábio Van Garten eu conheci se eu não me engano foi no apartamento do Meyer Nigri em São Paulo ele não tinha absolutamente nada ainda a ver era época de campanha não tinha nada a ver com o governo mas era alguém que estava trabalhando ali pela campanha e assim pela relação que eu vi do Fábio Van Garten antes de entrar no governo eu não sei de nada que o desabone me parece que é uma pessoa correta então eu não tenho informações que desabonem o Fábio Van Garten de acordo com diversas matérias jornalísticas no entanto Fábio Van Garten e Felipe Martins assessor internacional do presidente tem uma importante capacidade de influência nas decisões do governo seja em ações de publicidade seja em ações políticas vossa excelência reconhece essas pessoas eventualmente são também influenciadas por Olavo de Carvalho tem alguma relação o Fábio eu não sei se tem uma relação com Olavo só se foi agora porque no passado recente ele até dizia ele é doido está falando bobagem então só se foi a partir de agora o Felipe sim o Felipe tem uma relação muito próxima com Olavo foi aluno do Olavo enfim dizem que foi uma indicação também do Olavo isso também eu não sei eu não sei porque com essa área eu nunca me envolvi muito meu negócio era despachar com Casa Civil na época que o Santos Cruz estava lá com o Santos Cruz com os ministros mais ativos essa coisa de ficar fazendo a maldade ali por debaixo do pano eu não tinha nem tempo para isso então ninguém nunca me propôs nada nesse sentido mas o Felipe tem muita ascendência nas decisões do governo tem nos discursos mais ideológicos algumas vezes eu aconselhei até o presidente o presidente não puxa tanto para o lado ideológico em questões internacionais pode dar problema para o Brasil então e essa turma ficava dizendo exatamente o oposto não pode convidar embaixador para posse que não seja de país aliado aquela coisa toda que é ruim para o país então eu era uma voz discordante ali no meio o Felipe tem grande ascendência o Fábio Van Garten no início não tinha né mas assim tem estado muito próximo do presidente agora sim eu ia lhe perguntar sobre a gangue virtual mas a senhora já destrinchou tanto sobre ela que eu vou passar um pedaço né a gente tem que investigar mais isso aí é só um pontinho em relação aos linchamentos do deputado Frota do general Santos Cruz do presidente Rodrigo Maia de outros parlamentares há uma série de indícios dessas que essas ações são orquestradas sim qual foi a sua percepção sobre estes ataques orquestrar exatamente o que a senhora disse deputada é orquestrado e é orquestrado de forma a viralizar mais rápido possível usando essas pessoas que produzem tem o calendário de produção de ataques e usando os robôs e numa repetição sem fim e depois disso alguns apagam os posts porque isso pode ser de alguma forma rastreado mas aí já circula pelo whatsapp e aí é uma coisa incontrolável mas sempre é orquestrado sempre tem uma palavra de ordem sempre tem uma orientação eles combinam lá no grupo do ódio como vocês viram hoje é o Juliã hoje é a Joyce hoje é o governador do Rio de Janeiro então sempre tem alguém dando a ordem e aí a coisa fica incontrolável a mídia reportou muito sobre os ataques ao general Santos Cruz que terminou com a sua demissão e também foi feita uma uma exploração de opinião de que haveria sido um grupo com intenção de querer verbas da SECOM a senhora acredita que alguma ligação e que esses grupos de essas gangues virtuais também tinham essa intenção de obterem mais verbas olha eu seria leviana se eu falasse sobre a obtenção de mais ou menos verba havia uma reclamação né o Santos Cruz sempre segurou muito o que ele considerava algo imoral ou eventualmente até ilegal então ele sempre foi muito correto nisso eu eu acompanhei assim o o desenrolar né da atuação do Santos Cruz e claro que essa turma que fica o dia inteiro fazendo isso não faz de graça essa turma que fica o dia inteiro fazendo isso vocês viram alguns recebem e por óbvio que tem gente circulando ali mais gente em torno do dinheiro público talvez o o ideal fosse pedir né todos os contratos né de publicidade mas não só os diretos quem as agências contratadas subcontratam sim porque talvez aí a gente siga o rastro do dinheiro porque na contratação direta a gente não vai por óbvio ter essa informação mas numa subcontratação eu acho que a gente consegue fazer isso pela CPI nós nós consigamos aí ter a verdade sobre isso deputada falando a senhora falou que o custo de um disparo é em torno de 20 mil reais tem suspeita de quem banca essa despesa quantas mil pessoas para quantas mil para é porque assim depende do número de robôs que você tem né então mas é de 15 a 20 mil a depender por disparo por disparo por disparo então uma hashtag né paga 20 mil aí tem o primeiro disparo e depois vem os retweets os robôs ficam retweetando o tempo todo para fazer mil disparos nós estamos falando na ordem de 20 milhões de reais só suspeita de algum empresário que financia isso não não é não um robô é capaz de disparar milhares de mensagens um único robô é capaz de é uma hashtag mensagem e o custo desse robô 20 mil reais o custo desse robô é a senhora eu 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 quero novamente lhe perguntar a senhora tem suspeita já que a senhora conviveu muito tempo junto ao grupo do presidente quem financia isso quem financiou no passado e quem financia no presente não eu não sei quem financia mas é acho que nós temos que seguir o rastro do dinheiro né pra saber até realmente quem são todas as pessoas envolvidas e quem são as pessoas inocentes ou que não tem dolo no meio do processo e quem são as que tem dolo nessa investigação e nessa peneirada a gente vai encontrar muita gente que entrou de gaiato né foi repassando informação nem sabia o que estava fazendo direito mas a gente vai encontrar como eu mostrei pra vocês ali os cérebros de um grupo veja que eu tive acesso a um grupo eles são organizados esses grupos por tamanhos de página então grupo X até 50 quem tem até 50 mil seguidores aí eles se organizam num grupo grupo Y de 50 a 100 mil e aí o grupo H até mais de um milhão de seguidores então eles se organizam dessa forma eu tive acesso a um grupo a senhora saberia dizer qual a relação da empresa a M4 maior fornecedora da campanha de Bolsonaro na produção desse esquema que eu saiba não tinha porque era assim eu acompanhei alguns estresses na campanha com esse grupo mais fechado ligado ao Carlos Bolsonaro ao vereador Carlos Bolsonaro e ao Marcos que eu não me lembro o sobrenome se não me engano é o Marcos que era o representante da M4 não vou me recordar o sobrenome dele então eu não me metia muito mas acompanhei alguns períodos de tensão porque um queria fazer de um jeito outro queria fazer de outro não acredito que eles tenham feito de forma coordenada o Marcos ele ficava mais com a campanha tradicional via PSL aquela coisa de fazer os vídeos dar o ar de vitória essa outra parte dos ataques que eu saiba o Marcos não participou o empresário Paulo Marinho afirmou publicamente que cedeu sua mansão no nobre bairro do Jardim Botânico na zona sul do Rio para ser um dos quartéis generais da campanha de Bolsonaro é verdade eu estive lá uma vez também é público foi quando estive no segundo turno com o governador João Dória e o presidente me autorizou a publicamente ajudá-lo na campanha certo estava eu o Paulo Guedes Bibiano nesse dia o João Dória o Juliã o Paulo Marinho e havia um estúdio onde o presidente gravava na casa do Paulo Marinho fazia os vídeos certo e essa turma essa gangue virtual como a excelência denominou eles participavam também lá na casa eles tinham algum espaço de trabalho na casa ou atuavam fora da casa de novo eu estive lá uma única vez mas assim a época da campanha na produção de conteúdo o Carlos era muito presente até mais que o Eduardo depois que o Eduardo acabou meio que assumindo essa liderança de espalhar informações enfim o Carlos era mais ativo e o Carlos acompanhava muito o Jair lá mas isso eu sei de ouvir da boca do Paulo Marinho da boca do Bibiano que depois virou ministro enfim não de ter visto o Carlos lá porque eu tive uma única vez e também a gente nunca teve essa relação de proximidade a minha relação era com o presidente a senhora portanto provavelmente não conseguiria identificar as pessoas que frequentavam a mansão se estão hoje lotadas no governo do Bolsonaro no gabinete do governo essas coisas não não consigo mas eu acho que o Paulo Marinho consegue certo agora sim por exemplo o Tércio e o Matheus é sabido que eles vieram da campanha se não me engano os dois são do Ceará sei que são do Nordeste são dois Matheus mas o Tércio e o Matheus são do Ceará eles já faziam campanha então eles saíram da campanha para assumir essa posição no Planalto de assessor sei lá além dessa questão do gabinete eu não sei o que mais eles assessoram ali então assim por óbvio que acompanharam o presidente porque estavam na campanha a senhora fez uma afirmação assim a passant que o vereador Carlos Bolsonaro despachava no lá no gabinete do presidente no palácio sim se referindo a que esse despacho eles ele tomava decisões sobre a comunicação e ia mais além disso não é uma coisa estranha alguém que não é contratado despachar no gabinete veja a ligação do Carlos com o Felipe e os três ali os dois Matheus e o Tércio é uma ligação que todo mundo sabia dentro do palácio que existia é uma coisa que não é uma novidade todo mundo sabia que existia então no começo sim o Carlos teve muito ali dentro do palácio conversando com o Felipe despachando com o Felipe aquele menino Léo Índio também várias vezes chegou a ter um um cantinho ali onde ele ficava com o computador eu uma das vezes eu entrei na sala e ele estava lá presidente uma questão de ordem essa informação da deputada é gravíssima significa que o filho do presidente sem ser funcionário sendo vereador no estado do Rio de Janeiro despachava no palácio do Planalto isso não é uma informação para ser jogada ao vento é uma informação só para botar aqui as coisas em seus devidos lugares o que eu estou dizendo é que o Carlos tinha uma ligação muito grande com o Felipe uma ligação ideológica é mas ele é filho do presidente então eu não vi ele despachar o que eu estou dizendo é que todos ali sabem da ligação e da indicação o próprio Felipe e os três meninos foram indicados pelo Carlos se aproximaram através desses grupos de campanha na internet e tal agora o Carlos tinha um gabinete eu nunca vi eu vi foi em um momento na sala do Santini o Léo Índio num canto despachando e até comentou comigo estou sem sala mas não sei se ele estava fazendo coisa particular coisa sobre a presidência aliás o Léo Índio estava aqui dentro agora um pouco estava e sumiu eu acho que agora é do Senado acho que agora é assessor de um senador não 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 deputada a senhora quer dizer não sei né de repente até tenha sido mas eu não sei afirmou aqui algo que é nós aqui na CPMI já tínhamos tratado como organização criminosa e a senhora usou essa mesma expressão sim essa milícia digital que atacou a senhora compõe uma organização criminosa no sentido jurídico da palavra composta por diversos núcleos o núcleo político formado principalmente por altos funcionários do próprio governo pelo pelo que ficou aqui dito pelo deputado Eduardo Bolsonaro pelo Carlos Bolsonaro que são dois parlamentares filhos do presidente da república e pelo e pelo Felipe Martins que participa desse núcleo político decisório que define quem vai atacar quando vai atacar aquele cronograma calendário que a senhora colocou esses três participam sim eles estão ativamente ligados aos grupos criados no instagram para fazer essas orientações né como foi aqui demonstrado tem um núcleo operacional com assessores de segundo escalão e de escalão e de deputados estaduais federais um núcleo distribuidor também que envolve também alguns sites de normais blogs etc e o núcleo econômico que todos queremos identificar quem participa desse núcleo econômico uma parte a gente já sabe né que são é dinheiro público que vem de deputados para pagar assessores que trabalham que são indicados para isso especificamente para isso os assessores entram para isso inclusive aquele deputado Douglas tem a senhora nomeou quase que o gabinete inteiro mais de 10 pessoas né o que significa que nós precisamos ter a presença desse deputado aqui para que possa explicar essa sua posição é o que é que a senhora recomendaria a CPMI a partir de agora como possibilidade para que nós pudéssemos via desmontar este círculo vicioso criminoso essa organização criminosa e pudéssemos também chegar a essa questão que ainda está nebulosa digamos assim que é o núcleo financiador o núcleo financiador que nós agora devemos ir fazer o caminho do dinheiro para chegar até isso os requerimentos que eu sugeri vão nos ajudar a gente ter mais informações dessas pessoas que ativamente estavam dentro estão dentro desse grupo todo e certamente como eu disse para a senhora eu iniciei um processo de investigação tem muito mais para se investigar não tem braço para tudo mas nós descobrimos células no Rio Grande do Sul no Nordeste em várias regiões do Nordeste além dessas de São Paulo no Rio de Janeiro aqui em Brasília então tem muito para ser investigado acho que eu vi essas pessoas acho importante também ouvir o ex-ministro Bebiano que acompanhou muito de perto o modus operandi que se desenrolava ali dentro desse núcleo de comunicação inclusive ele me deu uma informação e eu estou dizendo essa informação aqui para vocês porque ele falou claramente com testemunha e disse que confirmaria que a CPI que houve uma tentativa no início que o Carlos tentou montar uma BIM paralela para que houvesse grampo de celular dossiês feitos e isso teria causado um atrito e o nome foi isso uma BIM paralela isso teria causado um grande atrito entre eles e aí é que a confusão ficou mais pesada o que eu gostaria o Carlos também é um nome importante o que eu gostaria também de ressaltar a importância dessa informação alguém de fora do governo que tenta formar uma equipe de informação sobre membros do governo sobre pessoas sobre deputados enfim uma BIM no governo quer dizer isso uma agência de informação sobre pessoas do país é algo absolutamente inconstitucional ilegal e criminoso é um grampo que é também uma atividade criminosa não é então era isso que eu queria destacar e os requerimentos que vossa excelência encaminhou nós devemos também definir junto com o presidente obviamente qual o melhor momento de convocarmos esta CPMI para uma decisão administrativa para que nós possamos aprová-los porque o que foi dito aqui hoje é de extrema gravidade no que diz respeito a parlamentares deve-se significar inclusive a denúncia desses parlamentares a comissão de ética da casa porque o que foi dito aqui é algo de extrema gravidade muito obrigada passa a palavra para o autor do requerimento o senador Rogério Carvalho do PT do Estado de Sergipe queria cumprimentar o presidente senador Ângelo Coronel cumprimentar a nossa relatora deputada Lídice da Mata cumprimentar a convidada que aceitou o convite de estar aqui a deputada Joyce Halsman primeiro eu quero parabenizá-la pelo pelo trabalho que vossa excelência fez e me lembra a época que eu trabalhava em hospitais que a gente tomava um caso um óbito para fazer o que a gente chama de fluxograma analisador do funcionamento do hospital e porque que aquele óbito é evitável acontecer um caso sentinela como a gente chama e a senhora foi o próprio caso sentinela ou seja a senhora fez e tomou a sua situação ou seja as agressões que a senhora recebeu ao deixar a liderança do governo por discordâncias internas dentro do partido e a senhora fez é um tipo um 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 fluxograma analisador de como funciona uma organização que existe para produzir notícias falsas para denigrir imagens de pessoas e de instituições para disseminar o ódio para dividir a sociedade uma organização fascista na sua essência uma organização fascista uma organização que vai além de dividir de denigrir a imagem de alguém de inventar uma uma narrativa sobre alguma instituição mas uma organização que se propõe a dividir a sociedade e criar falsas diferenças que é a base da cultura e da do trabalho de construção de uma ideologia fascista então é muito grave nós estamos diante de uma situação gravíssima porque o que a senhora apresentou tomando como referência o seu caso mostra uma organização criminosa com essas finalidades primeiro ponto que é uma constatação segundo ponto várias perguntas que eu teria a fazer não faz sentido fazer porque vossa excelência foi se auto se colocando no lugar e analisando e revelando nomes e revelando o modo operacional com que essa organização criminosa ou essa milícia digital ou esses milicianos operam e operaram ao longo deste período especificamente no caso da senhora mas em relação a qualquer um que passe no seu caminho em terceiro lugar fica claro que o excludente de licitude que é um projeto defendido pelo Sérgio Moro que é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro que é autorizar policiais a matarem e com isso não serem punidos a gente pode chamar de excludência da ilicitude em outras palavras nós estamos vendo que é um governo que anda na ilicitude ou na ilicitude ou seja tudo tem a ver com ter autorização para matar então se é o adversário ele quer ter e constrói um instrumento não para divergir não para contra-argumentar mas ele monta um instrumento para destruir para aniquilar o seu opositor se é a juventude negra pobre da periferia ele monta a polícia para matar se é em qualquer tema da ordem e do funcionamento do país a ordem é eliminar senhor presidente e eliminar com fake news com mentira com comunicação dirigida né tudo tem esta finalidade e eu queria aproveitar para perguntar a deputada que algumas questões complementares a senhora falou do meyer nigre a senhora sabe dizer se o meyer tem alguma relação com o financiamento do período eleitoral ou financiamento como pessoa física dentro da lei mas neste caso aqui se ele continuou financiando a atividade desses grupos essa é uma pergunta a segunda pergunta é a senhora Thaisa Crowder Brown é que eu tive informações que reuniu um grupo de é aquele grupo talvez aquele grupo que a senhora apresentou ali naquela foto né essa senhora é era responsável pela captação de recursos para financiar essa milícia digital na pré-eleição e posterior é uma pergunta a senhora Thaisa Crowder Brown a senhora poderia me dizer se o a Carla Zambelli tem assessor que participa da distribuição ou que faz parte sim não importa pode estar aqui pode estar onde estiver não pois é não tem problema se tem é é assessor que trabalha para fazer divulgação de fake news se os deputados Felipe Barros tem assessor que trabalha para é distribuir ou faz parte desse grupo se a deputada Carolina Detone também também tem é pessoas no seu gabinete pagas com dinheiro público e que integram este grupo para distribuição de notícias falsas e material que denigrem que constrói narrativas equivocadas sobre as pessoas a senhora pode informar os nomes se souber dos assessores que trabalham no gabinete da senhora Carla Zambelli a senhora pode me dizer se é o príncipe o alto intitulado príncipe Luiz Felipe faz parte da rede de agressores virtuais que a senhora afirma existir os demais o Gil Diniz a senhora já apresentou os nomes o Douglas Mansur a senhora já apresentou os nomes Douglas Garcia aqui Douglas Mansur integraria é Douglas Mansur Garcia se faz parte dessa a senhora já 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 afirmou então as minhas perguntas são no sentido de saber se o Rogério Shecker Shecker eu obtive informações que o vem pra rua se eu não estou enganado vem pra rua vem pra rua recebeu doação de 10 milhões de dólares para organizar esse movimento de organismos internacionais se a senhora tem alguma informação a esse respeito nesta reunião em que estava a senhora Thaisa Cueda Brown o Rogério Shecker estava e mais umas 15 20 pessoas o bar Assunção que é um roteirista essas pessoas segundo informações a senhora Thaisa Cueda Brown ofereceu e disse que dinheiro não era problema e ofereceu 10 milhões entre o primeiro e o segundo turno para financiar este tipo de atividade e as notícias falsas que seriam veiculadas neste período eu queria saber se a senhora tem informações se a senhora conhece essas pessoas e se a senhora tem alguma orientação a dar a CPI da fake news em relação a essas questões porque eu imagino que o esquema tanto apesar do Santos Cruz aqui não ter tido a mesma disposição de revelar nomes de apresentar e ele poderia ter feito né poderia tê-lo feito e poderia ter dado uma contribuição maior para a democracia porque isso daqui isso daqui destrói qualquer democracia isso daqui constrói uma divisão artificial na sociedade isso daqui patrocina o fascismo isso daqui dissimina o ódio como eles mesmos eles mesmos se auto inquitula como disseminadores do ódio né ele poderia ter dado uma contribuição muito maior e não deu portanto a senhora veio fez uma descrição então do ponto de vista do funcionamento e de pessoas que precisam ser indiciadas senhora relatora senhor presidente porque aqui diante do que foi dito a materialidade para o indiciamento ou a solicitação de indiciamento de pelo menos duas dezenas de pessoas comissão de ética e solicitação de indiciamento de mais de duas dezenas de pessoas de imediato pelo que a senhora falou aqui agora falta o que a nossa relatora apresentou como questão que é quem financia porque se é vinte mil reais para colocar uma hashtag no topo e não deve ser menos porque para você atingir o país inteiro com a quantidade de robôs né com tudo isso então você imagine que eu recebo pelo menos três ou quatro por dia diferentes e cada uma deve ter custado vinte mil reais para chegar aqui eu estou falando de temas distintos não é o mesmo tema são narrativas sobre determinado assunto que é distinto portanto é um esquema milionário que está por trás para dividir a sociedade para criar uma cultura do ódio do fascismo coisas que a gente se protegeu e se libertou há quase oitenta anos que a gente se libertou dessas iniciativas e a gente ia muito bem e agora a gente volta a resvalar nessa questão e por fim como toda ausência produz uma interação ousada eu quero dizer a a todos que na reunião passada desta comissão eu disse que não tinha processo criminal e não tenho tenho processos administrativos e por improbidade porque fui gestor ao longo de oito anos mas nenhum por desvio de dinheiro malversação de dinheiro ou por enriquecimento ilícito natural de quem é gestor público agora eu queria dizer que uma fake news foi produzida aqui e daqui depois da minha declaração dizendo que eu era processado e aí caracterizando como a pessoa processada por ação penal coisa que eu não tenho nenhuma ação penal nunca tive e não tenho certo eu queria deixar isso claro para poder todo o Brasil que está ouvindo não pairar a dúvida que é plantada de forma intencional desrespeitosa que é a prática de quem construiu esse caminho de destruição da nossa democracia e do funcionamento das instituições democráticas porque a agressão é contra pessoas contra as instituições democráticas contra a política e portanto se é contra a política é contra a possibilidade da representação popular se é contra a representação popular é porque o povo não precisa participar e como foi dito por um dos que foi elencado aqui como chefe desse esquema é mais importante uma pessoa do que uma instituição do que um estado e portanto aqui a apologia ao autoritarismo e a a atividade individual o exercício do poder como sendo algo divino então muito obrigado senhor presidente eram essas as minhas nossa palavra para a nobre deputada Joyce bom só para deixar bem claro senador eu sou contra qualquer autoritarismo seja de esquerda ou de direita eu como eu disse no começo permaneço 100% liberal conservadora nos costumes e sou de direita ser de direita é uma coisa ser autoritário ao extremo é outra coisa então só para deixar bem claro eu também sou a favor do excludente de licitude com regras obviamente mas sou a favor senador em relação ao ao meyer eu não tenho conhecimento se ele financiou alguma atividade o que eu sei é que o meyer fez alguns jantares em casa recebeu o presidente durante a campanha mas nada que tenha publicidade ou a ver com financiamento em relação a essa Thaisa eu acho que eu não a conheço eu não me lembro dela mas ouvi falar alguma coisa que ela seria ligada a um hotel eu ouvi falar alguma coisa a esse respeito mas aí também fica eu não tenho nenhuma prova sobre isso eu ouvi falar essa história que o senhor ouviu eu também ouvi falar se eu não me engano essa moça ligada a um hotel mas eu estou dizendo tudo em hipótese porque eu não me lembro de eu não tenho relacionamento com ela pode ser que eu tenha visto em algum momento em relação aos parlamentares que o senhor citou Felipe, Carol o Príncipe a Carla Zambelli e os nomes dos assessores eu acho que a gente tem que esperar a quebra dos IPs chegar aos IPs e aí a gente vai saber exatamente de onde saiu quem está fazendo e que horas isso foi feito é o mais natural a se fazer que há uma coordenação uma disseminação de material de ataque por esse grupo isso é óbvio é público é só olhar é público não tem inclusive eu achei aqui o meme que foi feito pela deputada Bia realmente não tem a facada tem a imagem do Adélio está lá a imagem do Adélio e a minha imagem me comparando a essa pessoa está aí já foi passado aqui para vocês então eu acho que o caminho mais racional é a gente buscar a verdade através das quebras chegar nesses IPs a gente chega no IP claro como eu disse para vocês muita coisa foi deletada até saiu uma notícia agora recente que o Carlos teria se desfeito de um computador não sei se é verdade se não é verdade porque também a gente não pode acreditar em tudo que fala em tudo que é lado né assim mas que pessoas começaram a destruir provas isso é público e notório tanto que eu preservei as páginas com o perito porque senão o que ia acontecer eles iam dizer não é fake news isso aqui não aconteceu não isso aqui não existe então está tudo preservadinho né e sobre eu venho para a rua é isso eu conheço o Shecker fui em alguns alguns movimentos algumas manifestações que foram promovidas naquela época em que os movimentos estavam nas ruas aliás fui em vários movimentos mas desconheço essa essa doação se ouve ou se não ouve apesar de ter ouvido falar mas ter ouvido falar sem alguma prova aí eu não posso afirmar presidente eu gostaria de usar da palavra por um minutinho como eu fui citada aqui eu estou inscrita mas eu vou ter que eu vou ter que ir a uma reunião não não está todo mundo inscrito tem que respeitar a inscrição está todo mundo inscrito presidente é sobre a citação pela ordem presidente eu quero fazer uma inscrição vamos respeitar a inscrição ela foi citada é a ordem vamos respeitar a inscrição eu estou inscrita senhor deputado ela foi citada eu quero falar sobre essa citação isso é uma regra obrigada presidente tem que ter o direito de resposta isso é normal obrigada presidente com relação a esse post que a deputada Joyce citou eu fico aqui pensando eu sempre considero que é uma questão de inteligência deputada conseguir compreender o que é uma figura de linguagem uma metáfora veja bem o que eu usei presidente por favor a minha assegure a minha palavra deputada sua palavra está segurada eu não posso fechar a boca dos seus colegas pois não mas eu retomar o meu tempo só pode então o que eu postei foi uma capa de uma revista não sei se foi exame ou qual foi com uma declaração do deputado Bozella amigo da deputada Joyce que afirmou que o PSL estava pensando em lançar a deputada Joyce ser candidata à presidência para concorrer com o presidente Bolsonaro em 2022 declaração do deputado Bozella numa revista oficial eu peguei a capa da revista onde aparecia a figura da deputada Joyce e botei o rosto do Adélio e falei e nós pensávamos que a maior facada que Bolsonaro receberia nas costas seria a do Adélio a maior facada seria a do Adélio que comparação a comparação para quem tem um mínimo de inteligência quando eu falo em facada eu presidente por favor por gentileza e se as pessoas aqui que estão presentes algumas delas tem um pensamento linear que não conseguem compreender facada traição facada traição com facada o que eu quis dizer e é bem claro qualquer pessoa com um mínimo de inteligência entende que facada significa traição facada nas costas traição eu juntei a figura do Adélio que fez uma facada horrorosa com um atentado em nenhum momento eu me dirigi a deputada Joyce como homicida assassina ela fez esse ela fez esse tipo de mimimi falou que ah me comparou com um assassino não deputada Joyce eu espero que a sua inteligência seja suficiente para entender que facada significa traição e se vossa excelência não está feliz ser chamada de traíra traidora espere para ver as redes sociais hoje não é vossa excelência que diz que estão agora presidente tem uma ordem presidente as redes sociais estão chamando a deputada Joyce a mira de traidor é deputada vossa excelência pediu um minuto porque foi citada deputada vossa excelência pediu um minuto porque foi citada deputada eu já lhe concedi quatro minutos eu quero falar eu quero dizer o seguinte presidente quero dizer que quem está escrevendo traidora nas redes agora não são robôs são pessoas privadas indivíduos e se a deputada não gosta disso paciência mas é o que o público acha dela presidente tem uma palavra deputada Alexandre Frota presidente muito obrigado deputada Joyce é a nossa relatora Lidze primeiro quero lhe dar os parabéns pela construção e a explanação da verdade porque nós estamos aqui falando a verdade e eu sou testemunha sou sua testemunha da maioria das coisas que ali você colocou inclusive eu trago para deixar à disposição e gostaria que o pessoal os técnicos viessem aqui buscar por gentileza da CPMI trago aqui documentos para corroborar com com tudo que a deputada Joyce falou está aqui por favor o técnico está ali conversando por gentileza amigo tem aqui um material aqui para o senhor pegar por gentileza o deputada deputada Joyce eu vou relembrar aqui apesar da senhora da senhora ter sido elegante e não querer relembrar eu vou relembrar aqui aonde ficou todo aquele seu trabalho desde a desde a campanha pré-campanha e eu acompanhei sou testemunha muitas vezes estava lá do seu lado onde ficou o seu trabalho porque numa terça-feira a senhora foi dispensada pelo presidente Bolsonaro a senhora era a líder do governo e aí na quarta-feira a senhora amanheceu como eu notei aqui desculpe as mulheres presentes mas eu vou falar a senhora amanheceu como amante prostituta traidora vagabunda mentirosa pilantra aproveite o seu primeiro mandato que será o último gorda porca sem noção pretenciosa falsa interesseira oportunista leviana mas antes não era antes não era antes não era antes não era por favor eu estou com a palavra eu estou com a palavra aqui eu estou com a palavra aqui para falar no seu momento então na senhora da noite para o dia se tornou esse personagem por fazer o contraditório por não aceitar participar desse processo infeliz que muitos deputados aqui dentro inclusive já passaram inclusive eu então deputada alguns deputados da ala extremista da base de bolsonaro vivem aparecendo nessa cpm aqui para dizer que ela não deveria acontecer estranho é curioso pois a investigação sobre manipulação dos debates nas redes é um tema mundial ontem mesmo tivemos a presença de representantes das agências de checagem mostrando a importância do tema e aqui e aqui fortes pessoas ligadas diretamente ao presidente trabalhando em cima da manipulação e do debate político aliás a coisa é grave ao quadrado pois além da manipulação do debate temos o excesso de perfis falsos e um grupo um grupo seletivo secretário atuando nessa manipulação sendo assim porque tem gente que diz que essa cpm não deveria estar acontecendo então é importante dizer algumas palavras sobre as cinco estratégias que podem ser observadas na manipulação do debate que vemos no Brasil e acredito que se ficarmos focados nessas cinco estratégias conseguiremos entender como essas milícias virtuais atuam perfis falsos organizados como a senhora bem mostrou ali comportamento secretário lixamentos virtuais mídia amadora levantamento artificial de temas né então nós temos aí a conclusão de que isso realmente existe o general Santos Cruz esteve aí sentado no seu lugar e ele afirmou pra todos aqui que quem contratou o gabinete do ódio a pedido do presidente Bolsonaro foi exatamente ele passou pela mão dele ele contratou aqueles três elementos lá ficou bem claro isso aqui nós ouvimos da boca dele não ouvimos da boca de ninguém aqui ninguém traiu aqui nós estamos lutando e não aceitamos essa vagabundagem que estão fazendo essa é a verdade é vagabundagem então quero perguntar pra senhora sim ou não existe dentro do governo Bolsonaro a milícia digital dentro do governo o gabinete do ódio existe muito obrigado muito obrigado tem alguém aqui dentro dessa sala que a senhora suspeita que faz parte também desse grupo sim ou não não precisa dar nomes sim ou não sim sim ou não sim não eu não quero que ela dê nomes é um problema eu não quero sim ou não sim é sim ou não sim muito bem muito bem muito bem eu quero saber eu quero saber se o presidente usa o celular pra lista de transmissão dele uau eu quero eu quero saber sim ou não sim muito bem muito bem a senhora sabe quem é o Douglas Garcia o Edson Salomão a senhora apresentou todos eles ali fazem parte do Direita São Paulo que agora está fantasiado de movimento conservador lançado naquele naquele stand up comedy do Eduardo Bolsonaro pago pelo PSL oitocentos mil reais mais ou menos a senhora conhece essas pessoas Douglas Garcia Edson Salomão pessoalmente não pode ser que tenha encontrado em algum movimento de rua alguma coisa assim mas não tem nenhuma relação não sei o telefone nada eu conheço o Gil como a senhora apresentou ali é o Gil eu conheço e a senhora me fala uma coisa o movimento Direita São Paulo a senhora já tinha ouvido falar nele já no Direita São Paulo sim muito bem e no movimento conservador também sim deputado eu tenho recebido muitos questionamentos de pessoas que não entendem porque vossa excelência se afastou do presidente além disso perguntam também porque foi chamada de traidora em algumas matérias e também nas redes sociais há relatos seus dizendo que não traiu ninguém se vossa excelência não traiu deve ter discordado do presidente em algum momento em alguma coisa eu gostaria que nesse momento a senhora falasse pra gente do que a senhora discordou aconteceu uma movimentação dentro do nosso partido do PSL pra que houvesse uma troca de liderança né todos vocês sabem o delegado Valdir era o líder até pouco tempo e a época em que o delegado Valdir foi indicado pelo Eduardo Bolsonaro porque foi o Eduardo que o indicou essa reunião aconteceu na presença do presidente eu fui contra e pedi eleição né e havia outras pessoas contra me lembro que o Felipe Barros era contra havia ali o Girão foi contra a gente se organizou porque queria eleição houve um processo de convencimento é bom deixar o Valdir porque ele tem mandato eu recuei eu nem conhecia o Valdir pessoalmente eu recuei e nós demos a palavra e veja quem indicou foi o Eduardo nós demos a palavra que ele ficaria esse ano como líder e tal como houve a movimentação do partido e eu acompanhei ministros ligando chamando o deputado lá ó tem uma lista aqui ó tem uma lista aqui você pode assinar se não quiser assinar também não tem problema eu falei com o presidente falei presidente vai dividir o partido tá errado vai dividir o partido né falei com o Ramos também né o general Ramos né escrevi isso vai dar uma caca enorme né eu usei outra expressão tá mas isso vai dar uma caca enorme né essas conversas estão no meu celular justamente porque era óbvio e notório que ia dividir o único partido 100% aliado com o presidente a minha função como líder é conseguir mais gente pra base e não dividir a base e a única base que tinha era o PSL a única que votava 100% com o presidente e continuava votando nas coisas que são boas para o Brasil mas de uma certa forma né esse grupo de deputados ganha uma liberdade de opinião maior em temas que nós acreditamos que são contra o Brasil como aquela flexibilização na reforma da previdência que foi uma orientação do palácio eu fui contra na CCJ consegui segurar depois não teve como você acompanhou bastante deputado então foi por isso especificamente por isso porque eu não assinei a lista do Eduardo eu até tive uma conversa com o presidente pelo whatsapp ele mandou um comentário numa lista de transmissão eu não gostei falei pô o que é isso ele falou não não fui eu falei foi sim porque eu estou aqui com o print aí eu disse para ele isso vai dar problema você vai perder os seus maiores aliados você precisa segurar esses meninos segura esses meninos porque você vai perder os seus maiores aliados e aí aconteceu isso isso foi num dia no outro dia o senador Eduardo Gomes me ligou na verdade ligou para um amigo meu e falou olha conversa com a Joyce eu achei até uma sacanagem o que fizeram porque me chamaram aqui no palácio senadora essa mensagem que o presidente encaminhou era verdadeira ou era uma fake news era um texto que eu não sei quem escreveu mas um texto muito pesado xingando vários parlamentares era uma opinião sei lá o que mas assim um texto muito agressivo mesmo e que por óbvio poderia causar um problema aqui dentro um texto muito pesado e por isso que eu chamei a atenção dele e como eu sempre tive uma relação muito franca eu ainda falei o presidente conta comigo para o que for agora não conte comigo para fazer aquilo que vai prejudicar o Brasil e nem para ficar alisando esses meninos isso eu digo desde a época da campanha e aí no outro dia já começou lá com a hashtag traidora criando essa narrativa muito bem eu vou aproveitar esse momento aqui resta dois minutos e quarenta e vou aproveitar que os personagens estão dentro dessa sala vou aproveitar o deputado Albuane que está do meu lado só para concluir viu eu nunca nunca trair ninguém se fizer um histórico de toda a minha atuação do que eu fiz como líder do governo no congresso das vitórias que eu entreguei para o presidente trabalhando e muito às vezes convencendo até gente do meu partido a oposição votando conosco às vezes então nunca ouvi isso se alguém traído na história esse alguém sou eu eu sou testemunha quero aproveitar os personagens aqui dentro o deputado Albuane que se encontra aqui do meu lado PSL a senhora também nós tivemos uma reunião eu a senhora o Albuane o Luciano Bivar presidente do PSL e o Eduardo Bolsonaro para discutirmos a sua possível candidatura a prefeita do estado de São Paulo da cidade de São Paulo e nessa ocasião na mesa sentado eu Albuane a senhora e o Eduardo Bolsonaro ele me questionou algumas coisas principalmente por eu ter falado que era hora de colocar fogo no parquinho e aí ele menciona ali naquele momento e eu achei até em tom de ameaça basta uma tweetada minha e você será detonado no twitter estávamos eu Albuane a senhora e o Luciano Bivar ele falou ali na minha cara isso a senhora acredita que ele e o filho o e o irmão o Carlos Bolsonaro realmente participam e comandam essa operação como a senhora mostrou ali a senhora pelo menos essa parte da operação sim isso é claro e notório perfeito perfeito presidente quero agradecer muito obrigado parabéns pela sua explanação não se sinta intimidada aqui dentro continue com essa força e muito obrigado presidente pela hora senhor presidente é que eu fui citado deputado Bozella eu queria um minuto só para esclarecer concedida deputado você foi citado anteriormente ao depoimento ou a pergunta do deputado Frota então só para a gente esclarecer como funciona o modo dos operantes eu queria até questionar deputada Joyce se em algum momento vossa excelência disse que seria candidata a presidência da república se em algum momento desculpa teve um pronunciamento sem oficial que seria candidata a presidência da república então a senhora não é traidora para deixar claro houve uma manifestação minha mas vamos supor que fosse verdade daí a gente está numa democracia perfeito quantas tantas pessoas eventualmente quiserem disputar da presidência da república podem disputar isso não faz de alguém mais ou menos ou traidor ou não traidor a eleição é 2022 a gente fez uma eleição agora para trocar de presidente trocamos aí o presidente vai ter uma eleição em 2022 e é democracia é legítimo que quem quiser ainda que eu não tenha em nenhum momento dito nada a esse respeito acho que foi até o senhor deputado que fez um comentário por conta da minha votação em São Paulo então não teve uma manifestação oficial por parte da deputada e nem do partido uma manifestação da minha parte que ela seria um nome então a fake news está mais do que clara e ratificada pela deputada porque ela disseminou essa informação de forma equivocada comparando a foto da Joyce com o Adélio então isso induz as pessoas a entenderem que ela seja traidora porque o Adélio deu a facada no Bolsonaro então esse é o modus operandi precisa deixar claro para que a gente possa tomar as devidas providências eu não uso modus operandi de ninguém não eu fiz o meu post a palavra da deputada Natália Bonavides do Rio Grande do Norte não vou sentar aqui ficar me colocando como modus operandi de ninguém não é difícil né senador o presidente só um minuto eu trouxe aqui um bolo porque a gente tem que comemorar um ano do caso do Queiroz está certo com a palavra a deputada da Natália a deputada Natália estava tão cisuda com o bolo até que abriu um sorriso já comemoramos um ano fazendo alegria do bolo fazendo alegria do bolo cadê o Queiroz estabelecer a ordem para a gente começar a palavra com a deputada Natália obrigada presidente vou aguardar senhores senhores que estão senhores que estão no plenário por favor tem a oradora só tirar a foto usando as palavras ele está tumultuando a sessão pronto tirou a foto do bolo filmada tudo bem com a palavra a deputada Natália obrigada presidente deputada Joyce essa comissão agradece a sua disponibilidade de estar aqui colaborando com os trabalhos dessa CPMI inclusive a senhora traz investigações que mostram descobertas muito semelhantes a que essa CPMI vinha identificando eu queria registrar que esse depoimento está sendo de enorme importância para os trabalhos da comissão e a senhora vem aqui trazendo provas contundentes sobre essa organização criminosa que está em curso no Brasil a senhora fala aqui de quase 2 milhões de robôs operando esse esquema de manipulação operada pelo clã Bolsonaro e pelo gabinete do ódio aliás gabinete do ódio que a senhora informa aqui durante a comissão que teve o grupo deletado e eu já deixo registrado presidente que nós vamos requerer a quebra do sigilo desse grupo através do acesso ao seu histórico e também o IP dos membros desse grupo que a deputada mencionou e realmente a senhora traz o retrato do que está acontecendo hoje no Brasil que é extremamente grave é o Brasil em que opera uma organização criminosa que semana passada a gente já delimitava aqui e que a relatora deputada Lidze muito bem definiu organização criminosa no sentido jurídico de ter inclusive núcleos organizados um núcleo político um núcleo operacional um núcleo distribuidor e um núcleo econômico e a senhora foi chamada de alguns termos bastante pesados alguns o deputado Alexandre Frota já aqui mencionou mas eu peço até licença e excusas mas chamada de canalha de cretina de porca de prostituta de esquina de ordinária isso está acontecendo agora inclusive nós estávamos verificando as redes sociais durante o acontecimento dessa sessão e isso se repete agora novamente contra a senhora eu não posso nem imaginar o que é ter um filho vendo esse tipo de coisa e nós a nós da CPMI sempre pareceu e a investigação da senhora também vem corroborar que eram ataques orquestrados não só para ofender não só para difamar mas também para espalhar notícias falsas e a senhora já vinha falando na imprensa sobre a participação dos senhores Carlos e Eduardo Bolsonaro hoje confirmou essa participação dos dois na milícia virtual e eu queria que a senhora se aprofundasse um pouco nisso a senhora fala que essa milícia envolve assessores formais desses parlamentares inclusive pagos com dinheiro público a senhora chegou a mencionar um assessor chamado Dudu Guimarães aqui da Câmara queria saber se identificou outros assessores aqui da Câmara não de Assembleias Legislativas que pudesse nominar tem outros assessores em alguns gabinetes mas é importante para que a gente tenha essa informação sem nenhum risco de cometer uma injustiça fazer a quebra desse IP por quê? porque uma coisa é o gabinete do ódio comenta o outro diz não, é o assessor do Flávio que está no Rio não, é o assessor do Eduardo é o assessor do Carlos é a ex-namorada que tem um grupo isso é uma coisa isso é dizer o que eu estou falando é do que eu tenho prova então vocês viram o áudio do assessor do Eduardo é só olhar e pronto agora que eles comentam entre eles que há indicação de assessores para isso só que eu não posso afirmar porque o que eles produzem de bobagem podem também eventualmente comprometer alguém que seja inocente aí o problema é você mesmo que seja só um inocente no meio de um monte de gente fazendo isso eu não posso cometer esse e assessores digamos assim informais deputada a senhora tem conhecimento? assessores informais? é por exemplo é público e notório que existe uma investigação contra o senador Flávio Bolsonaro sobre um esquema de rachadinhas que confiscava o salário dos funcionários e que o próprio Queiroz o braço direito da família Bolsonaro afirma que da família toda afirma que usava esse dinheiro para contratar assessores informais e eu queria saber se a senhora tem conhecimento de se assessores informais dessa forma atuavam nessa milícia virtual dessa forma como os assessores que o Queiroz selecionava para o senador Flávio veja eu não conheço eu não os conheço não sei então é uma pergunta que tem que ser feita para o Queiroz mesmo porque não é uma coisa que eu possa responder até até mais um ano que nós até até identificar quem é assessor ou não assessor eu não assim quem acompanha o deputado A, B ou C o que está no portal da transparência a gente consegue o que tem informação a gente consegue mas tem mais gente aí que o vereador Carlos Bolsonaro ele fez ou utilizou um desses perfis chamados Pavão Misterioso olha é quem é o Pavão essa é a pergunta quem é o Pavão a gente pediu a quebra também do sigilo assim o que olhando o modus operandi da atuação do Pavão Misterioso eu seguindo o rastro né e eu sou jornalista de investigação então seguindo o rastro me parece que não é uma única pessoa o Carlos fez uns tweets me agredindo logo que eu saí daqui e eu caí na besteira de respondê-lo no mesmo nível tanto que depois eu apaguei porque assim não dá a senhora sabe se ele seria um dos eu fiz uma provocação no Twitter falei ah Pavão mas assim pelo volume de informação que tem ali e coisas que são sigilosas documentos tem mais de uma pessoa com certeza operando a senhora acha que uma dessas pessoas mais de uma pessoa uma dessas pessoas seria o vereador Carlos eu não posso achar achar é é apramador a gente tem que seguir o IP e chegar a essa pessoa a senhora mencionou que no contexto dessa investigação alguém pessoas teriam destruído computadores a senhora sabe identificar quem saiu uma notícia acho que no final de semana de que o Carlos teria destruído um computador a senhora mencionou também pessoas teriam destruído HD a senhora sabe identificar quando a gente começou a fazer eu comecei a fazer os levantamentos claro que as informações circulam né e nós vimos páginas sendo apagadas muitas sendo apagadas e aí uma das das minhas fontes nesse processo todo disse olha eles estão destruindo HD já estão destruindo já estão colocando furadeira e por isso mesmo que a gente mas a senhora tem capacidade de identificar quem estaria destruindo não posso certo eu queria para o presidente que edificasse meu tempo acho que foi contado de forma equivocada acho que ainda tem um não deu todo o tempo continuando deputada a gente estava aqui falando a respeito dos núcleos né dessa organização criminosa a senhora mencionou os senhores Tércio José Mateus Mateus Matos a senhora chegou a conhecer pessoalmente os três não tive nenhum contato com eles de vez em quando a gente se cruzava ali pelo palácio mas assim vamos dizer que a patota deles é isolada ali eles trabalham fechados ali então eu não tive nenhum contato próximo dos três nessa organização qual seria o papel deles eles que estariam nessa função de orientação seriam parte do núcleo político que dá o comando que orienta segundo as conversas que foram pegas ali no grupo do gabinete do ódio eles além de orquestrar esses ataques eles teriam a função ideológica e isso é uma reclamação constante de alguns ministros a função de sempre provocar o presidente a reagir de maneira mais agressiva então aquelas declarações mais duras naquele quebra-queixo e o próprio ministro Ramos algumas vezes os outros ministros que saíram reclamaram disso olha a gente precisa apaziguar e os três ficam o tempo todo colocando mais lenha na fogueira e levando o presidente a ficar mais agressivo às vezes atacar uma ou outra figura então é o papel deles ali é isso esse gabinete do ódio a prioridade de atuação deles seria o Twitter o Facebook ou o WhatsApp? veja a análise que eu fiz eu fiz do Twitter né por quê? porque há softwares que conseguem identificar a atuação e os robôs dentro do gabinete do ódio né desse grupo específico né do secret ali você vê que são 21 perfis de Instagram só nesse grupo interligados né e esses perfis de Instagram distribuem para as páginas de Facebook né então todas as redes são usadas o Twitter com hashtags e tal mas a produção desse conteúdo de memes ela é feita e distribuída do Instagram e passada para as páginas de Facebook e sobre o WhatsApp o WhatsApp aí tem conhecimento de quantos grupos quantos perfis não de quantos não mas são muitos grupos muitos 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 porque veja assim os telefones vão sendo incluídos né cada dia aparece zilhões de grupos então são muitos grupos teria impulsionamento através do WhatsApp a senhora sabe por onde começa vai do WhatsApp para as outras redes as outras redes para o WhatsApp não primeiro pelo que a gente levantou aqui primeiro cria-se nas redes e depois até postos que são apagados circulam pelos grupos de WhatsApp e qual o papel do senhor Felipe Martins nessa organização que comanda ataques e disseminou notícias falsas porque a senhora já traçou um perfil sobre o senhor Felipe Martins mas o papel que ele exercia nessa organização de coordenação ele que dá comandos veja quando eu estou falando de uma organização criminosa eu não estou me referindo especificamente a o Felipe ao Tércio ao fulano eu estou mostrando modus operandi estou mostrando gente ganhando dinheiro público para atacar pessoas tá então só para a gente mas ele faz parte do gabinete do ódio para não ficar focado tudo em três pessoas não é isso mas o senhor ele que coordena os três o Felipe é muito próximo do Carlos e segundo o pessoal mais próximo ainda os ministros ali é ele que influencia tanto que o Santos Cruz isso acabou é público entre os ministros o Santos Cruz certa vez teve uma discussão muito pesada com ele numa reunião ministerial chamou de moleque foi uma confusão danada justamente por conta dessa incitação sempre de atacar tentando atacar pessoas então o gabinete do ódio afetivamente funciona dentro do Planalto eles estão lá inclusive a senhora mencionou alguns ministros que até chamavam de outro nome o gabinete da Maldália que ministros reconheciam a existência desse grupo os que estão dentro do Palácio todos sabem então é notório no Palácio a existência desse grupo então o presidente Jair Bolsonaro por exemplo também sabe da existência desse grupo eu não sei se ele sabe dos detalhes dessas combinações de grupos secretos de Instagram sabe essa coisa toda muito assim muito eficiente no papel de demigria não eu imagino por óbvio que o Tércio e os dois Mateus que estão lá o presidente sabe que eles ficam produzindo material agora o nível de organização disso eu não sei se o presidente sabe a senhora identificou alguém que orientou ou determinou ou sugeriu que o presidente da Câmara Rodrigo Maia virasse alvo dessa organização criminosa o gabinete do ódio o tempo todo o Davi também o Davi o Columbre também na segunda pergunta se identificou também orientação de ataques aos presidentes do Senado da Vida a senhora identificou também orientações de ataques a ministros da STF sim alguns dos prints das conversas a que a senhora teve acesso e está protocolando na comissão tem essas sugestões essas menções aos presidentes da Câmara do Senado e ao ministro da STF tem nos levantamentos dos robôs e sobre o núcleo econômico deputada quem financia a senhora aparentemente nesse ponto não teria tantas informações mas quais informações a senhora tem além de muito dinheiro público o que mais financia eu não sei assim da onde vem o dinheiro se os pagamentos de robôs são feitos individualmente por várias pessoas por uma pessoa só eu realmente não sei e aí a importância para o país todo que nós consigamos seguir o rastro para entender se existe realmente um financiamento de uma pessoa com muito peso a senhora falou de subir hashtag no twitter era subido com patrocínio ou eram só robôs não são as duas coisas tem robôs quem é que faz quem financia esses robôs quem são os desenvolvedores presidente garanta minha fala já estou concluindo já estou concluindo tanta gente falou sem estar inscrita e eu peço essa tolerância deputada é sobre os robôs quem faz os robôs quem desenvolve quem são os contatos os desenvolvedores eu não sei eu não sei mas assim tem o que o que o que se comenta nos grupos é que os robôs não são daqui são robôs fora do Brasil que são quem administra hoje as redes do presidente o twitter do presidente tem que perguntar para ele mas o carlos já administrou hoje eu não sei se administra lá atrás administrou a senhora tem conhecimento sobre um vídeo falso que uma deputada divulgou sobre as fac tem conhecimento sobre a origem desse vídeo a origem não mas eu vi que foi um vídeo fake aí não pegou muito bem aí o vídeo foi deletado mas eu não sei eu não sei quem passou e para finalizar deputada porque já o presidente já está já está encerrando o meu tempo o que foi que eles fizeram no verão passado o deputado Eduardo Bolsonaro havia tweetado uma imagem de uma cédula de três reais com o rosto da senhora e a senhora em reação a extroidioso falou não se esqueçam que eu sei quem vocês são e o que vocês fizeram no verão passado quem são o que eles fizeram no verão passado o caráter é algo que já acontecia no passado esses dois meninos tanto do Carlos quanto do Eduardo foi muitas vezes questionado por mim isso não é novidade e quando eu percebi que pessoas próximas pessoas leais eram alvos de ataques como o próprio vice-presidente da república como ministros as minhas orelhas começaram a ficar mais em pé porque no princípio ficava aquela coisa de fake news para cá direita fala esquerda fala é conversa fiada da esquerda que está falando de fake news fake news vamos seguir a campanha toquei a campanha quando a coisa chegou primeiro no no bebiano aí no Santos Cruz e no Mourão alguma coisa está errada aí e aí foi só puxando o novelo e as informações estão aí é algo então desde o passado da campanha ok deputada agradeço a tolerância presidente com a palavra deputada Luiziane Liso do Será então tempo de lida aqui é a deputada Bia Kis pelo tempo de lida do PSL presidente sem tempo de lida do PSL por favor sabendo vossa excelência que não poderá fazer perguntas a nossa convidada não posso fazer pergunta por quê porque tempo de lida vai ler o regimento seu presidente é o tempo de lida no tempo no tempo de lida porque eu também estou inscrita marcar o tempo por favor aí nobres operadores por favor marcar o tempo de lida eu posso somar com o meu tempo presidente somar com o meu tempo somar com o meu tempo no meu tempo eu faço as perguntas que eu quiser ok pois bem o som está baixo eu não vou somar agora não seu presidente é primeiramente ela não está na hora aumenta o microfone da deputada a deputada Joyce fala em fake news é por favor o microfone fala em fake news mas ela citou um caso de um homem que foi que foi linchado aqui que isso deveria ser objeto de fake news aí é um caso de um crime mas esses dias a deputada Joyce também soltou um vídeo ela publicou um vídeo do Pantanal com jacarés mostrando como que fazendeiros do Pantanal maltratavam os jacarés e ela foi essa postagem dela foi bastante repudiada por quem entende por quem é do Pantanal por quem trata da questão rural então eu quero dizer que em primeiro lugar nem tudo que é postado e que não corresponde à verdade pode ser fake news às vezes pode ser um engano da pessoa que recebeu uma notícia postou mas quando a pessoa o que importa é o que é não está claro que é essa história de fake news porque o que eu vi aqui até agora foi a deputada Joyce tratar essa CPI como se fosse a CPMI do não falem de mim a CPMI do não façam memes porque tudo que ela falou para mim não tem nada de fake news ela falou de injúria possivelmente alguma calúnia alguma injúria e todos nós somos sujeitos a isso e é claro que se crime for cometido existe o fórum próprio para tratar tratar disso que é a justiça então quando alguém fizer uma uma abordagem de calúnia de injúria e a deputada Joyce tudo que ela mostrou que falaram dela os memes os desenhinhos os posts isso aqui está se tornando o CPMI do não façam meme não falem de mim não me chamem de traidora mas a deputada Joyce não vai conseguir controlar as redes porque as redes elas são utilizadas por pessoas não são robôs não são assessores porque assessores por favor presidente senhores do plenário por favor moradora na tribuna é impressionante como como aquelas pessoas que se dizem da direita mas que vão se juntando na narrativa da esquerda tentam censurar caem na mesma historinha de tentar calar porque o que nós estamos fazendo aqui é correndo o risco de censurar a internet que é um palco livre para que todos possam se expressar porque crime até agora eu não vi nenhum eu vi por favor presidente não é possível não é possível mas eu quero silêncio para poder falar para que as pessoas possam me ouvir então é muito impressionante isso então o que eu tenho visto aqui é isso e o que eu quero aqui nem tem ninguém cometendo crime não aqui tem uma parlamentar no uso da sua palavra sendo provocada mas vossa excelência pode botar ordem na casa vossa excelência pode botar ordem na casa isso sim eu quero saber a deputada Joyce ela fez um documentário em que ela firmava nas redes para quem quisesse ouvir que ao final do seu documentário que ela filmou nos Estados Unidos ela traria revelações bombásticas que acabaria ou balaria o governo o governo anterior no caso mas que ela ia fazer revelações terríveis que iam balar então que era para que todos assistissem o documentário e essas revelações nunca vieram assim como as revelações bombásticas que ela prometeu para hoje também não vieram então é interessante me parece que a deputada pode ser sim uma propagadora de fake news e eu quero perguntar a deputada não, perguntar não usando o meu tempo não pode perguntar nada mas agora tá ok no tempo de líder aqui eu vou concluir eu vou concluir aqui com uma indagação que não é feita ah deputado mas é uma indagação feita ao universo a todos que nos ouvem se eu perguntasse a deputada Joyce Hassmann quanto tempo falta para ela gritar Lula livre isso seria uma fake news isso seria uma indagação ou isso seria o meu direito de liberdade de expressão é isso que eu gostaria de perguntar ao universo uma palavra deputada Luizia de Líder deixa só deixa só deixa só eu fazer um comentário aqui porque vocês percebem que é exatamente o modus operandi da narrativa né você pega dizer alguém que não concorda com um ponto específico aí você já cola um selo é de esquerda tá contra mim tá contra o governo exatamente como a deputada fala ela acaba de confessar ratificar o que eles fazem criam uma narrativa inclusive que nós deputados da direita sempre criticamos né no quando na oposição hoje né no 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 pessoal mais radical do PT a gente sempre criticou isso então exatamente isso quer dizer veja eu Joyce Hasselman que processei o Lula que o Lula me processou a gente brigou na justiça todo mundo sabe direita, esquerda, centro né eu ganhei graças a Deus eles estão copiando a esquerda e aí e aí vem com essa conversinha fiada em relação ao meu documentário que foi citado pela deputada não precisou porque o Pesão foi preso e lá eu digo o Pesão foi preso né era exatamente envolvendo o caso do Pesão em relação ao vídeo do Jacaré já faço questão aqui não havia nenhum comentário era só o vídeo que foi postado e aí estranhamente um canal rural que eu até preciso pedir informações pra ver da onde tá vindo o dinheiro fez um editorial desse tamanho enorme ficam uns 15 minutos falando que que eu desconhecia era um produtor que tava dirigindo um trator e filmando o Jacaré não fazia comentário quem fez comentário foram os seguidores né e aí fez eu tenho minhas suspeitas aí fez um editorial gigantesco sobre aquilo com perguntas assim das mais imbecis do tipo onde estava a deputada Joyce Hasselman quando teve seca no Mato Grosso umas coisas sabe onde estava a deputada Joyce Hasselman eleita por São Paulo quando teve queimadas no Mato Grosso dá pra ver que foi induzido e infelizmente aqui eu vou ter que fazer falar isso porque como foi na lista de transmissão pra outra pessoa eu me sinto livre para falar né as minhas conversas privadas com o presidente eu prefiro reservar mas o presidente passou do celular dele esse vídeo passou esse link do celular dele e eu tenho print disso então é um tipo de coisa muito ruim a gente tem que cuidar do país gente isso aí é brincadeira de mau gosto mas a deputada referendo exatamente aquilo que eu disse daqui a pouco eles vão fazer isso mesmo começar a criar memes né dizendo Lula livre e obviamente eu vou processar todo mundo deputada Luziano Lins seu presidente de mais membro dessa CPMI em especial a deputada Joyce Halsman queria dizer que tenho divergências com vossa excelência na política sou de esquerda tenho divergências também sou jornalista tenho divergências também profissionais mas quero me solidarizar com vossa excelência por ser mulher por ser mãe e como vossa excelência também sou atrevida imagina o que nós não sofremos e o que o machismo não faz pra poder nos colocar numa situação de subordinação sempre acho que uma boa parte inclusive teve um cunho machista muito grave mas quero dizer que tenho que admirar a coragem de vossa excelência de vir aqui dizer o que disse com provas vossa excelência não veio contar uma historinha se alguém está achando que isso que foi apresentado aqui não é algo muito grave gravíssimo de uma organização criminosa aí realmente não sabe o que é democracia não sabe o que é política então eu gostaria de fazer alguns questionamentos e já dizer que pela minha experiência política já fui vereadora deputada estadual prefeito de fortaleza deputada federal agora eu nunca vi algo parecido até porque eu estudo esses fenômenos na internet e eles me apavoram porque nós temos filhos e eu tenho um filho assim o vossa excelência que tem 19 anos e a gente fica imaginando que mundo que a gente está construindo para eles e que exemplo nós estamos dando para eles porque é assim que a gente quer nossos filhos vivendo num mundo muito melhor e eu acho que essa CPMI tem uma função fundamental da gente desvendar essa organização criminosa para que nunca mais ela faça o Brasil refém ou as pessoas que aqui estão e eu quero dizer até para os colegas aí bolsonaristas isso se vira contra qualquer um é só uma questão de tempo e é só uma questão de oportunidade por isso é muito importante que as pessoas estejam conscientes disso aí eu gostaria de perguntar deputada em primeiro lugar se a senhora está disposta a ceder porque no histórico que vossa excelência apresenta além dos números eles também são evados porque nós também estamos entrando nessa investigação de metadados esses metadados vai dizer quem participa dos grupos e quando os grupos foram criados além de outras características que estarão certamente nas suas investigações e eu gostaria de saber se a senhora vai ceder para essa CPMI esses metadados eu preciso conversar com o meu advogado a respeito até porque no meu celular por exemplo tem fontes que me passaram essas informações que precisam ser preservadas eu sei o que eu estou aguentando tem que ser muito forte para aguentar isso então assim da covardia eu não sofro mas por óbvio eu preciso preservar essas fontes porque receber ameaça de morte receber minha mãe receber ameaça de morte isso não é qualquer um que aguenta eu tenho ainda dúvida inclusive na vida pública eu já fui linchada várias vezes talvez não com essa virulência porque não existe ainda o fenômeno da internet porém hoje a gente vive isso gostaria de saber primeiro quero me preservar né quais são os nomes que vossa excelência diz que são do meu estado o estado do Ceará até porque certamente serei vítima no próximo ano ou nos anos seguintes ou em qualquer momento como tenho sido vítimas então quem do desse gabinete do ódio desse esquema criminoso são do meu estado o estado do Ceará o Tércio e um dos 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 Mateus é ok gostaria também de perguntar pra vossa excelência o seguinte a senhora disse que uma hashtag na rede pode custar até 20 mil reais não é hashtag é o disparo do robô ok ou seja como vossa excelência disse isso custa muito caro eu gostaria de perguntar a senhora tem conhecimento de arrecadações promovidas pelo senhor Luciano Hang o dono da Havan para impulsionamento de fake news ou de mensagens de ódio ele arrecadando dinheiro não tenho eu conheço o Luciano conheço muito todo mundo conhece ele tem um jeito né bem sui generis me dou muito bem com ele e isso que a vossa excelência está falando também é aquela coisa de ah ouvi falar ouvi falar mas eu não tenho informação nenhuma em relação a isso e a vossa excelência sabe se ele também é um disparador de fake news ou de mensagens de ódio pelas suas próprias redes pra mim ele nunca mandou pra mim porque ele me manda algumas mensagens me manda whatsapp mas pra mim nunca mandou a senhora falou no estúdio na casa de Paulo Marinho durante as eleições a senhora poderia falar um pouco mais sobre isso veja eu tive uma vez né só na casa do Paulo antes da campanha antes da eleição que foi exatamente nessa coisa entre primeiro e segundo turno e o que eu sei é o que o próprio ministro Bebiano havia comentado o presidente uma das vezes tava gravando deixa eu me lembrar a data que foi eu vou me recordar já a data mas assim o presidente usava o estúdio de gravação e fazia alguns vídeos ali o filho do Paulo Marinho é um menino é artista né ele entende de redes é o nome dele é como é que é o nome do filho do Paulo o André o André o André inclusive hoje ele tá no pânico então ele ajudou a criar algumas algumas das peças né para o presidente à época gostaria também de saber a senhora disse que o presidente falou para o deputado Alexandre Frota pessoalmente encaminha algumas mensagens que são duras não necessariamente seriam fake news mas são duras a senhora já recebeu ou conhece alguém que recebeu mensagens eventualmente falsas que foram enviadas pelo próprio presidente ainda que ele tenha enviado por engano sem saber que eram notícias falsas ou fake news eu não vi na minha lista de transmissão que eu recebi eu não vi fake news eu vi nessa lista realmente ataques a pessoas né de maneira bastante dura tanto que eu não repassava eu mandava assim uma carinha um kkk às vezes um puxãozinho de orelha ó não faz isso vai dar problema tal mas assim os ataques né isso sim e vossa excelência o que que vossa excelência acha disso na pessoa de um presidente da república que se inclusive já acho muito grave só o fato dele não checar porque o presidente da república não é qualquer cidadão comum que pode estar usando as suas redes de forma irresponsável mas vossa excelência o que que você acha desse comportamento de você passar mensagens duras há inclusive aliados como foi feito algumas vezes imagino pelo próprio presidente no caso de uma das mensagens algumas deputadas foram chamadas de prostitutas pelo próprio presidente isso não sei quem fez o texto foi reencaminhado por ele e aí eu repreendi não se faz isso não pode fazer uma coisa dessa acho que esse negócio não vai vazar houve uma repreensão ali em relação a isso por óbvio que eu não acho um comportamento adequado se achasse um comportamento adequado permaneceria de orelhas baixas eu acho um comportamento inadequado tanto que estou aqui e sempre disse o presidente não é um comportamento adequado e uma das vezes isso está no áudio eu disse pelo amor de Deus me ajuda a te ajudar falei me ajuda a te ajudar porque se você continuar agindo assim eu não vou conseguir dar conta de aprovar nada no congresso era a época da previdência então por óbvio que eu não acho adequado agora o presidente também tem um jeitão dele todo mundo sabe mas a instituição presidência da república tem que ser preservada pelo homem que ocupa a presidência da república então é absolutamente inadequado o comportamento deputada Joyce só para uma curiosidade essas deputadas chamadas de prostitutas eram da oposição ou eram apoiadoras do Bolsonaro gente deixa ela responder você não for chamar de prostituta ainda não a lista é grande a lista é grande eu posso até ceder para vocês depois do print mas eu preciso porque não foi passado para mim mas você tomou conhecimento não imediatamente foi encaminhado para mim não veio na minha lista de transmissão então eu me sinto à vontade porque uma vez que já foi passado para outras pessoas eu posso entregar depois o print para a comissão vossa excelência depois também se quiser ter mais informações nós também estamos tendo um processo de investigação e fizemos uma nossa assessoria na CPMI fez uma leitura análise de dados também sobre particularmente a situação onde vossa excelência deixa de apoiar o governo e passa a ser tudo o que mostrou aqui para nós inclusive é muito grave e o que eu acho mais grave em especial são mulheres como nós que promovem xingamentos e deputadas aqui eu não vou citar nome só para não ter direito de resposta mas estão aqui na sala e que se comportaram com vossa excelência como nenhuma de nós da oposição faria porque se existe uma coisa que a gente aprendeu foi a respeitar a condição da mulher e lutar acima de tudo contra esse machismo porque eu acho que por trás desse discurso de ódio que o presidente exala chamando mulheres de prostitutas as mulheres deviam ter vergonha de defender um homem desse um homem que simplesmente na hora não tendo argumento não tendo cultura não tendo nenhum tipo de habilidade de inteligência emocional xinga as mulheres de prostituta e elas vêm e elas vêm agora não estou falando com a senhora porque a senhora não escuta ninguém a senhora fala e vai embora a senhora fala a senhora fala e vai embora então não me dirija a palavra não me dirija a palavra e por fim eu gostaria de perguntar a deputada Joyce deputada Joyce vossa excelência jornalista e como colocou aqui investigativa se coloca nessa posição profissional como jornalista investigativa vossa excelência sabe que um esquema dessa magnitude que vossa excelência apresentou aqui não começou ontem eu gostaria de saber o que a vossa excelência acha sobre a participação desse esquema dessa organização criminosa no processo eleitoral de 2018 que é exatamente um dos vieses porque aqui nós vimos quase tudo que nós estamos investigando nós vimos cyberbullying nós vimos crimes de ódio e eu gostaria de saber o que a vossa excelência acha porque eu acredito no que a vossa excelência está dizendo que jurou e disse que ia falar a verdade como também acredito no que o deputado Alexandre Frota que se colocou para vir também aqui disse que vocês não foram usuários dessa organização criminosa e se elegeram talvez até muitos nem acreditassem nisso e foram vitoriosos com milhares milhões de votos no seu caso eu gostaria de saber o que a senhora teria para dizer a senhora acredita que esse esquema qual foi o peso desse esquema criminoso de organização criminosa no processo eleitoral de 2018 que elegeu o senhor Jair Messias Bolsonaro é a minha última pergunta veja eu não tenho como precisar isso o que é preciso fazer no meio desse processo e aí eu acho que vale para todo mundo para candidato A, B ou C para a coisa ser democrática é fazer uma análise de quantos robôs havia durante a campanha para X candidatos mas qual é a sua opinião sobre isso? veja eu Joyce Hasselman nunca usei robô não impulsionei não impulsionei as minhas redes são orgânicas tá eu não uso esses artifícios do impulsionamento pode ter robô que me siga para monitorar eventualmente até pode agora eu nunca usei robô ponto acho isso absolutamente uma trapaça é uma trapaça agora não dá para a gente dizer que um fulano fez e o outro não fez acho que tem que ter uma investigação para a gente saber que peso teve pode generalizar a pergunta para saber que peso teve esse volume de robôs na indução de pessoas então acho que é esse o caminho ou muitas vezes no terrorismo eu digo terrorismo digital colocar medo em outras pessoas aquela coisa além do crime de falsidade ideológica que é você usar robô por você como se você fosse representando alguém ou um cidadão brasileiro estou satisfeita seu presidente muito obrigada passa a palavra agora ao deputado Márcio Gerri do PCdoB do Maranhão deixa só eu corrigir uma coisa aqui deputada o tercio é da Paraíba tá é o Matheus que é do Ceará Matheus vou estar de olho no Matheus certamente obrigado presidente queria começar deputada Joyce Halseman cumprimentando a senhora com quem não vou reiterar divergências que temos que os naturais que já até manifestas em outros momentos mas saudar a sua coragem porque a senhora traz aqui hoje uma conjunto de informações muito importantes para o trabalho dessa CPMI para o Brasil eu começo para as suas considerações com uma frase bíblica tá lá em João que o presidente da república gosta de repetir muito embora não faça juiz a ela que ele disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e a senhora traz aqui agora para nós um conjunto de informações que mostra que o esquema Bolsonaro de poder é um esquema assentado na mentira portanto todos os dias também o presidente da república professa algo com o que não tem menor relação por segundo a senhora disse que ia preservar a instituição presidência da república por tudo que aqui exposto foi a senhora não acha que o presidente da república mostra-se indigno da instituição presidência da república porque é um conjunto muito grave de ocorrências durante a sua exposição a senhora nos traz deputada joice eu acho que um momento é de se dar uma espécie de um f5 até aqui na comissão porque a senhora traz muitas informações bem concatenadas com começo meio e fim que nos apresenta um roteiro de providências imediatas em várias áreas algumas aqui inclusive já mencionadas que vão até o indiciamento investigações indiciamentos oitivas que precisam ser feitas aqui para contrapor as informações que a senhora trouxe especialmente dois personagens centrais nessa teia de fake news de mentiras de utilização de dinheiro público para atacar adversários que são os dois filhos aqui pronunciados o Eduardo Bolsonaro deputado aqui nesta casa e o Carlos Bolsonaro suspeito de muitas coisas inclusive de ser talvez quem sabe esse famoso e criminoso pavão misterioso é esses fatos de tal forma vão se sendo trazidos que a gente se estupefa com a forma natural com que vimos ali no quadro de exposição uma deputada federal se pronunciar num grupo e dizer alô milicianos ou seja é a naturalização do crime é a naturalização de uma atitude realmente bastante grave como aqui foi manifestado a senhora mostrou também o quanto que tem sido utilizado de dinheiro ilícito porque não se sabe claramente quem é que financia isso tudo muito embora já tenha uma parte que é identificado como recursos públicos de mandatos parlamentares então um conjunto de situações que a senhora nos trouxe aqui hoje que de fato nos fazem tirar algumas conclusões importantes o primeiro que a senhora fala com uma autoridade singularíssima que é a autoridade de quem viveu as entranhas desse sistema de poder a senhora estava na campanha com um papel de muito protagonismo a senhora estava no comando do governo como líder do governo no congresso nacional portanto uma posição também de muita liderança e a senhora portanto traz ao nosso conhecimento esses fatos todos que atestam que nós vivemos sob uma grave anormalidade porque não é normal não é correto não é aceitável que se estruture a política que se ganhe uma eleição presidencial e que se governe assentado em mentiras sustentando mentiras agredindo com mentiras adversários o que aqui se configura hoje são sinais muito graves deputado Ivan Valente de estado de exceção porque numa correlação muito forte com o núcleo de governo da república a senhora disse e a imprensa já tinha dito o Carlos Bolsonaro despacha do gabinete presidencial em muitos momentos em muitos momentos coadjuvado pelo misterioso Léo Léo Índio seu amigo e principal aliás ele voltou está aqui dentro a gente pode até perguntar algumas coisas para ele pois não de outro modo também o próprio o deputado também Eduardo Bolsonaro que tem um papel de comando muito forte na governança da república então vejamos senhores deputados senhoras deputadas povo brasileiro que nos assiste agora que aqui são trazidas informações que colocam a imperativa necessidade de nós aprofundarmos muito e no curto prazo as investigações que aqui estão sendo feitas senhor presidente porque olhando sob a ótica de um regime democrático na sua normalidade o que se expõe aqui hoje traz um vício insanável na origem no meio e agora de quem ocupa o palácio do planalto não se pode dizer que o senhor Bolsonaro o Jair não saiba das ações do outro Bolsonaro o Eduardo nem do outro Bolsonaro o Carlos nem do outro Bolsonaro o Flávio nem de seus outros irmãos os queiroz da vida enfim os amigos lá daquele condomínio então eu acho que a gente está aqui hoje diante de um fato de muita gravidade que terá certamente muita repercussão no trabalho desta comissão e eu queria por fim ouvir da senhora a caracterização disso que eu falei como a minha segunda menção a senhora não acha que tudo que está aqui narrado com os nomes dados e os sobrenomes também que não há nisso um envolvimento claro do presidente da república do senhor Jair Messias Bolsonaro a senhora não acha e eu argumentando com o seu argumento que ele se mostra a partir disso tudo indigno do exercício da presidência da república vamos lá deputado há de se tomar muito cuidado de novo com a criação da narrativa né eu jamais os senhores sabem levantaria por exemplo uma bandeira né de esquerda como a deputada que aqui saiu agora há pouco acabou de mandar uma uma mensagem e as redes já estão já estão trabalhando nisso então é interessante o pessoal dizendo ó joice aliada do PT eu sou muito mais à direita que o próprio presidente porque eu sou de uma direita liberal de verdade não nacionalista estatista é diferente né então só para deixar a coisa bem pontuada as nossas divergências ideológicas deputado por óbvio permanecem e eu mantenho a minha posição porque o foco é a verdade o foco é o país vão tentar desviar o foco disso já está acontecendo nas redes falar que o presidente da república é indigno seria uma liviandade eu acho que o comportamento dele em alguns momentos é incorreto para eu dizer que o presidente é indigno teria que eu mesma mandar para o presidente né quero crer que isso tem um fim né porque censura censura eles usam muito essa narrativa é censura é censura não, não é censura código civil e código penal não deixam de existir porque o crime acontece nas redes na internet né só que se criou de novo essa narrativa se esticou tanto a corda e as pessoas foram ficando complacentes tá tudo bem um ataquezinho aqui outro ataquezinho ali e foi se esticando a corda hoje parece absolutamente normal para um grupo de pessoas né do país você denegria absolutamente alguém atacar uma reputação e destruir reputações mas veja olha o a gente está tratando aqui de milícias digitais sim com tudo de danoso que elas realizam de tudo de ilegalidade que elas cometem o próprio filho do presidente da república seu Carlos Bolsonaro confessou teve que fazê-lo que usa a conta do pai sim que é a conta do presidente da república que ocupa a presidência da república por óbvio como a senhora gosta de repetir então é por isso que eu fiz essa anotação porque a senhora não precisa afirmar mas o que a senhora falou aqui permite a todos que nos assistem agora concluir que de fato este caso mostra que o presidente da república está indigno da instituição que a senhora quer preservar que é a presidência da república eu sempre fui contra deputado o Carlos Bolsonaro ter as senhas do presidente e tuitar isso foi inclusive algumas conversas mais tensas entre nós foi nesse sentido porque eu sempre orientei a ele ter alguém profissional controlando isso para que não houvesse os desgastes em especial entre as instituições e para terminar presidente tenha ousado ter o despante a arrogância a estupidez autoritária de querer desenhar uma BIM paralela no coração do governo deputado Rio Falcão isso é um absurdo tem que ser apurado tem que ser primeiro denunciado tem que ser apurado e esta CPMI precisa ir a fundo nisso porque esse é um dos fatos mais graves aqui trazidos hoje essa suspeita grave de que ele chamem o ex-ministro bebiano para dar detalhes sobre isso e com o depoimento do ex-ministro bebiano que vai também vir aqui queria presidente relatora agradecer aqui o espaço parabenizar uma vez mais a deputada e manifestar essa minha reiterada perplexidade com o conjunto de ações criminosas realizadas neste nesta novela triste de milícias digitais e também é importante eu me lembrar agora que eu fiquei assustado quando vi naquela tela ali a simulação do assassinato do membro do Supremo Tribunal Federal isso não pode se rir disso isso não é pequeno isso não é de menos isso tem um efeito simbólico demolidor devastador incitação ao crime ao crime físico ao crime institucional e foi mostrado ali e eu confesso a senhora e aos senhores e as senhoras que eu fui tomado até de perplexidade de choque eu disse a que ponto chegam então a gente precisa que a gente recupere a civilidade as boas práticas da política o respeito das instituições e que a gente diga não veementemente a quaisquer tipos de milícias sejam aquelas lá que o Queiroz conhece bem sejam essas que o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro também infelizmente manejam coadjuvados por muita gente inclusive por parlamentares que estão aqui na casa eu a nossa nobre convidada precisa de um intervalo peraí eu toalete dois minutos então vamos dar esse intervalo ela é o tempo que os senhores e as senhoras desejarem também aproveita o embalo vai ter o tempo de líder presidente o próximo escrito é o deputado Rui Falcão depois temos o senador Humberto Costa depois o deputado Paulo Ramos deputado Carlos Zaratini presidente enquanto a deputada vai ao banheiro eu vi uma caneca colocada ali não, não sei de quem é ali ó gabinete do ódio é pra intimidar a deputada mas com esse gabinete do ódio parece uma provocação é sua? com o gabinete do ódio é a comprovação que existe que existe existe um gabinete do ódio me convoquem por favor me convoquem pra que eu possa dar explicações é uma prova distribuindo a canaquia é impressionante como eu estou pedindo me convoquem prova cabal brincar? vai brincar na torcida do Fluminense é ótimo se vocês querem trocar trocar pérolas pode ficar à vontade essa ação está suspensa até a nobre convidada a retornar o senso de proporções aqui é uma coisa impressionante é impressionante a falta de senso de proporções é verdade vocês se assustam com uma caneca com uma declaração debochada presidente tem tudo para não ter feito administrativo para os membros da comissão do Fluminense e aí o Amém. 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 Os próximos oradores inscritos, deputado Rui Falcão, depois o senador Humberto Costa e o deputado Paulo Ramos, são os três próximos a fazer perguntas à nossa nobre deputada. E o resto, presidente? Pode ler. Pela ordem, senador Humberto Costa. Posso falar? Vamos trocar o seu ministro. Enquanto ele volta. Pode adiantar. Uma palavra ao senador Humberto Costa, do estado de Pernambuco. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhora deputada, eu quero dizer em primeiro lugar que a vinda de vossa excelência hoje aqui, além do aspecto positivo de ter sido por sua livre e espontânea vontade, vossa excelência trouxe informações, trouxe opiniões que certamente vão marcar durante muito tempo a história desse Congresso Nacional. E eu começo já por uma coisa positiva, vossa excelência comentando a decisão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral, que resolveu permitir, desde que haja uma regulamentação, a realização de assinaturas digitais para registrarem partidos, chamar a atenção para a necessidade de que os demais partidos políticos, o mais urgentemente possível, possam impugnar essa decisão do TSE, porque de fato não há confiabilidade de que o processo de certificação digital vai ser feito sem qualquer tipo de distorção. Segundo, as informações que vossa excelência traz, dão muitas luzes aqui para a CPI. A primeira delas, muito importante, é de que há aqui nesse, possivelmente, se forem verdadeiras todas as questões que foram levantadas, não somente aqui no Congresso Nacional, mas em Assembleias Legislativas, talvez até em Câmaras de Vereadores, existe um processo muito claro da corrupção dos mandatos parlamentares. entre as destinações, entre as responsabilidades constitucionais que o parlamentar tem, estão lá, apresentar projetos, aprovar leis, fiscalizar o Poder Executivo, mas em nenhum momento existe a previsão de que o parlamentar possa contratar pessoas cujo objetivo principal é realizar crimes atacando pessoas, destruindo reputações, e isso é muito relevante. Significa que esse Congresso, pelo menos na parte que lhe cabe, precisa apurar com profundidade a atuação desses parlamentares, os vínculos que eles têm com essas pessoas, é uma espécie de rachadinha digital, não é aquela rachadinha que o parlamentar fica com o dinheiro do funcionário, mas é uma rachadinha porque o dinheiro do funcionário está sendo utilizado para uma atividade ilegal, criminosa, para atender o interesse de um projeto político com o qual o parlamentar se identifica. a outra coisa relevante é que nós estamos diante de um grande problema. Veja, ou o presidente da República sabe da existência dessa rede e apoia a existência dessa rede e o que ela faz, ou o presidente da República não tem conhecimento da existência dessa rede e aí quem tem que ser responsabilizado são os órgãos de inteligência que trabalham lá na presidência da República que ou são incompetentes a ponto de não saber que existe isso ou não dizem ao presidente da República que isso existe. Em qualquer das duas condições é uma situação muito grave para o país. o presidente ser inocente ao ponto de não saber ou o presidente saber e respaldar esse tipo de ação. Aliás, houve algumas demissões, quando o deputado Frota aqui falou de pessoas que estavam lá no Palácio, que participavam disso, houve algumas demissões e ele falou, outras pessoas reforçaram sobre esse tal gabinete do ódio e não houve demissão. Quer dizer, com toda certeza o presidente da República soube que suspeita-se pelo menos da existência do gabinete do ódio e não teve sequer a preocupação de mandar esse trio para casa nem de demitir também o senhor Felipe Martins. E por que isso é mais grave ainda, presidente? Porque o deputado Frota, a senadora, a deputada Joyce, deixaram muito claro que por trás de ataques que foram feitos ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, ao Supremo Tribunal Federal, ao vice-presidente da República, estão essas pessoas. Ora, veja, qual a leitura que se pode ter desse tipo de coisa? Pessoas que geraram no Brasil crises institucionais da maior gravidade, da maior gravidade. O Supremo Tribunal Federal se viu obrigado a abrir um inquérito, um processo que foi inclusive questionado se poderia ser aberto ou não. Esse Senado e a Câmara dos Deputados foram vítimas de ataques violentíssimos, inclusive em atos públicos que aconteceram por aí. E o vice-presidente da República, a segunda maior autoridade do país, foi envolvido numa intriga contra o presidente da República. Então, veja, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Esse gabinete do ódio, juntamente com o filósofo astrólogo da Virgínia, não é? É dito. São responsáveis por crises institucionais da maior gravidade, que poderiam ter levado o Brasil a uma encruzilhada político-institucional da maior gravidade. Então, isso eu acho que é coisa extremamente relevante. Eu queria fazer só quatro perguntas, bem rapidamente, e a V. Exª pode responder com tranquilidade. A primeira é que a V. Exª citou aqui vários assessores de parlamentares. Esses assessores em si, eles formam uma célula, não vou chamar de organização criminosa, mas dessa organização, aqui no parlamento existe uma célula dessa organização funcionando e disseminando, talvez até produzindo essas notícias falsas. Primeira pergunta. Segunda pergunta. O general Santos Cruz, ele esteve aqui, foi de uma lealdade enorme, não sei a quem, mas foi ao presidente da República, com toda certeza, mas ele evitou falar qualquer coisa que envolvesse aquilo que ele testemunhou lá no parlamento, lá na presidência da República, mas houve alguns momentos que a gente sentia que ele quase se traía. Numa dessas situações foi quando ele foi exaustivamente perguntado sobre o senhor Felipe Martins. Outra foi quando ele disse aqui que montaram uma intriga contra ele, trouxe inclusive aqui, o print de WhatsApp falsos, não é, que foram levados ao presidente da República e quando a gente perguntava quem levou, quem levou, ele vinha na ponta da língua e ele se controlava e não falava. Eu pergunto a V. Exª se sabe que envolvimento teve esse senhor Felipe Martins no processo de fritura e de saída do general Santos Cruz, e se a V. Exª sabe quem foi essa pessoa que não somente produziu, mas depois ainda levou para o presidente da República o print para dizer que era uma conversa que envolvia o general. A minha terceira questão é, o ministro da Educação, o senhor Ventralbe, ele é parte dessa estrutura que funciona da maneira como V. Exª descreveu? E por último, se V. Exª pode emitir uma opinião de por que acha que o vereador Carlos Bolsonaro resolveu apagar todas as suas redes, sair de todas as redes sociais, se a senhora tem algum palpite sobre o que possa ter acontecido que o tenha levado a essa decisão. Obrigado. Bom, senador, em relação à primeira pergunta, se assessores formam uma célula, por óbvio que sim, tanto em alguns estados e aqui dentro também. Até elenquei alguns parlamentares e os assessores que disseminam, espalham as informações, criam e atacam. Agora, a gravidade e o nível disso tem que ver caso a caso. Tem alguns que mantêm algum princípio dentro da legalidade, mas outros não. Então, sim, tem. Santos Cruz. O que o Santos Cruz, muitas vezes, reclamou, por óbvio, da influência ideológica do Felipe Martins em cima do presidente. Então, assim, os discursos mais pesados, aquela coisa de não convidar alguns presidentes para posse de alguns países que têm governos aí que há um combate entre o governo brasileiro, pelo menos ideológico. Então, há algumas orientações que o presidente, segundo a decisão aí com o Santos Cruz, o presidente seguia e o Santos Cruz não concordava, como eu não concordava. Só que nós fazíamos o papel de bombeiro. Presidente, freia, para, pensa, não responde. E eles fazem o papel de incendiários. E o Santos Cruz nunca concordou com isso, tanto que, nessa reunião, os ministros todos estão de prova, houve um bate-boca e ele chegou a chamar o Felipe publicamente de moleque. Enfim, e o Santos Cruz, quando está zangado, você imagina, um herói de guerra, um homem respeitado, um general. Ele realmente, ali ele ficou, ele saiu do momento centrado dele. Poucos dias depois, o Santos Cruz foi demitido usando uma fake news. Então, olha que doido. Teoricamente, alguém fotografou o WhatsApp dele que teria sido, estaria aberto, né? E aí entregou esse print para os meninos e para o presidente e a confusão se deu. Não era verdadeiro, né? Até porque, vamos aqui pela lógica, né? Fosse aquilo verdade, bastava o gabinete de segurança institucional, bastava fazer uma perícia daquilo. Pronto, faz uma perícia. E, quer dizer, a verdade é mentira. Mas foi usado como subterfúgio para que o Santos Cruz fosse colocado para fora do governo e, claro, que esse atrito com o Felipe e também as constantes conversas que o Santos Cruz tinha, assim como eu com o presidente, para que os filhos ficassem mais afastados do governo, para que ele governasse e não governasse com um puxadinho de casa dentro do palácio, isso foi gerando alguns atritos ali, isso é notório. Quando houve, por exemplo, a demissão do Bebiano, do ministro Bebiano, isso também é público, está na imprensa, eu entrei em campo, por quê? Justamente pelo recado que estava sendo passado, o Bebiano era um aliado de primeira hora, largou tudo para ficar do lado do presidente, viajou o Brasil inteiro com ele, fazia de tudo, de campanha à segurança, fazia de tudo. E, de repente, também por um atrito ali com os meninos, ele começou a ser frito, começou o processo de fritura, sempre a construção de narrativa, primeiro desgasta essa imagem da pessoa e aí frita, essa é a lógica. Eu tive com o presidente, com o ministro Onyx e com o Santos Cruz. O Santos Cruz tinha chegado, estava há pouco tempo ali, e disse para o presidente, presidente, o recado é muito ruim, não pode se fazer isso de novo com aliado de primeira hora, a gente está construindo uma base, o recado para o Congresso é muito ruim, há de se ter lealdade, e ainda mais nesse processo de fritura. Chame o Bebiano, converse, se você não o quer aqui, ele pode estar em outro lugar. Então, eu tentei e nós fomos até o Palácio da Alvorada. Tivemos essa conversa com o presidente, o Onyx estava ali, eu disse a eles, é um problema esse tratamento porque vocês estão transformando vários aliados em inimigos gratuitamente. Isso é uma loucura do ponto de vista até institucional, para que a gente tenha um pouco de tranquilidade para tocar o país. Mas aí deu no que deu, fui voto vencido, até o presidente acordado falou, olha, não, de fato, você tem razão, mas enquanto eu peguei o voo aqui de Brasília e desse em São Paulo, ele foi demitido pela TV, acho que foi o SBT o primeiro que deu, também, ou é Record, acho que foi o SBT. Foi demitido pela TV. E a tarde ele já estava readmitido. Então, esses desgastes todos o Santos Cruz acompanhou e ele sempre foi contra, assim como eu, e um grupo muito pequeno ali do Palácio. O Floriano também, o general Floriano, também era contra esse excesso de raiva, esse excesso de ódio, de ataques. E, por conta disso, quem venceu a queda de braço ali entre a ponderação e tocar a agenda econômica do país, que é a primeira coisa que estava na nossa mão, a agenda econômica, vamos gerar emprego, vamos tocar a agenda econômica, e as provocações e os tweets para desestabilizar a harmonia entre os poderes, o grupo do ódio que saiu vencedor. Próxima. O Ventralbe, parte da estrutura. O Ventralbe, ele tweeta muita coisa, é provocador, é o jeito dele, vocês sabem bem. Mas eu não tenho conhecimento que ele faz parte do gabinete do ódio, tá? Por que o Carlos resolveu apagar as redes sociais? Assim, para mim, me parece claro que há algum problema que ele não quer que seja descoberto. Por óbvio, ninguém apaga uma rede social com milhões de seguidores, do dia para a noite, em perfeito juízo. Então, assim, por que apagar? Para tentar o quê? Esconder o quê? Então, de fato, a mim, eu fiquei absolutamente surpresa com essa decisão do Carlos de apagar as suas redes sociais. É algo que, assim, é o óbvio que está claro que alguma coisa ali poderia, eventualmente, constrangê-lo minimamente. Isso é uma coisa muito íntima, né? O Léo Índio podia responder. Eu prefiro não entrar nessa seara da intimidade. Ok, deputado? Ok, acho que eu respondi tudo, né, senador? Então, concedo a palavra agora ao nosso deputado de São Paulo, Rui Falcão. Relatora, deputada Joyce Rassimo, obrigado pelo comparecimento. Como eu queria antes, presidente, fazer dois requerimentos aqui verbais e transformarei por escrito depois. O primeiro é que a gente comunique ao presidente da República o teor de, pelo menos, parte do depoimento da deputada Joyce Rassimo, dando a ele o princípio da presunção, dando a ele o benefício da dúvida. Como eu estou fazendo. Ela coloca que não quer preservá-lo e tal, que acha que ele não sabia, embora eu acho que é muito difícil ele não saber, demos, demos-lhe o conhecimento do que a deputada relatou aqui. Para que tome uma atitude, né? E pedindo a ele providências para desmontar esse gabinete do ódio, que é o núcleo de uma organização criminosa, como foi dito por ela e pelo general Santos Cruz. E como foi reiterado em entrevista ao UOL, pelo general Maynard Santa Rosa, que diz o seguinte, o presidente se cercou de um grupo de garotos que tem entre 25 e 32 anos, que faz uma espécie de cordão magnético em torno dele e filtra o acesso. Quem são os garotos que filtram o acesso? É o Felipe Martins e essa turminha que controla as redes sociais. Tem mais outros, eles não alegam nada, simplesmente protegem e não chegam na agenda do presidente. Então faço esse requerimento aqui, formal, para comunicar ao presidente da República, oficialmente pela CPI, que ele está cercado por esse pessoal e que ele precisa tomar providências sob risco de prevaricar no cargo. Segundo requerimento, presidente, é que a deputada Joyce Hasselman disponibilize para a CPMI, não tudo que ela já disponibilizou, mas o restante que ela diz ter sob sigilo, para que a CPMI possa acompanhar, inclusive, esses requerimentos dela para identificação de IPs. Que seja, em terceiro, que ela possa prestar depoimento ao senhor e à deputada Litz, sob sigilo, sob segredo de justiça, sobre os fatos que ela conhece, sobre pessoas que ela conhece, que não quer mencionar, invocando o sigilo das fontes, para que a CPI possa avançar na linha do que ela também quer. Porque foi citado aqui o provérbio de João, conhecerás a verdade e ela vos libertará, eu acho que a deputada Joyce Hasselman está fazendo um ato de liberdade, de, ao conhecer a verdade que ela não conhecia até então, ela aqui se liberta com esse depoimento. Mas eu queria, depois desses requerimentos, fazer algumas perguntas. Quais foram as pessoas que pediram para que a senhora não viesse aqui testemunhar? Algumas, pelo menos, uma ou duas. Veja, eu coloco, com essa resposta, ministros numa situação muito constrangedora. E veja que o alvo sou eu, amanhã pode ser um ministro. Ah, foram ministros que pediram? Eu tive, me procuraram alguns ministros, quatro, e me, cada um com um argumento diferente, né? Alguns dizendo, olha, acho que o melhor é você não ir. Mas não foi então ameaçador, não? Você tem o hábito, eu recebi ameaças por e-mail. Mas não dos ministros. Já registrei, e por WhatsApp, e já registrei na polícia. Mas esses que pediram os ministros? Não, 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 de maneira nenhuma. O tom ameaçador foi, na época, com alguns parlamentares, da troca de liderança. Os ministros foi só de dissuasão. Também um vice-líder me procurou, né? E um líder aqui procurou um amigo nosso em comum, pedindo para que, eventualmente, eu não viesse. Agora, uma coisa que, para mim, é muito clara, deputado Rui Falcão, é que a verdade, a verdade tem um som diferente. Então, eu vim aqui para falar a verdade. E disse isso às pessoas que me procuraram. Eu não estou aqui para perseguir absolutamente ninguém. Eu estou aqui para que nós possamos fazer algo absolutamente decente, legal e moral. Eu entendi. O que a senhora quis dizer com arranhar a imagem do Bolsonaro? A senhora não queria arranhar a imagem do Bolsonaro. Porque certas revelações da senhora poderiam arranhar a imagem do presidente? Óbvio que quando você vê que há um filho, deputado, outro vereador, que já causaram muita confusão política no Brasil, e eu não preciso aqui elencar, pode ser por ordem alfabética, muitas delas. E a gente vê que, de fato, há comprovação de que eles estão por trás, pelo menos de parte desse grupo, estimulando, por óbvio que acaba, mesmo que indiretamente, mesmo que o presidente não saiba, acaba batendo na porta do presidente. Então, a minha preocupação é preservar a instituição presidência da República. Mas os fatos estão aí. O Gil Diniz, por exemplo, o Gil Diniz, ele era assessor dos Bolsonaro. Foi o candidato a deputado estadual da família. A pessoa que contrata um dos perfis, eu já vou me lembrar deles, do Rio de Janeiro, é a deputada estadual do presidente. Então, essas pessoas... Isso já ganha a imagem, naturalmente. Naturalmente, né? Alana, Alana, a deputada Alana. Veja, a senhora disse que cumpriu um papel de moderação quando era líder do governo. Diziam até... A duras penas. A senhora usou uma expressão aqui, fulano era da cozinha. Eu não vou usar essa expressão em relação à senhora, para não reforçar o machismo. Mas a outra expressão, que a senhora tinha uma espécie de chave do gabinete do presidente. Entrava e saía, como líder do governo, pela ascendência, pelo prestígio, pelas relações anteriores. Entrava e saía. Pois bem, cumprindo esse papel moderador, de, por exemplo, não deixar de convidar presidentes. O general Santos Cruz também cumpria esse papel. O general Santa Rosa também. O Bebiano também. O Bebiano também. Não parece que, diante de pessoas que exerciam, mesmo pela direita, com as suas convicções, um papel moderador, a organização criminosa está levando vantagem? Porque, um a um, vocês foram ou exonerados, como disse o general, demitido de forma não ética, o general Santos Cruz. A senhora também, sendo leal e deixou aliados no meio, como disse a senhora aqui, não se deixam aliados pelo meio do caminho. Parece que esse núcleo, essa organização criminosa está levando vantagem. Está levando vantagem dentro da bolha. Eu mostrei para vocês claramente. Não, não, mas nas atitudes de governo. Não, mas dentro da bolha e dentro do coração do governo. Veja que... Sim, mas as atitudes concretas, elas se materializam. Sim. O conselho que a senhora deu não foi ouvido. Ele não chamou o presidente para a porta. Não, muitas vezes ele ouviu. Durante oito meses eu consegui ali manter um pouco de tranquilidade em alguns temas, apagar incêndios com o presidente da Câmara, do Senado, vocês acompanharam com algumas bancadas. Mas é óbvio que o desgaste de dizer não faça, não faça, acaba acontecendo. Teve até um dia, quando aconteceu a demissão do Santos Cruz, eu conversava muito com o presidente pelo WhatsApp, mesmo com reuniões pessoais, eu mandava um resumo da reunião. Justamente para ele não ser envenenado por esse grupo do ódio. Então, para ele ler, refletir, ler de novo, para ter uma prova do que a gente conversou para ele. E eu disse a ele, como é que você faz isso com o Santos Cruz? E ele ficou zangado, falou, eu não preciso da autorização para demitir ninguém. Eu falei, é verdade, não precisa. Mas eu preciso me preparar para o Rojão. Então, eu fui tentando ponderar durante esse tempo que estava lá. Mas, de fato, na queda de braço, quem incendeia é mais ouvido, tem mais espaço nos ouvidos ali do coração do palácio do que quem quer apaziguar. O que a senhora usou aqui em expressão? Havia um puxadinho dentro do palácio. O que é esse puxadinho dentro do palácio? Os filhos do presidente. Os filhos do presidente. Então, a senhora até disse que eles despachavam lá dentro do palácio. Então, é esse puxadinho? Veja, eu não disse que eles despacharam. Eu disse que encontrei o Carlos muitas vezes. Não, a senhora disse depois... Eu vi um Léo Índio num gabinete. Tem a gravação. Um Léo Índio no gabinete. A senhora retificou, mas tem a gravação. E ali dentro do palácio se comentava isso. Que o Carlos tinha uma ascendência muito grande, que estava tomando algumas decisões de governo. E, assim, isso é meio que o comentário geral ali dentro. O Eduardo me parecia, lá atrás, que não tinha tanto essa ascendência. Especial na época da campanha, que a ascendência era maior do Carlos. Mas aí acabou ganhando uma ascendência maior. Em especial depois que o presidente quis colocá-lo como embaixador dos Estados Unidos. Bom, o que é o puxadinho, afinal? São os filhos do presidente interferindo nas decisões do presidente. De alguma forma, muitas vezes até na minha avaliação, levando o presidente a cometer erros. E é claro que quando você se põe no papel de pai, você entende. Pai é pai. Mas agora, no papel de presidente, aí não. Então, essas provocações, esse turbinar o presidente, que já é uma pessoa... Turbinada? Turbinada? É. Não, ele já é uma pessoa explosiva. Então, você colocar mais desgaste nisso é o que eu chamei de puxadinho. Eu queria também, deputada, que a senhora disponibilizasse esse print, eu acho, em que o presidente chama as deputadas de prostitutas. Queria que a senhora disponibilizasse isso para a CPMI. Tá bom? Pode ser? Ah, sim. Tem que disponibilizar, claro. Pode ser. Pode ser, sim. Desde que, obviamente, a fonte seja protegida. Sim. Claro, sem dúvida. A outra coisa, a senhora disse também que na... Só um minuto. Pela ordem, só para avisar os deputados que está tendo outra votação. Quem quiser ir lá e voltar... Vou acabar aqui, vou correr lá para não perder o dia. A senhora disse também que na campanha havia um núcleo de informação com o ex-ministro Bebiano e tinha uma mídia paralela. Quem que era essa mídia paralela? Não, a mídia paralela que eu disse é oficial mesmo. Era o pessoal da agência, se eu não me engano é M4, se eu não me engano, tá? Eu conheci o Marcos e ele fazia o trabalho normal de campanha, o trabalho natural de campanha. Mas isso era um paralelo isso? Não, não. O paralelo que eu disse era o que os meninos e os assessores faziam... Na campanha. Em paralelo. É, aí espalhando os memes e os ataques. Então, isso não era por via PSL ou por via M4, pelo menos não que eu saiba. Mas havia essa separação. E eles trabalhavam voluntariamente? Eles quem? Esses meninos que faziam a campanha. Eu não sei. Porque se tem algum custo... Eu não sei. Precisa ser declarado. Eu não sei. Eu acho que deve ter algum custo de agência declarado na prestação de contas do presidente. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Defina melhor pra gente o que que era essa... A BIM paralela que o vereador Carlos Bolsonaro queria criar ou criou. Eu não consegui entender bem. Nem eu consegui entender bem. Mas a informação exata que eu recebi e que o ex-ministro Bebiano se colocou à disposição pra vir aqui falar... A senhora recebeu a informação do Bebiano? De outros tantos. Mas o Bebiano... Segundo as informações, o Bebiano saberia, o Heleno saberia. E que o Bebiano atuou... O general Heleno sabia disso? Foi a informação que foi passada. Que o Carlos atuou e o Bebiano, à época, impediu na criação dessa BIM paralela. E aí eu perguntei, pra quê? Grampos, dossiês... E até a informação que me foi passada é que a indicação do atual comandante da BIM é do Carlos. Então, essa é uma informação que foi me passada. E eu acho que é natural que as pessoas envolvidas... Que não sou eu que ouvi alguém me dizer, mas que ouviu e viu a informação de fato, sejam convidadas a... Se eu ouvi bem, a senhora disse que o Carlos passou a comandar a BIM? Não. Eu disse que a indicação é dele. Foi isso que eu disse. Que a indicação... Ah, do... A indicação do comandante da BIM... É do Carlos Bolsonaro. Seria do Carlos Bolsonaro. A informação que eu ouvi desses envolvidos. Presidente, relatora, eu peço que se envie um requerimento de informações ao general Heleno para que ele confirme ou não que teria conhecimento de que o Carlos Bolsonaro queria criar uma BIM paralela. E, ao mesmo tempo, se ele informe que o presidente da BIM é uma indicação do Carlos Bolsonaro. Solicito que a gente envie um requerimento de informações ao ministro dentro das normas da lei, com prazo para responder e tudo mais. Por uma questão de justiça, deputado, o general Heleno era uma das pessoas que tentavam sempre apaziguar. Tá durando, tá durando ainda. Sempre tentaram... Não, ele tá muito mais... Eu acho que ele desistiu, assim, porque ele tentava muito. Daquele jeito dele de amizade, falando bobagem. Então ele tentava muito apaziguar. E agora ele tá mais quieto, mas ele era um dos que tinha um juízo ali dentro, sabe? Entre esse gabinete que fica estimulando e o resto que tentava segurar. A senhora disse que esteve na casa, no apartamento do Meier Nigri, uma vez. Eu conheço o Meier, conheci na época da campanha. Eu tive mais de uma vez, duas ou três vezes. Por acaso, a senhora sabe se além do Meier Nigri e do Luciano Hang, se o Eli Horn também participou e ajudou a campanha do Bolsonaro? Veja, o doutor Eli Horn... E o Otávio Facuri também. O doutor Eli Horn, eu o conheço, foi depois até que eu conheci o Meier, que eu saiba, é um dos maiores filantropos do país. Eu sei que ele, na comunidade judaica, queria a eleição do presidente Bolsonaro, mas é um homem muito correto, um filantropo de primeira hora, que, inclusive, já deixou em contrato que os seus bens sejam doados para caridade pós-morte. Então, é um homem muito correto. A gente tem que tomar cuidado porque, acho que seria... Eventualmente, se o doutor Eli tivesse colocado qualquer coisa, ou pago qualquer coisa, ele não saberia o que estava fazendo. Ele poderia contribuir legalmente para a campanha. Então, o doutor Eli realmente é um bom judeu, é um grande homem. E o Otávio Facuri, a senhora... O Otávio Facuri, conheço também, conheço de antes já da... Presidente, está muito barulho, presidente. Estão fofocando aqui. Eu conheço o Otávio de muito antes da campanha, na época em que a gente saiu pelas ruas, fora Dilma, vocês se lembram aí que nós rodamos o Brasil inteiro. É um bolsonarista convicto, como eu também era, e espero, muito deve voltar a ser... Era? Como era? Era? Convicta? Não, eu sou a brasileira convicta e quero que o presidente entregue aquilo que ele prometeu na campanha. É isso que eu quero, né? Um bolsonarista convicto, e que eu saiba, ele ajudou sim na campanha de muita gente, mas que eu saiba também foi de forma legal. É um empresário bem-sucedido, não teria porquê fazer qualquer tipo de malandragem, entendeu? É isso. Por último, por último, a senhora participou, foi ativista de dezenas de manifestações. Centenas. Centenas, com toda a liberdade de expressão que aquele período lhe assegurou. A senhora acha que, se eventualmente a população resolvesse manifestar, por exemplo, contra a alta do preço da carne, contra a reforma da Previdência, que isso mereceria a população ser reprimida por um novo AI-5 ou pelo GLO com excludente de licitude? Deputado, eu já disse e vou repetir, eu sou a favor do excludente de licitude para que a polícia possa trabalhar sem ser... Não estou dizendo que eu sou a favor de matança, não é isso. Eu sou a favor de que entre polícia e bandido, nós fiquemos do lado da polícia. Esse é um ponto, né? Em relação... Qual é a outra pergunta, deputado? Desculpa. Se a senhora acha que seria necessário um AI-5... Ah, um AI-5. Eu fui claramente uma crítica dessa frase do Eduardo Bolsonaro. Não é a primeira vez, né? De um jeito ou de outro a mesma coisa é dita. Então, fui claramente contra, fui nas minhas redes sociais contra, fui alvo da tropa aí também por conta disso. Até porque teve... A senhora é de direita, mas é democrática, é isso? Não, o Brasil precisa de mais democracia, não de menos democracia. Não é? É mais democracia, não menos. Então, é absolutamente, para mim, é um repúdio essa frase. Obrigado. Deputada. Presidente, como relator, eu posso intervir a qualquer hora? Peço ao deputado Paulo que não se preocupe. Vai ser uma coisa rapidíssima. Nós já, pela fala dos diversos especialistas, já temos clareza de que é possível também as plataformas darem uma contribuição grande a essa discussão, né? Para resolverem, para identificarem, para abrirem IPs. Agora, ninguém falou aqui, a senhora não falou aqui, sobre o Telegram. O Telegram. O Telegram. A senhora participa de algum grupo? Tem acesso a alguma prática no Telegram desse tipo de fake news? Eu usei bastante Telegram na época da campanha, porque é uma ferramenta em que a gente consegue mandar vídeos de qualquer tamanho, o que o WhatsApp não permite. Mas o meu Telegram foi hackeado, junto com o do Moro, do Paulo Guedes, naquela época, eu fiz um boletim de ocorrência, mandei o caso lá para o Ministério da Justiça também, e deixei de usar o Telegram. Mas, que eu saiba, que eu saiba, eles usam dois programas para se comunicar. O Instagram, esse grupo do Instagram, e um outro programa que chama Signal. S-I-G-N-A-L, que é um programa que você conversa e você escolhe em quanto tempo a mensagem vai ser apagada. Por exemplo, todas as mensagens se autoapagam em 30 segundos, ou em dois dias, ou em um dia. Enfim, o dono da conta escolhe. Então, esse programa também é usado para comunicação, porque é um programa, segundo o grupo dos integrantes desse gabinete do ódio, aí, é um programa mais seguro para se conversar. E ele não fica nem na nuvem. Tecnologia russa, nossa relatora. É, eu não sei se fica na nuvem, eu acho que não. Nesse caso, eu acho que não. Vamos cá. Passa a palavra ao deputado Paulo Ramos, na ausência do deputado Zaratini. Meu garo presidente. Para você. Minha querida relatora, meu senador Ângelo Coronel, que Ângelo Coronel já tem autoridade maior. Minha querida deputada Lídice da Mata, relatora, depois vou me referir à vossa excelência ao final da minha manifestação. Mas eu quero primeiro alertar a deputada Joyce, que ela não precisa se preocupar em afirmar que não migrará para outro campo político oposto àquele que vossa excelência ocupa hoje. A história está cheia de migrações. Carlos Lacerda chegou a ser comunista e virou um grande quadro da direita. O nosso presidente Fernando Henrique Cardoso disse, rasguem tudo que eu escrevi. Se nós pegarmos o golpe de 64, nós temos várias figuras que participaram do golpe, iniciaram contribuindo para a ditadura e depois se distanciaram. Quem é que não lembra da figura do Menestrel das Alagoas? Então, não precisa se preocupar não. Não diga dessa água... É porque é fake news, é porque é fake news que está rolando solta aí na internet, deputado. Não diga dessa água, não beberei, porque a vossa excelência é muito jovem. Pode ser que o futuro reserve, possa reservar algumas transformações. O próprio Olavo de Carvalho é uma ave migratória. Então, não precisa se preocupar em manifestar com tanta convicção esta firmeza, porque o futuro ninguém pode adivinhar. 100% de direita, deputado. Mas eu quero... Quando a deputada Luziane Lins teve a participação dela com as indagações, vossa excelência tratou do ataque às mulheres. Mas vossa excelência conhece, tem a prova de outros ataques, não apenas em relação às mulheres perpetrados pelo presidente da República? Bom, eu pedi aqui já desculpas antecipadas para que eu não revele as conversas privativas minhas com o presidente da República. Não estou revelando, não estou dizendo isso. No caso desse, dessa lista de transmissão... Dizendo a utilização da rede. Não, não estou falando conversa. Nem, aliás, quero até elogiar. Se alguém chegar aqui para explicitar conversas reservadas, perderá completamente o respeito, na minha avaliação. Em relação a esse texto específico, isso foi passado para uma lista de transmissão, e aí a pessoa, uma das pessoas que recebeu, fez o print e me mandou. Por isso, como outras pessoas receberam, e isso circulou, eu me senti à vontade para falar em relação a isso. Mas você já conhece outros ataques? Se eu conheço o quê? Outras mensagens do presidente com um. Sim, sim. Mas ataques agressivos, não só ofensas? Ameaças? Não, ameaças não. Não. Pelo menos eu não recebi nada. Ameaça não. Nunca houve o presidente, eventualmente, me passando alguma coisa que fosse ameaçador a outro. Até porque eu tinha sempre o hábito de, eventualmente, dizer, não faça, controle a onda aí, puxe o freio de mão, vai mais devagar. Então, ele já sabe o meu posicionamento, que é o mais moderado. Existe uma indagação que permanece no ar sobre o custo financiamento. De onde vêm os recursos? Não estou tratando da contratação de servidor, cargo, isso não. Estou dizendo recurso para bancar essa rede toda. Então, ficou uma dúvida aqui e não há ainda uma clareza da origem do recurso. Nós sabemos que o ministro Paulo Guedes é um homem ligado ao mundo das finanças. Alguma vez, você tomou conhecimento do ministro Paulo Guedes estar mobilizando recursos para financiar, ou financiar a campanha, ou financiar esse departamento, essa rede? Não, deputado. Não, e assim, duvido muito que o Paulo Guedes o faria. O Paulo é uma figura que tem os seus posicionamentos, inclusive dentro do Palácio, por vezes duros. Ele diz, ó, isso aqui pode estar... Quando, por exemplo, houve a tentativa de flexibilizar e foi flexibilizado a reforma da Previdência, o Paulo foi contra, né? E o governo a favor. Então, assim, nunca, nunca... O Paulo Guedes, eu acho que nem Twitter deve ter. Nunca ouviu o Paulo Guedes fazer nenhuma menção em relação a isso. Vossa Excelência já foi ouvida por algum órgão de investigação, mesmo que sigilosamente? Sobre isso? Sobre essas fakes, sobre esses crimes, né? Eu fiz algumas denúncias, né? Tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil, tá? E em relação a essas... Vossa Excelência fez denúncias verbais ou por escrito? Por escrito, por conta das ameaças, né? Por conta das ameaças. Vocês poderiam encaminhar cópia para o FIPA? Claro, claro. Então, presidente... Claro que sim. Inclusive, uma das ameaças veio por WhatsApp. Então, assim, o negócio é tão maluco que a pessoa, às vezes, nem tenta se esconder. Porque pelo WhatsApp é possível rastrear, né? De alguma forma. Então, isso já está registrado tanto aqui na Depol, tá? Quanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Federal. Fazer cópia seria relevante. Sem problemas. Fazer agora uma observação antes de fazer a pergunta. Não só o deputado Alexandre Frota, como também o general Santa Cruz. Como agora, Vossa Excelência. Mesmo com qualquer preocupação em relação a inconfidências ou qualquer ato que pudesse, de alguma forma, comprometer conversas reservadas. Ou qualquer coisa mais reservada que tenha sido objeto da convivência com o presidente da república. Não há nenhuma dúvida que os três depoimentos, mesmo o do general Santa Cruz. Que em vários momentos, ele próprio reconheceu as contratações feitas diretamente pelo presidente da república. Que a gente está trabalhando no gabinete da presidência da república. Então, não há dúvidas quanto a isso. A grande questão, meu querido presidente. Há aqueles que lutaram contra a ditadura. Deputada Lídice da Mata está aqui. Sendo relatora desta CPI. Há aqueles que conviveram com as vítimas da ditadura. Há aqueles que sabem o que foi a ditadura. E é preciso que assumamos a compreensão de que o presidente da república, embora tenha chegado à presidência pela via democrática, ele não tem compromisso com o Estado Democrático de Direito. Nós estamos diante de uma política pública. A institucionalização e a utilização desses mecanismos para ameaçar, para constranger, para humilhar. que não haja nenhuma dúvida quanto a isto. E isto está acontecendo, aconteceu e muitos não se aperceberam. E para dar uma chance à paz, o entorno do presidente silenciou, silenciou. Eu não vou dizer, não vou tratar de omissão. Silenciou. Mas, progressivamente, foi compreendendo que o presidente da república está organizando uma rede. Não é uma agência brasileira de informação. É algo semelhante ao Serviço Nacional de Informações. Ao SNI. Ele está estruturando isto. E aí, eu não sei se o que resta ainda, no entorno do presidente da república, já se capacitou a compreender o que está acontecendo. E eu quero citar o general Heleno. Porque é o gabinete de segurança institucional. O gabinete de segurança institucional tem o dever, ou tinha o dever, de saber, de saber o que acontecia no Palácio do Planalto, no gabinete da presidência da república. O presidente da república não está sendo enganado. Ele está chefiando essa estrutura. E a cada dia, com os depoimentos que vão sendo prestados aqui, vai ficando confirmado. O presidente da república proclama apoio à ditadura. Quando o filho ou o ministro Paulo Guedes fala em AI-5, eles têm compromisso com a ditadura e não com o Estado Democrático de Direito. E nós temos que tomar cuidado. Por isso que o depoimento de vossa excelência, hoje aqui, como foi o depoimento do deputado Alexandre Frota e do general Santa Cruz, são depoimentos que nos advertem, que afirmam a nossa convicção. O Estado Democrático de Direito está correndo risco. E não sabemos, na estrutura militar, nas forças armadas, se está havendo já a estruturação de um movimento. Porque um presidente da república não aceitaria que do próprio Palácio do Planalto, do seu gabinete, não ia estrutura ali montada, ameaças a parlamentares, a ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, meu querido presidente, a importância desta CPI é que esta CPI coloque a luz nos riscos que a democracia está correndo no nosso país. Então, quando o presidente cinicamente nega e diz que tem compromisso com o Estado Democrático de Direito, ele está mentindo. vamos ver se as forças verdadeiramente democráticas vão estar em condições de resistir e de impedir. Espero que progressivamente o presidente Jair Bolsonaro fique isolado porque os que compreenderam se afastaram ou foram afastados. mas há aqueles que ainda lá estão e nós não podemos admitir nem aceitar forças armadas que ficaram tão comprometidas ao longo do período pós-64 com tudo o que aconteceu e que foi patrocinado nos porões da ditadura agora em que o Estado Democrático de Direito já caminhava com alguma sustentação que as nossas forças armadas se acompliciem a tudo isso que está acontecendo. Então, eu queria saber se V. Exª tem essa percepção. Qual é a percepção de V. Exª em relação ao Estado Democrático de Direito e aqueles que ainda estão em torno do Presidente da República e que ainda não se aperceberam do que está acontecendo? Presidente, depois eu quero o tempo de líder, tá? Depois eu quero o tempo de líder. Bom. Após a fala da... Por óbvio que esses flertes com o autoritarismo me preocupam. Me preocupam qualquer um que defenda mais democracia. Nós somos eleitos, eu repito, como uma direita liberal na economia e conservadora nos costumes. Não uma direita nacionalista barra militarista e reacionária. São coisas absolutamente diferentes. Então, esses flertes com o autoritarismo preocupam qualquer pessoa que queira mais democracia e uma democracia mais madura. Agora, o que eu espero, deputado, é que haja correção de rota. Que o Presidente corrija essa rota. Que realmente cuide do país como nós prometemos cuidar. E não que, eventualmente, flexibilize por conta da influência de alguém que está querendo cada vez deixá-lo mais irritado, mais... Às vezes, até inconsequente no que diz. Então, eu espero uma correção de rota. Eu espero que o governo seja tocado pelo Presidente, não pelos filhos do Presidente. Eles não foram eleitos para isso, foram eleitos para outra coisa. Então, esse flerte com o autoritarismo é algo que preocupa não só a mim. Reservadamente, dentro do Palácio, alguns ministros vira e mexe, comentam. Mas aí, a gente vai lá, calma um pouquinho, hoje ele está mais nervoso, menos nervoso, e trabalhando para tentar ajustar a rota. Acho que é possível ajustar a rota. Quero que esse país dê certo. Acho que todos nós queremos. Ninguém aqui quer que o país pare, e ninguém aqui quer que o desemprego continue, e ninguém aqui quer. Eu me lembro, deputado, que quando o Presidente foi na minha casa, lá no Piauí, eu sou casada com um nordestino, nós sentamos no sofá e isso, também tenho tranquilidade em falar, porque está gravado, e eu comecei a falar para ele sobre a importância das privatizações. Porque, claro que a cabeça nacionalista, mais estatista, ele tinha muita restrição, não, não pode, Petrobras, Eletrobras, aquela coisa. E eu fui conversando, falei, olha, o Brasil precisa de fato uma onda liberal, a gente tem que enxugar esse Estado. E aí, a gente foi trabalhando, Paulo Guedes é muito responsável por isso, por trabalhar a cabeça do Presidente para um liberalismo econômico. Então, o que eu espero é que dê certo. O que eu espero é que se corrija a rota. O que eu espero é que o nosso Presidente assuma de fato o poder que tem no sentido de ser um representante maior da nação, que não se apequene por coisas para tentar fazer, como eu já disse, lobby para eleger filho líder ou para botar o filho na embaixada. Não, o papel do Presidente é cuidar o nosso país. E eu ainda acredito que é possível. Deus nos ajude. com a palavra o deputado Felipe Barros. A lista é o Felipe agora, presidente? Então, eu prefiro falar após ele como líder. Tá bom? Obrigado. Nobre Presidente, Senador Ângelo Coronel, demais deputados, deputadas, senadores e senadoras. A CPI, presidente, tem se transformado na minha visão num tribunal leninista. Que pode ser resumido numa única frase. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. E digo isso com propriedade porque a vida profissional de Joyce e Cristina Hasselman foi marcada por fake news e plágio. E o que eu direi agora são fatos. Livro de Joyce Hasselman é alvo de processo. Depois, a imprensa divulgou conversas de WhatsApp que comprovam que o livro Delatores foi plágio. Foi uma outra pessoa que escreveu. Inclusive, uma informação constante nesse livro é falsa, é fake. E foi processo, e foi objeto de processo ao qual a deputada Joyce perdeu. E aqui a notícia, Joyce Hasselman é condenada a pagar danos morais por causa de livro da Lava Jato. Porque escreveu sem apresentar provas e a pessoa que a processou disse que era mentira. Conselho de ética, segunda notícia, dos jornalistas comprova a plágio praticada pela jornalista Joyce Hasselman. Foram 65 reportagens escritas por 42 profissionais diferentes, inúmeros, inclusive, lá da Gazeta do Povo, Jornal da Minha Terra, do Paraná, terra da Joyce Hasselman também. E aí, recentemente, quando Joyce Hasselman esteve no programa Roda Viva, Joyce disse uma fake news ao vivo no programa, que disse que havia sido inocentada do processo, que não é verdade, porque eu estou aqui com a sentença e o que aconteceu naquele processo em específico foi uma anulação do processo administrativo pelo sindicato, pedido pela própria Joyce Hasselman, ou seja, o processo administrativo foi anulado por um erro formal e não um erro material, tanto é que aqui estou, entrei no pró-júdio, sistema dos processos, e aqui estou com o andamento do processo que segue e que ao que me parece aqui, já fica inclusive a pergunta para a Joyce Hasselman, ao que me parece no dia 8 do 9 de 2019, foi julgada procedente a ação, então foi condenada em primeiro grau por plágio. Outra notícia, Joyce Hasselman terá que indenizar Veja por uso indevido da marca, saiu da Veja e daí criou Veja Joyce, algo assim, notícia inclusive desse ano, recente, novembro de 2019. Então, senhor presidente, o que nós vimos e estamos vendo nessa tarde, início de noite, na data de hoje, nada mais é do que uma repetição da própria história profissional de Joyce e Cristina Hasselman. Então, uma próxima pergunta que tenho para ela é se o PowerPoint aqui apresentado é de autoria de jornalismo, assumir a direção da CBN em Ponta Grossa. Na região, eu não sei se em Brasília é assim, os ditos estagiários não podem receber, o sindicato proibia, poderia trabalhar de graça. Eu já era diretora da rádio, entrei com o processo, e a nossa briga é histórica, histórica. depois que eu fui sair de Curitiba, fui a São Paulo, depois que eu criei a TVJ, que estava bombando na eleição, de repente eu estava em Brasília fazendo até uma rodada de entrevistas com ministros tanto do governo quanto do Supremo, senadores, eu gravava várias em uma semana, me aparece essa notícia, jornalistas processam Joyce por plágio. Eu dei risada. A moça da Gazeta, inclusive a advogada, me ligou e falou, ó Joyce, é aquele pessoal que não gosta de você e tal, como é que fica, como é que não fica. Bom, vamos para a briga. Primeiro, eu fiquei muito zangada por óbvio, porque era óbvio e claro que aquilo era uma tentativa de retaliação e pegar uma caroninha num sucesso que eu estava fazendo claramente na internet, nas redes e tal. É briga ideológica, ponto. O processo foi anulado por um erro formal? É verdade. Foi anulado por um erro formal. Ponto. Eu sequer sabia dessa história antes da notícia explodir. Em relação ao livro, o meu livro, Delatores, quem quiser está à disposição, é um livro que foi escrito por mim com decupagens que foram feitas inclusive de muitos vídeos meus. Os dois foram assim, porque eu fui contando a história, cobrindo movimentos e como jornalista, em vários vídeos que eu fiz. E por óbvio, eu tenho mais do que fazer do que decupar meus próprios vídeos. um desses malucos que foi chamado de delator porque se apresentou até para a equipe da própria editora como delator, pediu para mudar o nome para colaborador. E isso foi feito. só que foi feito depois que o release já tinha saído e por conta disso, por conta de delator colaborador que ele está incomodando é um cidadão que está querendo arrancar dinheiro. Em relação ao VejaJoyce, é verdade, eu tenho essa briga com a Veja desde que eu saí por uma questão muito simples. Eu criei a Teveja, eu saí da Teveja, Veja é uma palavra. Podia ser OlhaJoyce? Daí podia. E eu coloquei o nome para que a minha audiência viesse comigo. A audiência deles ficou lá, a minha audiência veio para cá. E a gente está brigando na justiça, vamos brigar na justiça. Acabou. Até o final. Eu nunca usei a marca da Veja. Em relação ao senhor Roberto Bertoldo, realmente eu disse, o deputado foi um pouco desleal no que disse, mas vamos lá. Eu fiz realmente um churrasco com a bancada do PSL e quando me foi perguntado onde eu disse, na casa de um irmão meu. Um irmão meu. Pô, meu irmão, mas tudo bem. Eu sei que Deus só limitou a inteligência, então a gente precisa ter isso de maneira muito clara. a burrice realmente é ilimitada. Em relação ao Denatran, ou entidade do governo para capacete, é verdade. Aliás, por conta de lobbies e pressões, é que uma solução que é excepcional para o Brasil, excepcional para desafogar a saúde pública, para salvar vidas, não foi implantada. E essa solução, essa solução, é uma solução que estava para ser implantada desde a época do governo do Michel Temer. Que é uma coisa muito simples, é o capacete transformado em cinto de segurança. A moto só liga com o capacete. Eu não sei qual é exatamente o problema. Inclusive, eu, à época, comentei com a deputada Bia Kicis, falei, olha Bia, tem um trabalho excepcional que eu descobri, até porque meu marido é neurocirurgião e ele tem a maior pesquisa sobre trauma de crânio por acidente de moto. Justamente porque, além de hospital privado, ele atende um hospital público. E, por conta disso, por ter esses dados, esses dados foram cedidos, são dados públicos, foram cedidos para que nós pudéssemos mostrar para a população qual era o tamanho do rombo. Enquanto o bonitão que anda sem capacete tem 30 anos de idade, ele vai lá para a UTI, fica 30 dias na UTI, a velhinha que chega com aneurisma morre, a criança que chega com problema em insuficiência cardíaca morre. E aí, nós apresentamos isso, eu achei excepcional, deveria até ser um projeto de lei isso, porque salva vidas. Salva vidas. O problema é que, por óbvio, há corporações que atrapalham o processo com interesses próprios. o que mais? Ah, sobre o Tércio. Se o Tércio almoçou ou não almoçou comigo. Eu não sabia a cara que o Tércio tinha. Se ele estava nesse almoço, não sabia a cara que o Tércio tinha. Esse almoço foi um almoço, eu me lembro muito bem, quando o deputado presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o nosso ministro, Sérgio Moro, que, aliás, é um dos pilares desse governo, esse governo é Moro e Guedes. Um dos pilares de sustentação, houve uma rusga pública, vocês se lembram, por conta do pacote anticrime, e lá vai eu atuar como bombeira. Eu marquei um café da manhã entre eles, entre o Moro e o Rodrigo Maia, e aí se decidiu criar o grupo de trabalho e para que andasse o pacote anticrime aqui na Câmara dos Deputados. E o presidente me ligou. Ligou no meu celular e falou assim, quer almoçar aqui, Joyce? Eu falei, tá, tô indo. Fui lá e almocei. E imagino que, como citou aí o deputado, deve o tal do Tércio devia estar lá. Eu nunca conversei com ele. Quem eu me lembro que estava na mesa era eu, presidente da República, se eu não me engano, o Nabã Garcia. Flávio Bolsonaro chegou depois, mas também assentou ali. E aquele pessoal que fica ali no gabinete de segurança, que sempre está por ali. Ah, e também estava o Célio, se eu não me engano, Célio, que é a cuida da agenda do presidente, essas coisas. Sobre a questão de divulgar áudio ou gravação do presidente, o que o deputado de maneira inconsequente e responsável faz é muito grave. Primeiro porque ele acusa um colega, o Heitor, de ter gravado o presidente. Isso é gravíssimo. Essa é uma acusação? O senhor fique quieto agora que eu estou falando. Eu acusei você, não acusei o diretor. Não, fique quieto agora que eu estou falando. Acusei você. Então, ele fala que o Heitor Freire gravou e que eu divulguei. Não, você gravou e você divulgou porque você anda com gravador. Olha, deputado, realmente a sua estupidez é marcante. Precisa provar, né? É marcante. É marcante. Eu achei que era CPI da fake news, não dos esquizofrênicos. Eu vou acionar, esquece. O deputado, e em relação a esse áudio que ele mostrou, qualquer bípede que tenha pelo menos dois neurônios e não tenha apenas, sabe do que se trata. Qualquer bípede que tenha pelo menos dois neurônios e até acompanhado a política, sabe, provavelmente, eu devo ter passado esse áudio em conversas para a minha ex-amiga Carla Zambelli. Nós conversávamos muito, né? E certamente esse áudio foi passado de maneira, eu estou aqui de maneira ética cuidando das conversas privadas com o presidente e a época em que essa senhora queria ser candidata, pensava em ir para outro partido, já estava negociada com o Podemos e eu insisti bastante, inclusive, para que viesse para o PSL para fazer a filiação, né? E tenho, obviamente, tudo para comprovar e certamente foi isso que aconteceu. Houve uma briga pública entre mim e o Major Olímpio. Todos sabem. A briga foi pública. Foi pública. Ele brigando comigo, eu brigando com ele porque o presidente da República me convidou para ser candidata ao Senado. Esse foi o convite. E escolheu o meu suplente. Ele escolheu o meu suplente. Caro Felipe Barros. Ele me ligou e disse, pode ser o Marcos Ponte, Joyce? Eu falei, e você que manda, capitão? Está tudo certo. E ele me disse, o Olímpio se lançou o candidato, mas não vai vingar. Eu acho que ele está ganhando o nome e depois sai para deputado e garante o mandato. E saímos nós dois pré-candidatos ao Senado. E aí, deu-se a confusão. Deu-se a confusão, inclusive, houve um pedido de... O Olímpio, à época, pediu a expulsão do partido, alegando infidelidade partidária, porque um dia, num evento em que eu fiz, fui palestrar para ver a arrecadação da campanha para a Carla Zambelli, o Dória passou por lá. Eu fiz alguns eventos para ajudar na campanha. O Dória passou por lá e deu uma passadinha e eu brinquei, esse aqui é meu candidato, meu governador e coisa assim. É engraçado, não é? Então, a briga é pública. Eu e o Major Olímpio ficamos por meses com essa rusga e hoje está tudo muito bem, porque somos adultos, somos maduros. E uma briga, caro Felipe Barros, política eleitoral é uma briga que passa. As nossas divergências, meu caro, não eram ideológicas, as nossas divergências não eram de valores ou princípios. O que havia era uma disputa de espaço. Quando eu vi que o Olímpio realmente estava reagindo nas pesquisas e o presidente tirou o pé, não se meteu até aquele momento, tirou o pé, houve aquele silenciamento. ele me liga, isso acho que um ou dois dias antes do prazo legal para fazer a transferência do título. E diz, pô, Joice, vamos parar com essa beira, aquele jeitão do presidente. Eu falei, presidente, ele brincou comigo, não se bate em homem com a mão aberta. E eu disse a ele, mais de uma vez, mas naquela ocasião, presidente, comigo bateu, levou. Eu não tenho medo de marmanjo de botina. Claro, os animos estavam muito exaltados ali. O Olímpio saiu o candidato e o presidente disse para mim, sai a deputada. Não, quer ser governadora? Um grupo lá do interior de São Paulo fez um evento e falou, ah, vai ser nossa governadora, tal, também, isso aí deu uma confusão danada. Eu falei, presidente, agora, X meses da eleição, a X meses da eleição, pô, sem dinheiro, sem tempo de TV, sozinha. Aí ele falou, não, se é para ir para o sacrifício, então, então vem a deputada. E aí, a contra gosto, à época, eu saí como candidata à deputada. Já vou concluir, tá, presidente? Só para que, assim, a gente restaure um pouco da sanidade mental. Muito bem, saí candidata, o resultado, vocês sabem, esse áudio, por óbvio, se refere àquela confusão danada em que a gente só não estava se chamando de santo uma conversa privada com alguém muito mau caráter que está divulgando essa conversa privada. E, por óbvio, eu estava me referindo àqueles que tentavam me expulsar do partido depois de ser convidada pelo presidente da República. Simples assim. em relação a gravar, caro Felipe, eu sei que há muitos deputados que têm esse hábito de gravar pessoas. Este não é o meu hábito. Pessoas que me deram entrevista ou pessoas que eu investiguei enquanto jornalista, por óbvio, há gravações a respeito. Agora, eu não seria canalha de gravar os meus colegas. Muito menos de envolver um colega, como você está dizendo, o Heitor Freire, numa safadeza dessas. O deputado Heitor Freire que duvideodó, duvideodó que tenha sido eventualmente ele ou qualquer um daquele grupo que tenha feito essa malandragem. Duvido. Que eu saiba, e isso foi confirmado por vários parlamentares, o grupo de vocês ligou do Palácio, do celular, para passar o presidente fazendo lobby para o Eduardo Bolsonaro ser líder. E isso, o grupo de vocês comenta abertamente, claro e transparente. Então, meu caro, se é para fazer uma acusação pela lógica, a lógica me diz que quem ligou gravou, com toda certeza. Presidente, eu fui citado, gostaria de o direito de resposta e na sequência o meu tempo de líder, tá? Certo, deputado, mas eu queria anunciar aqui os próximos parlamentares inscritos. para se prepararem, deputado Carlos Jordi, deputado Márcio Labre, deputado Alexandre Flota, deputado Carlos Zambelli e o deputado Túlio Gadelha são os próximos quatro inscritos. Deixa só eu mostrar um pequeno exemplo do que está acontecendo agora nas redes sociais. A gente já viu aqui, já. É. Para vocês entenderem como é que funcionam os robôs, tá? E a máquina de tweets e retweets, né? Então, eles subiram lá dois tweets me atacando e em questão de três minutos, olha o que acontece. Agora? Agora. Agora. Tá à disposição também da CPI. Põe de novo. Só pra que não haja dúvidas. Agora. Agora. em três minutos o meu nome, Joyce, estava como o primeiro do Twitter. Aí eles criaram a hashtag, subiram de volta a hashtag deixe de seguir a pepa e hashtag Joyce traidora, que é a narrativa que eles estão tentando construir na milícia. E aqui o monitoramento pega. Olha só. Que maravilha, né? Em relação, só falta mais uma coisa, em relação ao ao perito que assina os laudos, chama-se Onias Tavares Aguiar, perito do Estado de São Paulo por 26 anos. Foi perito criminal da Polícia Civil de São Paulo. Homem extremamente libado. Então, de novo, pra quem quiser a informação correta, caro deputado, Onias Tavares Aguiar. Ah, mas os laudos estarão assinados, deputado. Então, vocês terão acesso às informações todas. É isso. Deputado Alexandre Fronto. Primeiro, eu fui citado pelo deputado sem partido, mentiroso, mentiroso, totalmente mentiroso e vai ouvir agora, senhor, que é o seguinte, eu jamais pedi ao Bolsonaro pra ser ministro da cultura e gostaria que ele provasse isso e ele não vai conseguir provar. Quem me chamou para ajudar a montar aquela secretaria foi o próprio Bolsonaro que não gostava desse insosso sem sal Osmar Terra que está aí que estrangulou a cultura foi colocado lá pelo seu Onix Lorenzoni um acordo dele com Temer era a fatia do MDB e o Bolsonaro e como o seu Felipe Barros ele mentiu aqui eu vou mostrar a gravação que já foi publicada inclusive nas redes sociais mostrando o próprio Bolsonaro me pedindo auxílio para montar a secretaria então vamos ouvir já que ele gosta de gravação não peraí vou botar pode ser ter certeza que ficar como está não vai agora você está ajudando bastante nessa questão joga pesado com osmar terra esses dois nomes aí para ver se ele se manca alguma coisa eu acho que ele não quer problema nessa área até porque a área dele é completamente diferente da outra agora qualquer nome que você indicar para mim para lá a gente assina embaixo tá vendo aí Felipe Barros bom fora isso quando eu falei de Ancine com o Bolsonaro acreditem o presidente Bolsonaro me disse que não sabia o que era Ancine a cultura dele a cultura dele não sabia o que era Ancine eu expliquei para ele o que era Ancine talvez ele achasse que Ancine estivesse passando só os meus filmes aliás ele é fã então é o seguinte eu estou desmentindo o senhor com essa cara de pau com essa cara lavada que o senhor tem estou desmentindo o senhor aqui para todo o Brasil para o senhor saber que o senhor veio aqui mentir seu mentiroso o senhor é um mentiroso está aqui provado e eu já tinha provado isso e não acabou não agora eu vou falar o meu tempo de líder pois é se prepara calma rapaz quero mostrar aqui e provar aqui quero mostrar aqui e provar aqui o meu tempo de líder por favor o senhor está segurado vamos lá quero mostrar aqui como qualquer outro líder quero mostrar aqui que como essas milícias agiam muito bem em fevereiro ministro da educação defende universidade só para a elite intelectual a milícia apoiou damares diz que holandês que holandês indicam masturbação de bebês a partir dos sete anos a milícia incentivou michele bolsonaro vira alvo de investigação por receber cheque de queiroz eles tentaram desmentir aí a gente vai para fevereiro em fevereiro sem diploma damares já se apresentou como mestre em educação e direito eles apoiaram tentaram transformar isso em verdade após postar vídeo com pornografia bolsonaro pergunto que é golden shower eles aplaudiram em março bolsonaro elogia o ditador paraguaio alfredo strossner em público eles apoiaram mec envia cartas às escolas pedindo que crianças sejam filmadas durante a execução do hino nacional eles apoiaram em massa isso é apoio em massa ministro do turismo criou candidatos laranjas para desviar recursos eles tentaram desmontar aí nós vamos passar para abril vamos para abril presidente jair bolsonaro censura a campanha do banco do brasil focado na diversidade isso porque ele disse que ia governar para todos sem viés ideológico eles aprovaram dia 14 após dizer que é possível perdoar o holocausto bolsonaro tenta se retratar todos também tentaram se retratar abril não houve ditadura disse bolsonaro sobre o golpe de 64 eles apoiaram junho bolsonaro sobre estudantes que protestam são os idiotas são os imbecis eles apoiaram dia 5 bolsonaro quer o fim da multa a quem transportar criança sem cadeirinha a milícia apoiou em massa em julho bebiano sai da toca e acusa bolsonaro de terceirizar laranjal eles vamos queimá-lo em massa dia 26 militar da aeronáutica que levava cocaína em avião da fab é preso pela polícia da espanha eles entraram para defender o militar a cocaína e o avião agosto vamos lá governo brasileiro se prepara para negar aquecimento global disse que não existia e todos eles disseram também que não existia dia 27 questão ambiental só importa os veganos que comem só vegetais eles apoiaram passar fome no brasil é uma grande mentira disse o presidente bolsonaro eles apoiaram daqueles governadores da paraíba o pior de paraíba o pior é do maranhão disse bolsonaro eles apoiaram setembro fazer cocô dia sim dia não vai melhorar o meio ambiente eles apoiaram apoiaram bolsonaro diz que pode nomear eduardo ministro essa foi a piada do ano ministro se ele não fosse eleito o embaixador o eduardo ele está melhor do que o Whindersson Nunes ele virou um comediante sensacional o stand up dele deve estar valendo uma fortuna aí tem outubro tem novembro aí vem a questão quem jogou o óleo no mar aí o Leonardo DiCaprio queimou a Amazônia e mais tudo isso que vocês já viram aí então é assim e aqui está provado isso isso aqui não é loucura isso aqui está documentado nós temos aí dentro nós temos aí documentação de todos os ataques então é uma mentira quando vem um deputado com a cara lavada que nem mais nesse momento não tem partido que não sabe qual é o partido inclusive ainda uma senhora agora chamada coloca aqui uma senhora acabou de fazer uma publicação aqui agredindo a Joyce e aí a gente vai no perfil da senhora Leila Cordeiro Justin a gente vê que ela tem uma senhora dona de casa tem uma vida pacata mas quando a gente clica em cima cai naquele lambança como é que é o nome do partido aliança lambança pelo Brasil então eu queria deixar isso muito claro que aqui é para falar a verdade fale a verdade Felipe fale a verdade você sabe que eu nunca nunca pedi ao Bolsonaro para ser ministro nunca pedi ao Bolsonaro para ser ministro da cultura tá certo então quando você quiser falar fale a verdade tá certo muito obrigado presidente ou não deputado passa a palavra o próximo deputado inscrito deputado Carlos Jordi do PSL Rio de Janeiro Carlos Jordi Jordi desculpe senhor presidente deputados relatora deputada Joyce deputada é com grande pesar que eu venho aqui hoje para falar a respeito dessa de toda essa situação que vossa excelência traz sobre fake news gabinete de ódio vossa excelência sabe muito bem disso tinha uma grande admiração por vossa excelência contudo no momento em que nós vemos que o governo tá sendo atacado tantas mentiras estão sendo propagadas e vossa excelência com alguns deputados do PSL com frota deputados de oposição se unindo aquela grande aquela aquele ditado né ninguém solta a mão de ninguém contra o governo isso não dá pra deixar passar batido e já que o frota falou que é fake news o que meu amigo Felipe Barros disse eu queria saber se isso aqui também é fake news Raquel Xerazade processa Alexandre Frota por ter sido comparada a prostituta pelo deputado tá no diário do centro do mundo quer que eu responda agora? tá no diário não, não depois vai ter direito de resposta tá no diário do centro do mundo pode ser que seja fake news mas aí a gente convoca aqui aí a gente convoca porque inclusive eu já sofri fake news por parte do diário do centro do mundo mas estou olhando que está aqui na imprensa é fake news então depois ele prove isso foi dito aqui por um senador se não me engano o Rogério Carvalho que o que está sendo arquitetado aqui pelo pelo governo por esses milicianos é uma organização fascista e aí foi citado ali todo todo o powerpoint da Joyce engraçado que aí ele disse que aquela coisa do linchamento virtual perfis fakes mas engraçado que o que está sendo até meio criticado pelos parlamentares de oposição falando que o que há dentro do planalto é uma milícia virtual que caça seus opositores caça aqueles que não concordam com a sua opinião política é o que era feito pelo PT em outras em outros governos aqui ó Folha de São Paulo 2011 PT treina patrulha virtual para atuar em redes sociais militantes usarão rede para rebater reportagens negativas contra o partido a sigla vai editar manual do twitteiro petista para ensinar filiados a fazer propaganda e espalhar mensagens na internet aqui fala até de guerrilha virtual bom o PT fazia isso e pagava com recurso público engraçado que teve até um mensalinho do tweet do twitter mensalinho do twitter e naquela época não houve aqui esse teatro de cpmi de fake news em que só querem atacar o governo e lamentavelmente pessoas que antes fizeram parte agora se juntam a oposição a deputada Lídice da Mata disse que o que foi dito aqui hoje é de extrema gravidade não só ela outros parlamentares disse que o que foi dito aqui hoje é de extrema gravidade realmente é de extrema gravidade é de extrema gravidade se não houver provas para o que foi dito e lamentavelmente a deputada não veio como convocada veio como convidada porque tudo que ela trouxe aqui hoje muitas coisas na verdade não se remetem a fake news mas essa questão do Abin do Carlos Bolsonaro são questões que realmente devem ser investigadas e caso não tenha lastro não tenha provas isso deve ter a sua o seu destino legal destino judicial até porque a deputada que não está como deputada mas como convidada da CPMI e é curioso como todo ataque agora é apontado como robô né a gente está numa CPMI de fake news só que a gente não vê aqui nada com relação a fake news uma outra que é levantada aqui mas o cerne principal são ataques ataques virtuais ataques virtuais que ocorrem tanto da oposição quanto daqueles que são adeptos do governo é o tempo inteiro falando de ataques virtuais e obviamente que existem ataques virtuais que devem ser coibidos reprimidos porque já parte para calúnia para difamação para injúria para crimes contra a honra e isso deve ser responsabilizado penalmente por isso há esses tipos legais no código penal mas também há aqueles em que nada mais é do que a liberdade de expressão a liberdade de associação de pessoas que se mobilizam numa democracia em que a internet acabou democratizando efetivamente a política e cobram dos agentes públicos dos agentes políticos fazendo críticas fazendo memes e qual o problema de fazer memes ou nós vamos agora partir para o campo da esquerda o campo do Lula e querer regulamentar as redes sociais o meme todos já passamos por isso somos figuras públicas estão submetidos a isso não vejo problema algum óbvio que os excessos com relação a questões de ofensas criminais questões de calúnia difamação aí sim devem ser responsabilizadas judicialmente mas é curioso como que todo mundo agora virou robô tem tweet da deputada em que bate 17 mil curtidas por exemplo tem um aqui ó a esquerda raivosa e os bonecos de ventrílocos estão empolvorosa por causa da decisão do governo Jair Bolsonaro de autorizar as comemorações devidas ao março de 64 podem berrar o choro é livre e graças aos militares o Brasil também é 17.100 curtidas quantos robôs né quantos robôs se vocês olharem agora as redes sociais ela o tweet dela dá 700 800 curtidas será que os robôs então trocaram de lado será que não são pessoas que gostavam da posição política da deputada por ela ser alguém que levantava a bandeira do governo Bolsonaro alguém que levantava a bandeira Bolsonaro e agora por ter trocado de lado agora perdeu seus seguidores perdeu a quantidade de curtidas e aí também bom eu também recentemente fui atacado já que todos falam aqui dos ataques nas redes sociais em que são grupos organizados que começam a fazer disparos em massa e começam a atacar eu recentemente fui atacado passo o tempo inteiro sobre isso com relação a isso passei com mais de 40 libertários me atacando no meu tweet a única coisa que eu fiz foi bloqueá-los bloquear resolver o problema só que hoje como a deputada quer atacar o governo quer arrumar uma justificativa por ter pulado do barco pulado de lado agora tem que judicializar tem que vir fazer essa participação na CPMI que é uma demonstração de traição com o governo os ataques que ultrapassam a legalidade eles sim devem ser coibidos na lei devem ser coibidos na lei sou solidário quando vossa excelência recebe algum ataque como alguns que foram demonstrados ali que não são fake news mas são ataques 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 contra a honra ataques que começam a atacar sua honra e obviamente como uma mulher uma mãe tem realmente algo que não poderia ser atingido porque seus filhos estão vendo isso e sofrem da mesma forma e da mesma forma eu me solidarizo por conta de um apelido que eu tenho certeza que vossa excelência não gosta que é o pepapig e eu tenho certeza que vossa excelência não sabe quem colocou esse apelido em vossa excelência quem colocou foi um blog chamado jacaré de tanga e a senhora sabe de quem que é esse blog é de alguém que está aqui conosco e hoje é seu amigo solidário e fala tanto que está do seu lado e parabeniza pela sua atuação foi essa pessoa que hoje é seu aliado e te colocou esse apelido falaram também do dinheiro público o dinheiro público que é utilizado para financiar a milícia digital e atacar os aliados aqueles que são contrários aos aliados do presidente falaram parece que existem cargos que são utilizados exclusivamente para fazer ataques como se eu tivesse como tivesse alguém que você paga lá um subsídio mensal que é o único trabalho dele é fazer ataques e fake news na internet esquecendo que esses que são nossos cargos comissionados também tem uma vida eles tem uma vida eles tem perfis e eles tem todo o direito de fazer perfis também de memes isso não é nenhum crime ou então agora a partir de agora todos aqueles que forem assessores de deputados não podem ter mais redes sociais mas já que foram para esse lado do dinheiro público o frota recentemente ele fez um ataque no tweet uma enquete em que ele questionava se o Adélio na tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro presidente Jair Bolsonaro naquela época deputado e candidato à presidência se ele tinha sido incompetente ou distraído bom seu dinheiro público para fazer ataques a honra do presidente da república incitando apologia ao crime aí pode nesse caso pode é ataque é ataque fazendo fazendo apologia ao crime e aí tranquilo pois é uma enquete vossa excelência tem toda a razão vossa excelência sempre tem a razão em tudo que faz faz ataques eu não vou responder a vossa excelência não depois faz o teu direito de resposta mas eu não falo com pessoas que mudam de lado como mudam de camisa não tá bom essa enquete fazia essa associação querendo comparar o Adélio como se fosse uma pessoa que cometeu um erro ao não matar o presidente da república e mais se aqui é falado de dinheiro público a deputada não respondeu a pergunta sobre a folha de São Paulo que diz que a deputada Joyce usa recurso público de gabinete da câmara em guerra digital ex-líder gasta verba parlamentar com empresa que gerencia redes com ataques adversários Fábio Zanini se for fake news vamos convocá-lo então bom pra concluir deputada eu digo que eu realmente fico muito triste de estar aqui porque tinha uma admiração muito grande por vossa excelência sempre deixei isso muito claro não a conhecia pessoalmente na eleição muitas pessoas até me questionavam eu via muitas pessoas criticando vossa excelência alguns até que estão aqui hoje são solidários que dão as mãos pra vossa excelência como se fossem seus maiores aliados te criticavam falavam do seu ego falavam da sua soberba e eu nunca critiquei sempre disse que eu tinha uma dívida de gratidão porque diferentemente de vossa excelência eu sou uma pessoa que levo sempre lealdade e gratidão no meu coração e eu fui eu sou muito grato por você ter pedido votos pra mim como deputado federal não sem me conhecer no Rio de Janeiro mas vossa excelência está sendo muito ingrata com o governo muito ingrata com o presidente Jair Bolsonaro e eu tenho certeza que o futuro mostrará quem é quem as urnas vão te mostrar quem é quem e eu tenho certeza que a sua eleição pode não estar comprometida porque tem milhares milhões de seguidores mas o seu prestígio do lado daqueles que estão do lado de Jair Bolsonaro que estão que pesam que pensam pela fidelidade e pela lealdade não pensarão boas questões a seu respeito e pode ter certeza que a política perdoa até a traição mas não perdoa o traidor eu queria muito poder não estar aqui falando contigo eu relutei demais para algum dia vir falar com vossa excelência sempre disse isso mas a traição que vossa excelência e outros deputados estão fazendo com Jair Bolsonaro com o governo é imperdoável obrigado presidente tem direito de resposta foi citado três vezes se vossa excelência foi citado o direito será concedido como a qualquer um que for citado muito obrigado presidente depois de assistir aqui o o deputado que me antecedeu inclusive com um final melancólico emocionante parecia até que estava no fala que eu te escuto é primeiro o caso da Raquel Xerazaide foi arquivado para que ele possa saber não houve condenação então que fique claro aqui para ele mas já que ele gosta de falar de processos no dia 15 de abril o humorista obtém vitória judicial contra Carlos Jordi o humorista Felipe Neto né porque ele havia dito que o Felipe Neto estava ensinando os jovens a entrar na Deep Web é verdade ou não é? e o senhor foi condenado e foi obrigado a tirar o Twitter do ar então o senhor pode rir agora mas condenado aqui se tem alguém condenado aqui é o senhor que aliás na homenagem que nós fizemos ao Flamengo que é o meu time de coração e o seu também o senhor fez uma revelação bombástica que o senhor quando me conheceu o senhor sentou no meu colo eu fiquei impressionado porque eu não sabia eu não sabia que eu já tinha ido aí me desculpe senhor presidente aí eles falam aí eles falam aí eles falam que eu fiz aí eles falam que eu fiz uma enquete onde eu não omiti eu não me eu não eu não emitir nenhuma opinião eu apenas fiz uma enquete com uma ferramenta do Twitter que me dá esse direito a fazer uma enquete e simplesmente não omiti não não emitir nenhuma opinião sobre o atentado do presidente Bolsonaro mas eles falam no AI-5 eles falam em fechar o STF eles falam no jipe com o cabo não sou eu que falo tô vendo aí o trio calafrio falando tanto olha só cometeu crime olha bem quem falou em AI-5 quem falou em fechar o STF o atentado à democracia tanto é que nós estamos eu e o deputado Molon somos autores aí pra mudar o dia 13 de dezembro pra ser o dia da democracia e pra terminar já que fala tanto eles vão buscar tantas coisas na internet minha vida é um livro aberto todo mundo sabe o que eu fiz o que eu não fiz então pra mim não tem problema nenhum Londrina terra de quem MP apura suposta compra de votos do vereador eleito como a gente vê não é só nós temos que saber que vento que venta lá venta cá parece até que são os paladinos da pureza né parece que são todos puros que nunca cometeram absolutamente nada então assim são ataques levianos né que chegam aqui pra querer tentar desconstruir porque o assunto aqui é a CPMI do fake news acho que nós somos deputada Joyce maiores de idade não precisamos de conselho de ninguém pra dizer se a gente tá seguindo certo ou errado é um problema nosso a vida é feita de escolhas cada um escolhe o que quer e qual o caminho a seguir isso tem que ficar muito claro pra todos aqui dentro e o quanto falarem a meu respeito eu tenho munição aqui eu não tenho problema eu posso ficar aqui até sábado domingo não tem problema nenhum mas as coisas tem que ser faladas na realidade muito obrigado já que ele tá falando que fui senter no colo dele no jogo na verdade eu entrei com ele no Maracanã quando em 92 eu tinha 10 anos mas como é que você está no colo dele se ele admitiu que ele tem que fazer uma prótese pra implantar um pênis tá gravado lá deputado deputado vamos vamos respeitar o povo brasileiro que está nos assistindo aí pelo amor de Deus mas isso foi mais respeitar o problema é que eles ficam excitados com essas coisas presidente concluem deputado pela ordem concluem deputado eu gostaria que os senhores parlamentares não baixassem o nível não baixassem o nível é porque tá se falando aqui esse é mais um fake news mas não tem problema nenhum a gente está no jogo é pra jogar e vão em frente não vamos permitir esse desvio de fora falei aqui a gente tem que você tem aqui fica uma provocação mas tem que falar a verdade fica uma provocação fica uma fica uma fica uma provocação fica uma provocação você deve ter razão deputado fica uma provocação recíproca e nós não podemos perder a perspectiva da seriedade de uma CPI com certeza com a palavra nobre deputado Márcio Labre do PSL aliás desculpe desculpe deputado a deputada Joyce ainda vai responder o deputado Carlos Jordi vamos lá de fato deputado Carlos Jordi eu pedi voto para o senhor no Rio de Janeiro como eu pedi voto pra tanta gente quantos são os deputados hoje do PSL que me pediam um vídeo posta nas suas redes me ajuda e eu ajudava e eu disse não no seu caso eu disse inclusive na véspera da eleição que se eu votasse no Rio teria votado no senhor lamentavelmente eu me arrependo não pela sua característica de atuação como parlamentar ou por qualquer conduta ética e moral que possa que possa ser reprovada mas porque o senhor sabe exatamente o que está falando o senhor sabe exatamente o que está acontecendo e o senhor vem aqui desvirtua todo o discurso fala em lealdade me desculpe caro deputado mas nós temos lealdade com o país pessoas que fazem o que é correto merecem o nosso apoio pessoas que fazem o que é errado merecem com que nós assumamos a responsabilidade porque estamos aqui para ajudar a conduzir o país lealdade incondicional no erro caro deputado isso é de uma estupidez acachapante será mesmo que todo mundo que o deputado disse que está magoado que saiu do governo será que todo mundo está errado será que todas essas pessoas que ajudaram a fazer campanha que foram leais será que todo mundo está errado parem para pensar é um atrás do outro e aí com a maior cara né de que não está entendendo nada eu tenho que ouvir um discurso desse mas o senhor sabe do que está acontecendo se eu falar de fake news eu for condenado o Twitter apagou a sua publicação um negócio pesado um negócio pesado então essa falta de responsabilidade que está sendo levantada como bandeira chamada de lealdade mas é uma pseudo lealdade isso é uma irresponsabilidade com o país ninguém aqui pode defender crime ninguém ninguém o deputado também falou sobre os assessores ah mas os assessores tem suas redes sociais tem que ter as redes sociais nós temos aí deputado eu acho que é bom o senhor anotar dos atos de improbidade administrativa artigo 9 e artigo 10 e a lei é longa não vou lê-la toda mas diz que utilizar em obra ou serviço particular veículos máquinas equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou a disposição de quaisquer entidades mencionadas no artigo 1º desta lei bem como o trabalho de servidores públicos empregados ou terceiros contratados por essas entidades é improbidade apenas para que fique muito claro porque senão fica parecendo uma conversa de maluco a gente fala uma coisa e fica reverberando um outro discurso como se a gente não estivesse mostrando o que está acontecendo pelo amor de Deus em relação a provas peguem o que está aqui investiguem não tem problema nenhum eu sempre fui leal às minhas bandeiras quem conhece a minha história sabe que eu sempre fui leal às minhas bandeiras agora eu não posso passar a mão na cabeça de quem tem distorcido a lei sob esse manto de pseudo-lealdade isso é uma fraude pelo amor de Deus pelo amor de Deus cadê a responsabilidade com o país não venham me dizer ah não se pode mais fazer meme quando se compara um parlamentar ou uma lista de parlamentares é um assassino o Adélio quando se compara a essa criatura isso é um meme isso é uma expressão não isso é crime isso é crime é de uma irresponsabilidade acachapante aí o deputado Jordi diz olha uma organização que foi citada aqui mas o PT fazia da mesma forma e nós criticávamos nós criticávamos ou não quantas vezes nós não fomos para as redes sociais criticar exatamente essa atuação aí porque o nosso vizinho está fazendo é bonito ah não com esse aqui não pode mas com o nosso vizinho pode é isso exatamente o deputado o próprio deputado se responde exatamente nós mostrávamos que havia ataques coordenados e criticávamos isso mensalinho no twitter por que não teve uma CPI antes olha deputado eu não era deputada mas eu acho que deveria ter tido aí é um problema da oposição no passado que não investigou e da própria situação a BIM a informação sobre a tentativa de uma BIM paralela acho também que tem que investigar isso é absolutamente sério e chamar essas pessoas que eu já nominei aqui outra pergunta todo mundo virou robô não claro que não eu mostrei aqui o porcentual com o programa confiável mostrei aqui o porcentual o robô vai onde a tropa direciona simples assim né e essa narrativa constante de dizer traição com governo traição com governo traição com governo eu desafio qualquer um qualquer um a me dizer qual foi a traição com o governo porque eu não assinei a listinha que vocês estavam pressionando usando os ministros e fazendo o presidente da república se apequenar pra fazer lobby pro filho o presidente da república é a entidade máxima desse país é um homem que tem que saber o tamanho que tem isso é traição quem viajou o Brasil inteiro na caravana da previdência fui eu quem aconselhava muitas vezes o próprio presidente a dizer presidente fica quieto por favor porque está dando problema a gente está querendo um trilhão do Guedes aí o senhor faz uma live e diz que 600 bilhões está bom não fala ajuda fui eu quem segurou as ondas aqui fui eu quem conseguiu aprovar com um acordo republicano decente com a situação e a oposição o PLN de 248 bilhões fui eu por unanimidade deputado por que ah teve o toma lá da canão teve a garantia de liberação pra dinheiro pra minha casa minha vida pra atender as pessoas mais pobres teve a garantia de liberação de custo aí pra educação e aí vem um moleque e fala pra mim isso é traição isso é traição eu já desafiei na tribuna e desafio de novo se tiver uma única pessoa desses que estavam aqui na frente que agora viraram Tietes mas nem todo mundo estava nessa nessa mesma onda se tiver um ministro que tenha trabalhado por esse governo metade do que eu trabalhei eu renuncio o meu mandato durante a previdência foram 20 horas ininterruptas de trabalho todo dia todo santo dia com reconhecimento inclusive desses que hoje me atacam então caros não há não há como colar no povo brasileiro que pensa essa narrativa de traição parem pra pensar todo mundo todos esses parlamentares realmente traíram o governo do dia pra noite todos esses ministros pelo amor de Deus não precisa ser muito inteligente uma criança de 7 anos entende o que está acontecendo e eu vi o constrangimento do deputado ele não conseguiu olhar no meu olho constrangido porque ele está cumprindo uma missão um serviço eu vi o constrangimento do deputado Felipe ele não conseguiu olhar no meu olho eu disse aqui pra ele baixinho sussurrei eu falei você está mentindo e ele baixou os olhos cabeça baixa os dois gente isso é vergonhoso isso é vergonhoso não se pode acadelar um parlamentar me desculpe a expressão forte não se pode fazer uma coisa dessa não interessa que governo seja e eu só estou falando de governo agora porque eles citaram governo vocês são testemunhas de que o tempo todo eu estava mostrando o que acontece nas redes o tempo todo quem falou em governo em traição foram esses dois parlamentares que aqui estavam é o óbvio o que está acontecendo sobre a Folha de São Paulo que o deputado perguntou é fake news é, está aqui conversa com o Fabio Zanini da Folha eu posso te expor em bisar também para a CPI só para matar a curiosidade dos colegas ele foi atrás de uma assessora que é contratada PJ via PJ que ganha dois mil e quinhentos reais para filtrar as demandas que chegam ou alguém acha que eu consigo filtrar as demandas que chegam não só de São Paulo mas de todo o Brasil agenda muito obrigada a equipe da Joyce Raça é uma responde manda coraçãozinho é muito diferente de chamar pessoas de prostitutas de porcas de traidoras de assassinas ou não todos os parlamentares aqui que tem redes sociais tem assessor para cuidar das redes sociais não de massacres orquestrados isso é crime então mais uma citação aqui a esquerda raivosa ele me falou das curtidas no tweet eu fiz esse tweet eu sempre dou a cara para bater é verdade porque houve uma briga ideológica quando se aventou que houvesse uma espécie de comemoração de lembrar o regime de 64 e eu fiz esse tweet e acho realmente que naquele momento os militares tinham que intervir porque ou você tinha o que chama-se de ditadura de um lado ou de outro qual foi o problema na minha visão isso é público está nos meus vídeos o tempo que ficaram era uma intervenção era para chegar limpar a bagunça segurar um golpe de qualquer lado e depois promover eleições democráticas e pronto nunca escondi isso agora isso não significa que eu estou defendendo o AI-5 como uns idiotas aí que agora desculpa a expressão mas é idiotas mesmo que se se intitulam agora 100% governo tentam a própria deputada que fez uma montagem pegou meu tweet nossa Joyce falou que legal vamos lembrar o dia do regime o março de 64 que iniciou o regime aí coloca eu falando do AI-5 o que que tem uma coisa a ver com a outra o fato de eu marido e da dona Adelina de Luiz Alves que foi a grande a grande patrocinadora dessa marca com os seus 19 filhos 19 filhos então como você é um homem de sorte e o senador Harold é um homem compreensivo com a vitória que teve hoje eu queria anunciar a presença do vereador quase da mesma origem do senador Jereissat Omar Mohamed Tomali Tomali não é dinamarquês como diz o Márcio Bittar primo da vereadora Nena Morim deste profeta vereadora Eliseu Pereira Eliseu Pereira e da Andréa que está cobrindo aqui essa apresentação então quero não lhe agradecer quero louvar a sua inteligência para não deixar este seu amigo e correligionário sem esse anúncio ia ficar chato e aplaudi-lo por estar presidindo essa sessão importante e renovar aqui os meus cumprimentos ao senador Aron de Oliveira de que eu já falei o necessário hoje sobre o merecimento de ter sido o relator e pela competência que conduziu a relatoria do projeto de lei que daqui a pouco será a lei 1645 muito obrigado muito bem senhor senador inspirou a mim essa presidência agradece e acolhe todas as manifestações carinhosas e respeitosa a todos os nossos visitantes agora já chegou já chegou a pena para anunciar que o senador Flávio Bolsonaro está chegando aqui ele está vindo para votar ele não votou ainda se for possível aguardar mais 3 ou 4 minutos ele chega e também gostaria de realçar a importância desse projeto saudando a autora que está aqui ao seu lado Clarissa Garotinho uma deputada atuante colega nossa lá na outra casa né então nós conhecemos muito bem parabéns pelo projeto e senador Vandeira que de maneira brilhante acho que está aqui brilhante ele relatou esse projeto e agradecer ao presidente da casa que pautou para que votássemos ainda nesta tarde essa é a minha palavra nesse momento parabéns deputada Clarissa Garotinho parabéns senador Vandeira e todo o nosso mundo estava infeliz também evidentemente muito bem senador Harold essa presidência vai atender o seu pedido vai esperar mais 5 minutos são 19h25 19h30 para aguardar o senador Flávio Bolsonaro e a senadora Elisiane Gama então esses dois senadores desejam participar da votação e essa presidência vai aguardar com a palavra o nosso senador Arno Arnes Flávio Arnes Flávio Arnes eu gostaria de destacar já fiz isso da tribuna ontem de que amanhã 5 de dezembro além de ser o dia do voluntário que é muito importante é o dia nacional da pastoral da criança que foi coordenada pela doutora Zilda Arnes minha tia Zilda Arnes e que ainda acompanha no Brasil cerca de um milhão de crianças um milhão e ela escolheu o dia 5 de dezembro como o dia nacional na época e a lei indica tudo nesse sentido justamente porque ela valorizava o trabalho do voluntário na pastoral da criança atualmente ainda são 160 mil voluntários na pastoral então a gente imaginar 160 mil pessoas cuidando da saúde da criança acompanhando a família a gestante soro caseiro alimentação pesagem a participação nos conselhos eu diria que isto foi uma revolução no Brasil e ao mesmo tempo lembrar que Forquilinha em Santa Catarina ao lado de Criciúma é a cidade natal e Vossa Excelência está presidindo aqui também é a cidade natal da doutora Zilda Arnes no ano que vem nós vamos ter os 10 anos de falecimento dela no terremoto do Haiti no mês de janeiro e como está acontecendo o processo de beatificação o Brasil inteiro está mobilizado para solenidades que vão acontecer em Curitiba no início do mês de janeiro então é uma coisa importante bonita necessária o Brasil deve agradecer também muito ao trabalho que toda essa multidão de pessoas faz e dizer ao povo do Haiti que continue firme na caminhada porque na ocasião do terremoto em que ela morreu 220 mil pessoas morreram no terremoto de um dia para o outro 220 mil pessoas morreram então a gente tem muito a pensar houve uma mudança grande na questão da mortalidade infantil no controle no apoio à família fruto do trabalho da pastoral e lembrando que 36 anos de existência agora começou lá em Florestópolis no Paraná no norte do nosso estado se expandiu para cerca de 4 mil e 500 municípios do Brasil 20 países na pastoral da criança internacional então eu gostaria nessa minha manifestação de deixar um abraço para todos e todas que se dedicam a esta área que continue na caminhada animados Unidos competentes como sempre e lembrando também da presença de Zilda Arnes também em todos os trabalhos e dizer vamos em frente vocês pastoral da criança são fundamentais ainda depois de 36 anos tendo acompanhado milhões de crianças fundamentais essenciais para o futuro das crianças do nosso país obrigado senhor presidente essa presidência cumprimenta a vossa excelência e sabe da grandeza da doutora Zilda Santa Catarina tem por ela uma estima que vossa excelência sabe dia 10 vamos oferecer a comenda a pessoas importantes do Brasil e destaco uma catarinense por indicação minha a mãe do nosso Guga Pelé do tênis de Santa Catarina do Brasil que receberá a comenda Zilda Arnes aqui no Congresso Nacional pelo que a a mãe do Guga a dona fugiu o nome agora ela será homenageada aqui não a dona é homenageada a comenda que será que será para a mãe do Guga do nosso Guga de Santa Catarina receberá das mãos do presidente do senado de todas as pessoas que aqui estão dos senadores essa homenagem de uma grande brasileira que ela foi todos nós temos muito orgulho a palavra pela ordem a palavra pela ordem do nosso querido senador Jaime Campos senhor presidente senador Jorginho Mello demais senadores eu quero apenas manifestar de forma prazerosa com certeza aprovação aqui senador o 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 E aí 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 sociais. Enquanto a deputada prestava esclarecimentos, o presidente, durante uma visita à Feira Popular em Brasília, disse isso. Havia um idiota prestando depoimento a esta hora, sem citar nominalmente a parlamentar. O presidente disse não temer nenhuma reação no Congresso com um inquérito que apura a existência do Gabinete do Ódio, supostamente formado por assessores do Palácio do Planalto. ...coisa, né, que foi revista A, B ou C e o negócio por óbvio também foi desfeito, porque correu como rastilho de pólvora. Eu, como responsável pela notícia e por uma informação tão grave quanto essa, não podia ficar calada. Ponto. Segunda pergunta. Dias antes da eleição, a senhora disse que tinha um hacker e que conhece o hacker e o hacker não foi apresentado. O deputado tinha que fazer a lição de casa um pouquinho melhor, porque o hacker foi apresentado no outro dia. O senhor pode ver o vídeo. O vídeo está aí clara, obviamente, sob a condição de sigilo. E mais do que dizer que poderia haver uma mudança de rotina nos servidores, no caso das urnas, todo mundo se lembra que a gente estava num período de muita ebulição. A alteração de rotina, ele disse, eu sei quem faz, eu sei aonde está. e eu cheguei a falar sobre isso com o presidente da República à época e até ele falou, mas a gente está aqui em primeiro lugar, você sabe que se você divulgar essa informação não vai ter problema, não vão questionar a minha eleição? Falei, é uma informação muito grave, então eu tenho que divulgar e eu divulguei. E entrevistei esse hacker, inclusive à época, no dia da eleição, alguns técnicos, segundo me informaram o próprio deputado Celso Russomano, pessoas do Palácio, alguns técnicos em TI acompanharam toda a operação dentro do TSE para garantir a lisura das eleições. Então pode perguntar ao deputado Celso Russomano que tem peritos que trabalham com ele nessa área também. Como as empresas, como o Twitter e outras empresas não conseguem identificar? Bom, qualquer um de vocês que converse com qualquer perito da área digital ou qualquer hacker ou qualquer um que entenda disso aqui sabe que existem robôs. Por óbvio. O papel do Twitter e de outras plataformas não é necessariamente ficar investigando isso. Se fosse uma coisa feita por amadores, nós não teríamos tantos robôs nas redes sociais. O algoritmo trabalha automaticamente. É só botar no algoritmo que ele trabalha automático e derruba. Por favor, deputado. É óbvio que isso é feito de maneira muito profissional e não de maneira amadora. E creio eu que um dos papéis dessa comissão é justamente chegar à verdade. É para isso que estamos aqui. Ferramentas de impulsionamento. Já usou? Olha, as minhas redes começaram... Eu sou da época do Orkut ainda. Eu tinha o Orkut, eu tinha o blog, aí veio o Facebook, fiz o Facebook. Na época da campanha, foram feitos alguns poucos impulsionamentos declarados à justiça eleitoral. E depois que eu tinha mais de um milhão e tanto de seguidores já no Facebook, nós testamos algumas vezes fazer, tipo, três, quatro vezes, eu não vou me recordar quantas vezes, fazer o impulsionamento, mas não dá resultado para mim. Porque o meu seguidor é orgânico. Então é uma idiotice gastar dinheiro com isso. é simples assim, é matemático. Quantas vezes foram feitas? Sei lá, meia dúzia, três, quatro, não sei. Mas nunca foi um hábito, porque eu já tinha um número grande de seguidores. Eu acredito que o impulsionamento possa ser feito só no Facebook, eu não sei se pode fazer em outras ferramentas, mas especificamente no Facebook, veja, eu tenho mais de um milhão de seguidores no YouTube, então são uns, aí tem o Facebook, aí tem o Instagram e tem o Twitter. Então é isso, deputado, mas eu também coloco à disposição, quiser vasculhar as minhas redes, inclusive para a CPI, está em absoluta disposição. Como saber que a transação custa 20 mil? Pura e simplesmente porque esses técnicos, esses peritos, combatem exatamente isso, eles sabem das informações. É gente que foi da polícia que faz esse tipo de perícia técnica. Esse é um número que se tira do além. Por que a certificadora é suspeita? Eu não disse que é. Eu disse que há um risco, que pelo volume de robôs que nós estamos monitorando, que nós temos que ter um compromisso, claro, com o processo democrático para que nós possamos, crise, partido, A, B ou C, aí pouco me importa, mas para que seja dentro das regras legais. Existe lei eleitoral, ela tem que ser cumprida. E o TSE, ela deu uma autorização, mas não regulamentou. Então, eu acredito, deputado, que o senhor também não gostaria que houvesse qualquer tipo de fraude na criação de quaisquer partido. Seja o que o senhor vai migrar ou seja de outra ideologia. nós queremos que a coisa seja feita com luzes sobre ela. Não vejo problema em que se monitore isso de maneira absolutamente legal. Aí, o deputado disse, ah, ela disse que ela deu a eleição para o Jair, porque eu não disse isso, deputado. O que eu disse é que eu trabalhei e muito o senhor falou até que eu falo que trabalho muito, trabalho muito mesmo. é um problema. Eu preciso até aprender a trabalhar menos. Eu nunca disse que eu dei a eleição ao Jair. O que eu já disse algumas vezes, isso é fato, é que quando eu entrei na campanha dele como mulher e nós tínhamos levantamentos, caros deputados e senadores, de qual era a visão que as mulheres tinham em relação ao presidente. E a visão era muito pesada. Chegou a ponto de algumas regiões do Nordeste a rejeição ser de 78%. Essas são informações de monitoramentos que a própria campanha fazia. Então, eu tentei concentrar muito a campanha com mulheres. Fiz campanha em tudo que é canto. Vocês vão ver viagem minha depois que aconteceu aquela fatalidade do maluco lá do Adélio. Eu viajei com o Mourão, a gente tocou a campanha no Paraná, porque eu nasci no Paraná. Então, eu nunca disse que eu dei a eleição ao presidente. Isso é uma falácia. Quem deu a eleição ao presidente foi o povo brasileiro. E todos nós, mais ou menos, alguns mais, outros menos, ajudamos nesse processo. Alguns foram mais ajudados, outros ajudaram mais. Eu concorri num estado em que eu disputei o voto com o filho do presidente da República, o deputado Márcio Labre. Eu fiz campanha ininterruptamente para o presidente. E isso é público. Isso está claro e notório. por óbvio que o presidente conta com o meu respeito, eu sei, eu conto com o respeito dele, apesar dessas rusgas. Eu me engajei de corpo e alma. Eu posso lhe passar vídeos em Minas, no Nordeste, no Sul do país, em São Paulo. O que eu estou dizendo não são ilações, são fatos. Simples, fatos. Então, é isso. Presidente, só uma pequena questão de ordem, seu presidente. Pequena. Então, deputado, deputado Ivan Valente, pelo pessoal. Acho que eu respondi tudo, deputado. Se houver mais alguma dúvida, eu posso responder depois, pessoalmente. Com a palavra, deputado Ivan. Senhor presidente, sabendo, vossa excelência, que não pode fazer nenhuma pergunta à nossa convidada. Articularei o discurso de forma que a deputada Joyce faça uma boa interpretação da minha fala. Obrigado. Deputada Liz da Mata, relatora. Deputada Joyce, eu, como líder de bancada, estou lá votando, inclusive, o pacote anticrime, tenho que ir para lá, mas eu fiz questão de viver, fiz questão de ficar um tempo razoável aqui hoje. O que eu vi foi um circo de horrores. Eu convivi 20 anos aqui como deputado com Jair Bolsonaro. 20. Ele foi deputado 28 anos, ele não é nenhum neófito. E, digo mais, vossa excelência, numa dos seus pronunciamentos, colocou que ele era um fofo. Quero discordar de vossa excelência, ele é um troglodita e ele é um troglodita por várias razões. É só ver as declarações dele e pegar a listagem que o deputado Frota, que também apoiou a campanha, listou ali das questões. Então, ele apoia tortura, ditadura, as cinco, é homofóbico, é racista, é machista e ele é explícito mesmo. Ninguém pode negar isso, porque são frases textuais. Então, eu queria dizer, vossa excelência, vossa excelência se colocou como uma democrata, de qualquer forma, de direita, mas democrata. Isso aqui não é democrático, apoiar o AI-5. Queria até depois, vossa excelência, comentar, acharia ótimo. Apoiar a tortura é democrático? Não é. Então, eu acho que é melhor rever esses conceitos, porque ele agrediu as mulheres e vossa excelência também. e vossa excelência foi duramente agredida. Nisso, eu me solidarizo. Entendeu? Porque eu faço política em cima de ideias e há mais de 45 anos, não só como parlamentar, em cima de ideias. E o que está havendo nesse país é a época, a era da mentira. Por isso que essa CPI chama CPI das fake news. Então, queria dizer, o seguinte, esse depoimento que a excelência deu foi um dos mais importantes. Sim, é grave, é gravíssimo que foi colocado aqui. E isso eu não vou desqualificar, não. Eu vou qualificar o seu depoimento. Independente dos seus motivos. Entende? Eu vou qualificar. Ele é qualificado. E a deputada Lidice vai usar como relatora a peritagem, tudo que foi colocado aqui, são questões graves. Porque, na verdade, não é só o presidente, o Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, são líderes de uma rede especializada em campanhas de informação de notícias falsas, usando aplicativos. Isso é muito grave. Sabe quem é o chefe deles todos? Jair Bolsonaro. Não tem como separar. E aí eu quero falar do tal gabinete do ódio. Eu tenho pouco tempo aqui. Deputada Joyce, eu mandei dois requerimentos de informação que eu vou agregar ao relatório aqui da CPI, perguntando quem é o gabinete do ódio lá, que eu não falei, eu usei esse termo. Quem são essas pessoas? Felipe Martins, José Matheus Salles Gomes, Tércio Arnault e o outro Matheus. A resposta deles é um show de hipocrisia e cinismo. Em vez de falar que eles logo são milicianos digitais mesmo, eles vão falar que eles são servidores que ocupam cargos de assessor-chefe adjunto da assessoria especial da presidência da República. O dia inteiro tweetando aí, fazendo toda essa questão. Então, eu acho que esse documento aqui pode ser como o requerimento de informação, quando é enviado para a Câmara, assinado pela Presidência da República, que vem do gabinete da Presidência, ele tem que ter um caráter, não se pode mentir sobre pena de crime de responsabilidade, deputado Alídez. Segundo requerimento, eu fiz sete perguntas e o último perguntava exatamente isso, se o presidente, quem são as pessoas que administram as redes sociais pessoais do presidente da República para a divulgação da sua comunicação oficial. Olha a resposta, deputada Joyce, o senhor presidente da República é ele mesmo que administra suas redes pessoais e pessoalmente seleciona os conteúdos a serem postados. Ou seja, o presidente não faz, não governa. Ele só fica fazendo fake news o dia todo. A equipe, o gabinete da maldade ou do ódio, o que for, isso aqui é uma mentira. Que o presidente mesmo, até porque o Carlos Bolsonaro tem a senha. Está certo? Essa resposta, deputada Lidze, é uma grande mentira. Eu vou deixar esses dois requerimentos para a CPI para que elas sejam usadas como comprovação de mentiras porque em todos os artigos do Regimento Interno da Câmara e da Constituição, mentir ou deixar de responder em um mês os requerimentos é crime de responsabilidade. Então, eu peço que, deputada Joyce, nesse momento, esse depoimento e o depoimento do deputado Frota também, são depoimentos que foram feitos de forma que a gente aproveite o máximo sem desqualificar, independente das intenções de V. Exª, independente de que o que aconteceu com o V. Exª foi vítima de agressões, que a agressão é generalizada, a mentira é generalizada. Eu termino com isso. Na verdade, as fake news começaram antes da eleição. Antes. Ok. As fake news são de antes. Então, essa eleição foi fraudada por Jair Bolsonaro, que só aceitava o resultado se tivesse o voto impresso. Mas como ele ganhou, ele esqueceu o voto impresso. Obrigado, presidente. Pela liderança do PT, o deputado Rui Falcão. Gente, eu acho que os trabalhos estão se estendendo em demasia e provavelmente daqui a pouco o chamamento lá na Câmara vai nos tirar aqui do segmento. Mas acho que o que já foi dito aqui é suficiente. Embora tenham dito tentado colocar até um lula livre na boca da... Só que me faltava. da nossa deputada, e que evidentemente é uma provocação, porque todos sabemos das convicções dela, é uma tentativa de desqualificação. E, na verdade, a deputada, sem ser obrigada a isso, porque era uma convidada, fez um juramento de dizer a verdade. Mais que isso, veio aqui depor após ter recebido, como ela disse, muitas ameaças pela internet. e quatro ministros declarados por ela, se não ameaçaram, procuraram... Não, não ameaçaram. Não, que não ameaçaram, procuraram dissuadi-la de vir aqui. Aconselharam. Pouco importa. É uma tentativa de que a senhora não viesse, ou se viesse, não falasse nada. Como, aliás, deve ter acontecido com o general Santos Cruz, que, por lealdade às Forças Armadas, disse algumas coisas que nós, na verdade, dissemos, ele confirmou. Pois bem, são revelações gravíssimas, eu quero ressaltar isso, porque nós entramos aqui numa fase que um xinga o outro, um fala do outro, bom, eu não vou entrar no mérito, porque teve muita, como se diz na linguagem popular, muita bacharia, cenas hilárias, também que servem para desqualificar a seriedade dessa CPMI e a gravidade dos fatos que foram aqui relatados. Não são poucos. A tentativa de criação de um ABIN paralela e a indicação do diretor-chefe da ABIN pelo filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro. A existência de um puxadinho dentro do Palácio do Planalto, que, na verdade, são os filhos do presidente e um grupo que, segundo o general Santos Rosa, cerca o presidente e impede até que as pessoas tenham acesso a ele. E mais, denúncia de robôs, denúncia de utilização de dinheiro público em vários gabinetes, não porque as pessoas estão lá como assessoras de imprensa, que podem ter suas redes, mas durante o horário de expediente estão propagando notícias falsas e derrubando reputações. Então, essa gravidade, ela em nenhum momento pode ser minimizada aqui. E nós vamos ter que indiciar pessoas já razões para isso. E a tentativa final de desqualificar o depoimento é quando o presidente da República, supostamente, numa informação, chama depoente de idiota, que é uma maneira também de desqualificá-la, logo aquela que trabalhou tanto pela eleição dele. Então, eu queria ressaltar isso aqui, vou ter que me retirar para ir lá votar e participar da discussão sobre o projeto anticrime, mas não queria que o depoimento da deputada fosse aqui esvaziado, desmerecido, independente das razões dela. Teve aqui uma tentativa de ser que ela mentiu, que ela é vaidosa, que ela tem um transtorno de narcisismo e tal. Isso aí pouco importa, não é isso que está em discussão na CPMI. Vamos aos fatos, vamos à denúncia que ela fez, que está documentada, tem perícia e nós vamos investigar mais fundo, inclusive com as propostas que fizemos aqui, de que ela possa ter um depoimento sobre sigilo prestado ao senhor e à relatora. Qualquer deputado, eu passo a palavra agora à deputada Carla Zambelli do PSL do Estado de São Paulo. Antes, porém, informo os três próximos oradores inscritos, deputado Túlio Gadelha, senador Randolfo Rodrigues e o deputado Marco Felicia. Senhor presidente, eu gostaria de saber se eu posso falar pela liderança do governo e eu abro mão da minha última fala. Pode ser. Pode ser. Pode. Posso falar agora? Pode. Se me permite. senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, relatora, Joyce, eu confesso que não estou nada confortável de estar aqui nesse momento. Eu assisti boa parte da transmissão do seu depoimento aqui pela internet e precisei vir aqui e só fazer alguns, só apontar algumas coisas que eu ouvi. Antes de falar o que de fato eu preciso falar aqui, eu só queria dizer que assim como você narrou aqui vários fatos ilícitos, me ficou a questão por que você não falou isso antes? Talvez a resposta seja porque você foi aqui convidada e se não tivesse sido convidada não teria falado, mas só ficou isso aqui na minha cabeça. Segundo ponto, senhor presidente, eu queria pontuar aqui sobre a nossa relatora deputada Lídia, se a quem eu peço atenção nesse momento, para que a vossa excelência possa continuar sendo aqui a relatora desse caso, a senhora tem que se mostrar menos parcial. Pela televisão eu estava assistindo e a senhora afirmou que aqui há uma quadrilha, que aqui há uma organização criminosa para disseminação de fake news envolvendo inclusive deputados federais. Isso torna a senhora alguém suspeita para estar aqui na frente da relatoria. Porque quando a senhora afirma que há uma organização criminosa, claramente antecipa o seu relatório. Antecipando o seu julgamento, mostrando sua parcialidade e qualquer deputado sabe que uma CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e que estamos aqui processando um inquérito. Logo, temos que ter os cuidados do devido processo legal. Afinal, como processar um inquérito, uma investigação, se a relatora já sabe de antemão o resultado final da mesma? Ou será que todos nós que somos bobos estamos fingindo aqui que estamos investigando algo? Mas que na realidade tudo isso aqui se trata de um jogo de cartas marcadas, uma encenação para dar a aparência de legitimidade uma câmara de gás montada para aniquilar o presidente Bolsonaro e todos aqueles que são seus aliados. A fake news, a CPI da fake news, ela não foi feita para investigar direito e sim todo tipo de fake news, seja ele de qual for. Mas não parece que esse é o direcionamento da investigação atualmente. A deputada Joyce falou aqui das fake news que supostamente os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro espalharam. ela disse que chamou até de organização criminosa. Joyce, até dois meses atrás para você a organização criminosa era o PT. Se eu pudesse fazer uma pergunta que eu não posso agora porque estou falando como líder, eu perguntaria se você ainda acha que o PT é uma organização criminosa. Não mudo minhas posições, cara deputado. Ótimo. Não posso fazer a pergunta, você não pode nem responder. Pois bem, mas nesse momento aqui na CPI a senhora se alia à quadrilha que simplesmente tenta de qualquer maneira derrubar o nosso presidente. Ver você aqui fazer uma dobradinha com o Rui Falcão que não está mais presente, que foi presidente do PT, fiel escudeiro do condenado Lula, aliás, ao que parece você pode ter até esquecido que fez um culto ecumênico no seu gabinete exorcizando de lá aquele pessoal do PT que ocupava o cargo. Afinal de contas, por tudo que disse até aqui, me parece que você seja uma experta em fake news. Aliás, eu gostaria de lembrar aqui do site Intercept que denunciou você como sendo uma das maiores propagadoras de fake news na última eleição. Se você não fosse do governo, eu acho que você não estaria aí como convidado, estaria aí como convocado e pelo pessoal do outro lado que agora você faz coro com eles. É muito triste ver isso. Eu fico de fato intrigado, porque declarou algum tempo atrás, você queria ser o Bolsonaro de saia. Então, está aliado aqui nesse momento, o que você chamou de quadrilha e esquece de como denunciou que o PT era o maior disseminador de fake news das eleições do ano passado. Isso me deixa, como eu disse, constrangido. Como eu disse há algum tempo atrás para terminar, o PT é ao mesmo tempo o pai e a mãe de todas as fake news do nosso país. Quando era oposição, mantou um esquema de produção de dossiês falsos para destruir os adversários. E quando foi governo, aprimorou o esquema criminoso usando do aparato policial do Estado e das gordas verbas publicitárias do SECOM. As milícias digitais são verdadeiras. Inclusive, eu já requeria aqui ao SECOM todos os pagamentos de verbas publicitárias para a milícia digital petista e assim que eu receber os documentos, eu vou requerer a juntada de todos os documentos dos autos que formam este inquérito aqui. Finalizo aqui, senhor presidente, lembrando o que eu disse esses dias e retorno a dizer, até porque fui ameaçado aqui por um senador do PT e sempre tenta me desqualificar aqui. Eu finalizo dizendo a minha frase que já virou uma alcunha pela internet. O PT não tem moral para investigar ninguém, principalmente aqui nessa CPI. PT aqui nessa CPI é como aquele batedor de carteiras que após furtar um desavisado sai gritando pega ladrão. Muito obrigado, senhor presidente. com a palavra... Não, não, eu preciso... Eu não fiz... Não, ele fez várias relações e eu... Por favor, presidente. Como vossa excelência citou a nossa convidada, ela terá o dinheiro de resposta. Eu quero... Vamos... Como também a nossa relatora foi citada as duas... Exatamente. As duas queriam também o direito de resposta. Isso aqui. Vamos lá. Quanto à tentativa, deputado Marco Feliciano, deputado que eu levei para ser vice-líder do governo no Congresso. Por isso disse do meu constrangimento em estar aqui. Que eu levei e trabalhamos juntos pela aprovação de várias matérias. Essa tentativa de me misturar com o PT ela é natimorta. Eu sei que o senhor é muito inteligente. Nós somos amigos. Eu sei que o senhor está cumprindo o seu papel. O senhor está cumprindo o seu papel. Tudo bem, é do jogo democrático. Agora, jamais qualquer criatura em sã consciência me misturaria com o PT. Não teve jornalista que mais bateu no PT e denunciou o PT e saiu pelas ruas colocando no meu pescoço, inclusive, a prêmio. Meu pescoço no meu emprego, no meu trabalho, porque eu saí pedindo impeachment da Dilma com os movimentos democráticos da época. Então, assim, é até esquisito. Ah, você está fazendo uma dobradinha com o Rui Falcão? Por quê? Porque ele está na CPI e ele falou alguma coisa? Porque ele fez um posicionamento ou porque eu estou aqui mostrando por A mais B com informações técnicas que existe realmente uma rede, uma milícia e eu não atribuí isso em nenhum momento ao presidente da República. Qualquer um que falar isso está sendo canalha, mentiroso, desonesto, desleal. Durante toda a minha fala, toda a minha fala, eu disse aqui, acredito que o presidente não sabe do peso de como as coisas realmente funcionam. Por que eu não falei antes? Porque eu, caro, deputado Marco Feliciano, achava que era uma lenda urbana. Isso é fake news do PT, esse negócio está doido. Eu acho que era só briga ideológica, um falando mal do outro, outro falando mal do um. Que era muito burburinho para pouca coisa. Chegamos a pensar na época da campanha que os próprios partidos de oposição faziam fakes contra si mesmos e espalhavam para culpar a gente. As minhas orelhas ficaram em pé quando começaram a fritar o bebiano, e o vice-presidente da república, Mourão. E aí, na sequência... Mas nesse momento você já era governo. Sim, já era governo. E por que você não denunciou isso? Porque eu não tinha provas, meu caro. Falei com o presidente mais de uma vez. Pergunte ao presidente da república quem esteve com ele no Alvorada conversando para que isso não se tornasse uma perseguição de aliados. Eu estive lá. eu falei com o presidente orientando para ele calma, fique tranquilo. Eu não era nem líder nessa época ainda. Ainda não era líder. Depois que eu me transformei em líder, fui nomeada líder. Então, por que não falou isso antes? Porque essas informações não podem ser ditas de forma leviana no achismo. Se você pegar e olhar no achismo, você vai dizer não, está na cara que isso aqui é combinado, mas isso é achismo. Então, eu precisava... Deixa eu só concluir. Só para o meu raciocínio é que você só foi estudar isso depois que você foi demitido do cargo? Não, não, deixa eu responder. Não, deixa eu responder. É porque essa também é uma narrativa interessante, né? Eles ficam tentando plantar e tem mágoa, tem mágoa, tem mágoa. Não, eu não estou plantando. Não, não, deixa eu responder, Feliciano. Gente, uma coisa óbvia, uma coisa clara. Deixa eles pararem de bater boca, aí eu respondo. Vamos lá. É óbvio que quando você imagina, imagina que é uma lenda urbana, por que eu me dedicaria a investigar o que eu considerava uma lenda urbana? Quando eu vi, e eu falei com o vice-presidente da República, eu prestei a minha solidariedade a ele, ele sendo atacado por um dos filhos da maneira mais suja, inclusive, o senhor sabe disso. Quando o senhor atacou o vice-presidente, num tweet, eu entrei no nosso grupo de liderança e disse, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Você disse, não, estou exercendo meu direito de liberdade, blá, 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 blá. Nosso grupo está aí para comprovar isso. Eu saí em defesa do vice-presidente. Por quê? Porque ele também é uma instituição. E aí, eu cheguei a cogitar com... Só não defender o Santos... Defendi. Defendi. Mas isso não é objetado. Defendi, não. No grupo, não. Publicamente. Publicamente. Eu defendi publicamente, claramente. Não, deixa eu só... Deixa eu só... Entendeu? Aí, por quê? Porque, quando eu virei alvo, e me desculpe, deputado, se você está no meio de uma guerra e todos voltam as armas para você, o que você faz? Você tem que saber pelo menos de onde vem o tiro. Você tem que saber quem está atacando. E foi exatamente o que eu fiz. Eu cheguei a conversar com o presidente sobre o tweet que o senhor fez contra o Mourão. E depois contra o Santos Cruz também. Porque achei inadequado. E disse ao senhor isso. Achei inadequado para um vice-líder do governo atacar o vice-presidente da República. E disse ao presidente, é preciso chamar o Feliciano e conversar com ele. O presidente deu de ombros em relação a isso. Não sei se foi algo combinado entre vocês ou não. Tudo bem. Ele manda. Tudo bem. Agora, que fique muito claro que os meus posicionamentos têm uma sequência lógica uma sequência lógica. Por que você foi investigar? Porque eu virei alvo por óbvio. Por óbvio. Tentando destruir a reputação de quem criou a duras penas uma reputação trabalhando, defendendo o que acha correto. Acreditem ou não nas minhas teses da direita. Claro que a esquerda vai criticar, o outro vai... Tudo bem. É do jogo democrático também. Senão não é democracia, é ditadura. Essa conversa de isto é uma Câmara de Gás para aniquilar o Presidente da República? O senhor pode até aplicar isso a algumas pessoas, não a mim. Durante esse tempo todo, eu estou aqui blindando e dando o benefício da dúvida. O que eu estou falando tem prova. Tem prova. Está aqui. A senhora se ali a quadrilha do PT, eu já respondi. Quanto ao Intercept, eu acho engraçado. Porque assim, todos nós governistas sentamos a bordona no Intercept por não ser um site de confiança. agora vem o senhor governista e pega o site, o perfil, que é de alguém que ataca o governo, ataca o Moro e diz que o site me atribui qualquer coisa em relação a fake news. Então só para ficar claro, né? Sr. Presidente, você não pode. Não, já concluí isso mesmo. Você vai para o debate paralelo aqui e não vai terminar a sessão hoje. Sr. Presidente, não vamos sair daqui, presidente. Pois não, deputado. Isso. Eu não apoiei Intercept, eu disse que o seu nome... Não, não, o seu som é informação. Deixa eu terminar. O seu som é informação. O seu nome estava no Intercept, eu disse, se você não estivesse agora nessa posição contra o governo, você não estaria aqui sendo convidada. Eu não estou contra o governo. Deixa eu terminar, Joice. Você estaria aqui sendo convocada pela turma que agora você se une a ele para falar as verdades ou as mentiras que você pensa. Eu não me... Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí é a tentativa da narrativa, me desculpe, é uma malandragem. De novo, eu não estou me unindo a ninguém, eu não estou me unindo a ninguém de esquerda, eu estou aqui falando a verdade sobre juramento porque eu quis, Marco Feliciano. E o Intercept, que foi o site que atacou o Moro, que fez uma série de acusações sobre o Moro contra o presidente e contra tantos e que sempre foi visto por nós como um site absolutamente suspeito pelas informações, agora é usado como fonte para tentar me imputar esse tipo de... nada ao contrário, eu não disse não consigo... Ele está dando grande humildade. Faça uma palavra da deputada Carla Zambelli do PSL Rio de Janeiro, São Paulo. Acabou, acabou. Presidente, por favor, presidente. A relatora que é... Presidente, por favor. Aliás, deputada, antes de falar, porque a nossa relatora foi citada pelo deputado, então ela tem o direito também de resposta dela. Não apenas como direito de resposta... O presidente tem uma questão de ordem depois da... de resposta, pelo regimento, a relatoria pode interferir a qualquer tempo das manifestações. A senhora não pode tomar posição e a senhora não pode fazer juízo de valor. A senhora disse... Quem está me deixando falar? Não, não, não. Isso é que é a vida... Não, a senhora não pode, a senhora é relatora. Presidente, a senhora é relatora, a senhora está antecipando o seu voto. Ao final... Deixa ela responder, deputado. que isso não é tumulto. Vossa Excelência sabe. Vossa Excelência é regimentalista. Vossa Excelência é regimentalista. Eu não estou entendendo... Eu não estou entendendo... Eu gostaria que a palavra fosse... Eu deixei apenas... Eu não estou entendendo a posição de Vossa Excelência. A senhora está entendendo muito bem. Eu disse a Vossa Excelência... Eu disse a Vossa Excelência que a título de... Presente, não, não, não. A palavra está... De conselho... Que Vossa Excelência é nunca o máximo... Menos paciência. Presidente, não pode fazer isso. É claro que eu posso. Não, não pode, não. Você vem dar o primeiro... Presidente, não dá a pior palavra a Carla Zambelli. A relatora. Não, não. Vinha para tu multuar. Qual a palavra a relatora? Senhor Presidente, eu não me coloco na posição... De bater boca por ninguém aqui. Não, o senhor não me deixou falar. Qual a palavra a relatora? Continua não me deixando falar. Senhor Presidente, só para terminar... Está interrompendo a relatora, Presidente. Não pode, não, Presidente. Depois a Vossa Excelência fala. Não, não vai deixar, não. Não pode isso. Vossa Excelência vai receber... Depois a Vossa Excelência fala. Vossa Excelência vai receber... Não, não pode, não, Presidente. Não pode isso, não, Presidente. Dizendo que há uma organização... Não pode isso, não, Presidente. Há uma organização criminosa e que existem deputados... Não, não pode, não, Presidente. ...que estão misturados com isso. Ela não pode vir aqui para isso. Ei, Presidente, não pode vir. Acabou, Presidente. Acabou. Não tira sua razão, mas você já falou isso, não? Já falou. Já falou. Acabou. Com a palavra, deputada Lites da Mata, relatora. Deixa eu falar. Senhor Presidente. Não está interrompendo a relatora? Eu tenho... Fala, deputada. O dever de fazer um relatório de uma investigação, de um inquérito que está aqui instalado. A CPMI é um inquérito. Sim, senhora. Questionamento. Houve uma coisa... A palavra... A relatora. Realmente eu não posso falar. Me desculpe. O senhor está interrompendo. Não entendo por que dessa postura. Sempre lhe respeito. Já é a segunda vez que Vossa Excelência ao se pronunciar acusa a relatoria. Na reunião passada fez a mesma coisa. Acusando a relatoria de parcialidade. O general Santos Cruz em depoimento nesta comissão e diversas manifestações públicas usou a expressão milícia digital. Milícia. A milícia é algo não legalizado, não legal neste país. Só alguns dão a função de legalidade. Ilegal. A deputada Joyce usou a expressão gangue virtual. A deputada Joyce foi... Deu mais do que isso. Deu um depoimento tratando-se de uma organização criminosa. Usou essa expressão aqui. ao apresentar, inclusive, o seu PowerPoint. Eu lhe perguntei diretamente sobre a existência de uma organização criminosa. Ao que ela respondeu que sim. E detalhei o que é que isto do ponto de vista jurídico representava. Há um núcleo político? Respondeu que sim. formado por políticos, quem coordena esse núcleo político de elaboração de ideias políticas. Ela disse Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Felipe Martins. Foram palavras ditas aqui. E eu posso... Basta pedir a degravação do que foi dito aqui durante o dia de hoje. Portanto, como relatora, eu repito o que foi dito aqui. Mas mais do que isso, senhores. Como relatora, eu posso ter uma linha de investigação? Sim. Que possa indicar no sentido há uma formação de organização criminosa e perguntar quem eu quiser sobre isto aqui. Porque é uma investigação. O que não está no regimento não está bom, não. Eu tenho o direito de falar quanto tempo desejar. Prossiga, relatora. Pelo regimento interno da casa. E respeito vossa excelência aqui tratando de briguinhas internas do seu partido. Não me pronuncio sobre isso. Não acho que serve a investigação. Mas se vocês querem usar o tempo de vocês para fazerem isso, é um problema de cada deputado. Não me cabe censurar ninguém. No entanto, o regimento interno desta casa, naquilo em que não ele alcança a investigação, é usado o Código Penal. O Código Penal Criminal. Aliás, eu já utilizei isso aqui quando vossas excelências tentaram me impedir de perguntar sobre a vida dos depoentes que o Código Criminal determina que assim possa ser feito. Portanto, diferente do que está sendo dito, eu posso sim desenvolver uma linha de raciocínio desta investigação que leve a afirmar determinadas questões que percebo com os depoimentos dos demais. Portanto, eu quero absolutamente rechaçar esse tipo de fala que tenta desqualificar a relatoria que já fez e já tentou fazer com todos os depoentes que aqui falaram. Como tenta fazer agora com a depoente. a depoente está sendo desqualificada pela tentativa de se estigmatizar as razões de seu depoimento. A mim não cabe julgar a razão de quem está aqui falando. Cabe, no entanto, as razões não, mas a sistematização do que é dito cabe. Como está tendo sessão e câmara e não. Eu vou suspender a sessão por cinco minutos e eu estou falando logo a porta da frente de vocês. tribunal de acessão e câmara de gás no desrespeito total ao que já aconteceu nas câmaras de gás no mundo com os judeus. Mas são muito próximos disso. sessão. 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 tessão. Sessão. E aí 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 Nós mesmos, às vezes, já estamos encaixando esse tipo de golpe. Mas eu queria apenas lembrar que nós somos mais de 2 milhões de filiados. 2 milhões de filiados do Partido de Trabalhadores são ofendidos cada vez que alguém diz isso. Então, eu, de fato, enquanto ouvir isso ao vivo, transmitindo em TV, independente do assunto que estiver em voga, eu vou pedir questão de órgão para lembrar. Eu, por exemplo, me filiei em 2013. Eu acho que comparar grupos como esses que a gente está investigando, tanto de um lado quanto de outro, e envolver ou generalizar e chamar todo mundo de um partido de quadrilha, eu não admito, não vou deixar que aconteça na minha frente. Então, eu acho que se alguém acha que o Partido de Trabalhadores é quadrilha como um todo, que processe o Partido de Trabalhadores como um todo, como quadrilha. Aqueles que cometeram mau passo, erros ou crimes, estão sendo processados ou poderão ser processados e investigados. Os que não são, não é possível que sejam colocados no mesmo grupo. O Partido de Trabalhadores é um partido honrado, um partido que tem vários deputados nessa casa. Os senadores, nós seis, temos atuado, inclusive, em uma oposição ao governo muito responsável e construtiva. Eu mesmo estou acabando de relatar um projeto das ferrovias que vai destravar os investimentos de ferrovia no país para o governo de Bolsonaro, mas não para o governo de Bolsonaro, para o Estado brasileiro contar com instrumentais novos para investimento nesse setor. Então, eu não posso me deixar chamar de quadrilha indiretamente. Com todo respeito, pastor, deputado, inclusive, pastor, homem de Deus, da conciliação, eu lhe peço, por favor, que cesse com esse tipo de colocação genérica, acuse quem tiver que acusar diretamente, sem a prerrogativa parlamentar de fazer isso, mas não acuse diretamente o Partido de Trabalhadores, porque isso está me acusando também. Mal nos conhecemos e aí começa um relacionamento mal. Ok? Obrigado. Fui citado, senhor presidente? De novo? Sim, mas agora... Eu só me desculpa, que você respeite os membros do partido que ele faz parte. É claro. Você, como você não está sendo com o nome de Deus, eu tenho certeza que vai acatar a solicitação do senador Japão. Se for para a penitência, por favor, dê o direito. Vamos manter a harmonia. Eu não sou homem de briga, eu sou homem de paz. Eu quero apenas dizer ao nobre senador que suas palavras entram no meu coração e eu vou ponderar e pensar e explico o porquê. Em 2013, eu fui alvo do seu partido e apanhou minha filha, as duas, as três, a minha esposa e eu. E do microfone da Câmara... Talvez de pessoa, não do partido. Eu posso falar? Não. O partido dos trabalhadores, todos em conluio ali dentro da Câmara dos Deputados, porque vocês têm uma reunião diária, iam para o microfone e faziam de tudo para me desmoralizar. Então ficou aqui um ranço, de repente um pedido de perdão. Como cristão, liberarei o perdão a quem quer que seja. Pronto, está perdoado, deputado. Enquanto isso, como deputado, nós vamos para o embate político. Deputada Carla Zambelli, PSL de São Paulo, com a palavra. Obrigada, presidente. Eu gostaria de corrigir uma questão que foi colocada no início da sessão. E aí, nessa minha fala, eu quero separar bem, e aí peço atenção da relatora Lidice da Mata, porque a gente precisa separar bem o que é crime do que pode ser colocado aqui como uma possível realmente fake news e isso gerar um processo, do que é sentimento, do que é ataque político, do que é embate político. A gente tem que separar as coisas. Começando com essa correção do início da sessão, a deputada Joyce Hasselman falou que ela ajudou os deputados de São Paulo a serem eleitos. Sete deputados não entraram. Nós, em São Paulo, conseguimos eleger 17 deputados no PSL, em São Paulo, mas sete ficaram de fora. Ficaram de fora porque não conseguiram os 30 mil votos necessários, que seria o mínimo para se atingir a cadeira. Então, nós tínhamos votos suficientes para eleger 17 deputados, mas sete não entraram porque não tiveram o mínimo. Então, quando ela diz que os votos dela serviram para eleger os deputados, na verdade, os votos delas, os votos, os 700 mil votos que sobraram da cadeira dela, se perderam com os 2 milhões e 100 mil votos, que se perderam nessas sete cadeiras vezes 300 mil votos. Então, isso é matemática, ou seja, tem que se corrigir isso. Aí as pessoas perguntam assim, mas por que os sete deputados não entraram? Por que não tiveram 30 mil votos? Até foi solicitado nas redes sociais que eu falasse sobre isso aqui, porque houve uma construção de fake news durante a campanha, feita pela deputada Joyce Hasselman, em que ela tentou acabar com as candidaturas de várias pessoas. Eu tenho aqui vídeos para provar, eu posso até passar os vídeos depois, durante a minha fala, em que ela se dizia a única pessoa chancelada pelo presidente Bolsonaro. E tem um áudio do presidente Bolsonaro dizendo que ele apoiava todos os deputados de São Paulo. Então, fica a minha pergunta. Por que ela se dizia a única chancelada? Isso é uma fake news, já que o presidente falou em seguida, em áudios, e mandou para ela várias vezes dizendo que havia outros deputados chancelados. Por que ela insistia em se dizer a única chancelada? E ela tentou acabar com a minha candidatura, pessoalmente falando, com um dossiê que ela enviou para o presidente Bolsonaro, e para as pessoas que o cercavam, dizendo, e aí eu estou dizendo isso não porque é fake news, nós estamos numa CPMI, mas porque nós temos que separar o que é guerra política do que é crime. Então, assim, aquilo ali talvez não tenha sido um crime porque não foi público. A senhora entende, relatora? Ela, no dossiê, ela dizia que eu era prostituta, abortista e traficante de drogas. O termo prostituta foi, inclusive, referendado pelo Bebiano. Então, quando ele vier aqui à CPMI, se ele vier eventualmente, ele vai poder dizer, porque eu conversei com ele pessoalmente, sobre o incômodo que isso gerou durante a campanha, em que a deputada Joyce Hasselmann afirmou que eu teria sido prostituta e que eu usava drogas. E tinha até um delegado da Polícia Federal ao lado, e eu pedi que ele fizesse uma busca e apreensão nos meus endereços conhecidos. Essa questão de... Ela dizia que eu era abortista e que eu tinha abortado uma criança, etc. Isso não ficou só no dossiê privado que ela mandou para o presidente. Ela também tornou isso público. E aí, eu queria que os senhores tomassem atenção no seguinte, quando a gente fala de embate político, ódio, essa questão de um ofender o outro, e até acho que concordo com o senador petista aqui, de que toda generalização é ruim, porque você não tem como dizer que todos são criminosos num determinado grupo. Sempre tem aquela pessoa que é ruim, sempre tem as pessoas que são boas, independente do local. Mas ela publicou isso nas redes sociais, está público, né? O oportunista, eleita com os meus votos, que eu acabei de dizer que não são, porque os 700 mil votos dela que sobraram foram perdidos nessas sete cadeiras que foram perdidas, porque é incapaz de fazer uma cadeira na Câmara. Arma contra o presidente. Por que ela dizia que eu estava armando contra o presidente? Porque na época da MP 870, a Joyce Hasselman fez uma tratativa com os partidos de centro para recriar dois ministérios. Já tinha até os nomes dos ministros. Também tirar o COAF do Moro e tirar os poderes dos auditores fiscais, que eles não poderiam, então, reportar indícios de crimes não tributados. Na época, eu fiz um questionamento público à deputada, perguntando por que, como líder do governo, ela estava traindo tudo que o governo defendia até então. E aí ela disse que eu era abortista, infelizmente sou culpada pela filiação dessa abortista. Na verdade, quem assinou minha filiação foi o Major Olímpio, ele pode confirmar isso quando ele vier aqui, quando ninguém queria ela. E realmente, ninguém me queria, porque ela tinha mandado um dossiê para o presidente, dizendo que eu era abortista, prostituta e drogada. Na época, inclusive, da campanha, eu fiz um teste toxicológico. Então, imagina uma deputada ter que fazer teste toxicológico para provar que eu não era drogada. Consegui provar isso para as pessoas envolvidas. Depois, em 20 de outubro, recentemente, ela disse essa mulher é um lixo humano, abortista, cruel, golpista, um monstro. Na época também que eu critiquei a questão da MP870, ela disse que eu era burra e não sabia fazer contas. Quando, na verdade, é ela que não sabe fazer contas, porque ela continua falando, ainda hoje repetiu, de que foi com os votos dela que eu fui eleita. Na verdade, quem me ajudou foi o Eduardo Bolsonaro, que eu tive 76 mil votos. A diferença disso vieram dos votos que sobraram do deputado Eduardo Bolsonaro. Aí, em outro tweet, você vê que isso daqui, sim, isso é um gabinete do ódio. Disparar essa quantidade de coisas. Aí, me chamando de serpente, a cobra ficou com ciúmes da homenagem. A homenagem que, na verdade, foi um boneco, que ela combinou com alguns seguidores de fazer um boneco para ela mesma, dizendo que eu estava com inveja. Na verdade, não era inveja. Eu olhava para ela numa foto aqui, pensando em que momento que essa mulher vai ser desmascarada e todo mundo vai perceber que ela não é amiga do governo, não é amiga do Bolsonaro, nunca foi. Mas, graças a Deus, as coisas vêm à tona. A verdade vem à tona. Então, se o Bibiano vier aqui, ele vai poder comprovar que houve, sim, um dossiê em que a deputada dizia que eu era prostituta, drogada e abortista, em que, inclusive, o presidente ficou sem falar comigo durante um bom tempo, até que eu pude provar a minha inocência. E aí, a história fala por si só. Ela também falou do deputado ator pornô. Ela falava o tempo todo, eu sou a única chancelada, não votem em ator pornô, não votem em abortista, etc. Eu sou a única pessoa chancelada. E isso prejudicou sete pessoas. Eu consegui entrar, porque eu consegui fazer 76 mil votos, mas várias pessoas não conseguiram. E aí, em relação... Então, assim, só fechando essa questão, quando se fala sobre responsabilidade com o país, faltou-se com a responsabilidade com o país quando ela queria criar dois ministérios a mais. E na reunião com o presidente Bolsonaro, ela chegou e falou, não, mas tem que ser assim, porque se não for assim, eles não vão aprovar a MP870. E, no final das contas, a MP870 foi aprovada sem a criação dos dois ministérios. Em relação também a acabar com a campanha, aí é uma pergunta que eu faço à deputada Joyce Hasselman. No primeiro dia de campanha, eu anunciei uma dobradinha com a deputada estadual, Janaína Pascoal, na qual essa dobradinha seria uma dobradinha única. Eu com ela, ela comigo, eu não dobraria com mais nenhuma deputada estadual e ela não dobraria com mais nenhuma deputada federal. A gente já tinha tirado fotos juntas, etc. Era uma combinação. No primeiro dia de campanha, a deputada Joyce Hasselman publica uma foto dizendo que a dobradinha de São Paulo era a Joyce Hasselman e a Janaína Pascoal. A pergunta que eu faço é, a deputada Joyce Hasselman combinou essa dobradinha com a Janaína Pascoal ou foi publicada essa dobradinha sem nenhuma combinação e nenhum acordo prévio? Porque isso era uma fake news da época. Agora, não uma fake news que é um crime. Não, não foi nenhum crime. A gente tem que separar o que é crime, o que é passivo. Quando ela me chama de abortista, ela está me acusando de um crime. E eu fico até emocionada porque eu acabei de perder um bebê. Eu estava grávida há duas semanas e perdi um bebê. Eu tenho um filho de 11 anos e meu filho mora comigo. Eu sou uma excelente mãe. E, assim, tento ter outro filho e acabei de perder um bebê e sou chamada, acusada, de ser abortista. Então, assim, quando há uma imputação de um crime, muda de figura as coisas. Ela falou aqui sobre a questão de assessores, não poderiam ter rede social, mas dentro da assessoria dela há uma pessoa que, inclusive, eu prezo muito, é uma pessoa muito guerreira, mas é assessora dela, e que publicou nas redes sociais, publica nas redes sociais, durante o horário comercial, ataques à esquerda. Isso acontece. E eu não acho que seja um crime, porque também no PT tem gente na liderança que sobe hashtag ele não, sobe hashtag contra o governo. Isso acontece, isso é natural. É do jogo, é do jogo político. As pessoas que trabalham com assessores, assessora dela, publicando Somos Todos Augusto Nunes no dia que Augusto Nunes brigou com Glenn Grunaldi. Então, assim, isso está errado? A deputada a deputada Joyce Hasselman está, assim, cometendo crime de improbidade porque uma funcionária dela está publicando e criando hashtags ou ajudando nas hashtags contra a esquerda? Não tem nada a ver. Isso é guerra política e isso não é crime. Agora, vamos separar o que é crime. Por exemplo, quando ela diz que ela escutou pessoas falando que queriam criar uma BIM paralela, isso, quando a pessoa fala, Ah, eu sou contra autoritarismo. Ela disse isso hoje. Se ela é contra autoritarismo, por que que quando ela era líder do governo e escutou isso, ela não denunciou que queriam criar uma BIM paralela? Por que só denuncia depois que sai do governo? Então, assim, é muito fácil, né? Eu só vou denunciar depois que eu já saí e abandonei o barco. Mas enquanto eu estou no barco não é crime, não é errado? E, assim, como é que ela prova isso agora? Porque afirmar coisas aqui que eu escutei, eu falei e tal, como é que prova? E aí eu vou para a questão técnica. Quando a gente fala de robôs, quando a Joyce Hasselman até colocou ali que eu escrevi Alô, Milicianos, porque a gente foi chamado de miliciano, de miliciano e de robô. Então, as pessoas até falam com plaquinha para a rua não sou robô, não sou miliciano. E tem gente até que fez brincadeira, né? Do gabinete do ódio. Os milicianos do Jair Bolsonaro. Só que ela perdeu, então, 720 mil robôs. Né? Assim, pode haver fake, perfis fake? Lógico que existem. Aí, eu venho para a questão técnica e tenho como provar e posso deixar isso, inclusive, posso acostar isso nos autos da CPMI e peço, inclusive, que isso seja acostado porque ela publicou hoje aqui que 1,4 milhões de perfis na rede do presidente Bolsonaro são fakes. E aí, quem estiver escutando, telespectador estiver escutando, eu peço muita atenção nesse momento. Joyce Hasselman afirmou hoje que 38% dos perfis do presidente Bolsonaro eram fakes, através de uma auditoria que ela fez. Só que eu convido os senhores, inclusive, quem está ouvindo, os senhores e senhores deputados e senadores, a entrarem no Twitter, auditoraudit.com. Isso é um site dentro do Twitter que o próprio Twitter oferece como ferramenta para auditar perfis fakes. E hoje, eu puxei os perfis fakes que existem do presidente Bolsonaro e, realmente, ele tem perfis fakes. Só que não é na ordem de 38%, como afirma a Joyce. É na ordem de 4%. Tá? Também aproveitei para puxar o presidente Lula para saber, né, se todo mundo tem perfil fake ou não. 9%. E da deputada Joyce Hasselman, quando eu puxei, estou com os prints aqui com as provas e quero acostar essas provas para a senhora poder analisar. Há quatro anos, ela tinha 22% de perfis fakes e hoje, na data de hoje, na rede social dela, 8% dos perfis dos seguidores são fakes. Pela ferramenta oficial do Twitter, 8% dos perfis que seguem Joyce Hasselman hoje são fakes. E 4% dos perfis que seguem o presidente são fakes. Isso acontece com todo mundo, porque há perfis fakes na esquerda e na direita, acabei de provar com os números do Lula e convido os senhores para entrar Twitter, audit.com. E eu tenho também, tá? Aproveitei para puxar os meus também. Eu também tenho perfis fakes me seguindo e eu não tenho culpa disso. Então, existe uma hipocrisia e essa hipocrisia, presidente, que a gente tem que deixar de lado porque aqui nós somos deputados. Eu sou chamada de Ronald, Ronald McDonald, por causa do cabelo vermelho, então a esquerda me chama de Ronald nas redes. Eu acho isso bonitinho, legal, é fofo, né? É engraçado. Então, assim, e a ela chamam Peppa, que é um desenho animado. É lógico que quando ultrapassa o limite do razoável, aí tem que se investigar pessoa por pessoa que atingiu a... Assim como eu estou processando ela na esfera cível para ela provar que eu sou abortista, para ela, enfim, provar as acusações de apologia, de imputação de crime que ela fez contra mim publicamente, eu acho que ela tem que entrar contra todos os perfis que atingiram e cometeram crimes, cometeram delitos, isso tem que ser apurado. Agora, guerra ideológica, chamar de Peppa, de Ronald, ela perdeu 720 mil seguidores, não eram robôs, né? E fake por fake, ela tem 8% de perfis fake seguindo, que é o dobro da porcentagem que segue o presidente Bolsonaro. E aí eu gostaria de pedir que ela respondesse a essas questões que eu fiz, poucas questões, mas principalmente a questão da Janaína Pascoal, porque isso eu sei que é mentira e vai ser muito interessante, finalizando a minha fala, é muito interessante ver o PT, PC do B e PSOL parabenizando a deputada Joyce Hasselman hoje. E é por isso que ela está sendo chamada de traidora. E não porque nós estamos eventualmente imputando alguma crítica a ela. Muito obrigada. Deputada Joyce. Presidente, só para informar que está em nominal novamente. Nominal, hein? Vamos nos ausentar. Nominal, eu pedi para... Mas qual é? Vamos ter que ir, né? Não dá tempo não a deputada responder? Eu acho que dá. Eu acho que dá. A colega dá, dá tempo. Vamos lá. Eu nunca vi um show de cinismo nesse nível da deputada Carla Zambelli. Assim, eu nunca vi nada parecido com isso. Não há uma informação aqui que seja 100% verdadeira. Todas ou são mentira ou são manipuladas. E eu vou pegar ponto a ponto. Aliás, eu tenho que pedir perdão realmente ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora. Você não conhece a lei. Você é burra, Carla. Desculpa. É isso. Coeficiente eleitoral é calculado pela cadeira. Senhoras e senhores e senhoras deputadas. Como manter a tranquilidade? Como manter a tranquilidade? Como manter os votos da legenda e divide-se pelos mais votados da lista. Então, basta ver a lei eleitoral e pronto. Quanto às acusações, eu vou começar pela que o imputo mais grave, porque a parlamentar na sequência de mentiras fala das minhas redes usando esse Twitter Audit. Que é claro que já foi pego. Inclusive, ela montou uma fake news no Twitter dela. Por quê? Esse app não é oficial do Twitter, não analisa as ações dos perfis, não analisa a interação, não diz se é robô, não tem referência de autenticidade, não tem parâmetro de verificação e o robô interage. Inclusive, quando ele analisa esse aplicativo, a consistência da rede. E quando está consistente, tem um joinha. Plim! E o joinha ela apagou do fake que ela está colocando. Então, isso é muito fácil. O botômetro tem critério. Acabou. Outra tentativa de mistura, aí eu não sei se é por uma questão realmente intelectual ou de caráter, é misturar robô e perfil fake. Robô é uma coisa, perfil fake é outra coisa. não há como ter qualquer critério como impedir que um perfil fake me siga. Por quê? A gente nem sabe, qualquer um chega lá a não ser que você bloqueie aquele perfil. Descobre que é fake e bloqueia aquele perfil. A pessoa pode seguir. Robô é outra coisa. Esse levantamento, de novo, está à disposição de todos aqui. em relação ao dossiê que a deputada afirma que eu entreguei ao presidente da república. Essa é a mentira mais deslavada que eu já vi na minha vida. Você mente, Carla Zambelli. E já que entrou um pouquinho na seara pessoal, eu vou tentar não ir muito porque é feio e eu quero tentar resguardar um pouco de sanidade aqui com essas declarações. mas quem me perguntou, quem me perguntou, textualmente, olhando no meu olho, na sala do presidente depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse. Ele me perguntou. Se o ex-ministro Bebiano disse isso e que é um dossiê, me desculpe, o ex-ministro não fala a verdade. Eu não sei porquê e com que intuito. Em relação a você ficar magoada por eu ter feito um vídeo em que, de fato, eu perdi a paciência por outras questões e disse que havia dois deputados chancelados pelo Bolsonaro, eu e o Eduardo, e ainda fiz uma brincadeira, o Eduardo, o número um, Joyce, a número um. Isso aconteceu principalmente pelas insatisfações do presidente. Como a deputada deve lembrar e se não lembrar pode convocar a Janaína ou pedir explicação a Janaína numa viagem que fizemos ao interior do Estado, pelo interior de São Paulo, estávamos em um caminhão e ela mentiu nas redes dela dizendo que eu mandei expulsá-la do caminhão. Estávamos em cima de um caminhão. Você não me acarou e mandou descer, Joyce. O presidente mandou. Então, escuta. Escuta. Não, deixa, pergunta ao presidente. Pergunte a Janaína que ouviu, a irmã da Janaína que estava lá em cima. Estávamos eu em cima do caminhão, o presidente Jair Messias Bolsonaro, Janaína Pascoal, a irmã da Janaína Pascoal Nabã Garcia. O presidente me chamou, fez uma cara feia e falou, só Joyce Janaína aqui. Falei, presidente, o Nabã tentou botar panos quentes na coisa, porque tem uma relação muito próxima, né, da parlamentar. Tentou botar panos quentes na coisa e eu falei para a Janaína, e aí, Janaína? Ela falou, se minha irmã descer, eu deixo. Essa foi a frase que ela usou, se minha irmã, a irmã dela estava lá e ela foi com medo, obviamente, que tivesse algum tipo de agressão ou qualquer coisa assim, né. Foi o presidente que pediu para que a deputada Carla descesse. O Nabã botou panos quentes, ela ficou. Nesse mesmo dia, houve um jantar pela região ali, não foi Arassatuba, foi Rio Preto. Houve um jantar, isso está gravado, eu posso mostrar para vocês. onde o presidente começa a falar quem são os candidatos dele e ele dá nome. Nós temos para o Senado Major Olímpio, nós temos para a Câmara Eduardo Bolsonaro, nós temos para a Câmara Joyce Hasselman. A deputada Carla Zambelli ficava atrás, isso está gravado e ficava sussurrando, e Carla Zambelli, Carla Zambelli. O presidente olhou, isso está gravado, fez uma cara muito ruim, tirou o microfone, cadê a Joyce? E eu estava conversando com o ex-ministro Bibiani, e mais algumas pessoas na mesa, saí correndo e chego lá correndo. Então havia um desconforto muito grande à época. Quando eu disse que eu filiei a deputada Carla Zambelli, não é que eu peguei e assinei a ficha de filiação, ela estava de malas prontas para o Podemos. Eu para ser candidata ao Senado. E eu disse a ela, pensa na sua campanha. Quando, por circunstâncias que são alheias à minha vontade, porque eu queria ser candidata ao Senado naquela época, e creio que teríamos sido eleitos, eu e Olímpio, por circunstâncias outras, eu acabei indo para a deputada federal e a deputada Carla Zambelli começou a orquestrar um ataque nas redes. A própria mãe dela mandou para mim mensagens, dona Rita, eu tenho as mensagens aqui, para dizer que, por que você está fazendo isso comigo? E eu falei, venha que nós vamos te eleger. ou se você se sentir mais confortável em grudar na Janaína, você pode ser candidata a estadual. Ela me respondeu, minhas pautas são nacionais. Essa foi a resposta. Numa conversa de amigas, amiga que dormia na minha casa, que quando estava em depressão, eu ligava para tirar da depressão, que eu paguei as contas muitas vezes em restaurantes, que comeu na minha casa. sua, do Alex, seu ex-namorado, que te deu conselhos para que você segurasse a onda nos seus impulsos para que uma conservadora que se diz conservadora realmente pudesse ser respeitada como conservadora. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, eu tenho vários vídeos, se vocês quiserem, da gente na minha casa, num churrasco, a gente dançando, nós duas, dançando, brincando, dançando. Quando eu fui obrigada a sair candidata a deputada, houve essa, isso aí tem esse público, acho que está até no Instagram, houve essa guinada presidente de ataques porque ela ficou insegura em não ser eleita. Ficou insegura em não ser eleita. O fato é isso. Em relação, em relação a traficante de drogas, eu nunca disse isso, isso é mentira. A deputada, como vocês bem sabem, eu imagino, pelo menos nós, dos movimentos, ela foi casada, morou com o Marcelo Reis, e o Marcelo Reis já confessou publicamente que tinha problemas com algum tipo de droga. Nunca eu falei nada sobre isso, com ninguém. Isso é mentira. Em relação a ser abortista, de fato, eu escrevi isso no Twitter, escrevi com a segurança de que uma pessoa que a maioria de vocês conhecem, a Sarah Winter, que morou na casa dela, ela me contou, ficou com ela um tempo, ficou no seu apartamento, sim, e você me contou, e me contou algumas barbaridades. A Sarah Winter fez um vídeo em que conta a história narrativa do aborto A Sarah Winter está sendo processada. Eu estou dizendo o que? Tudo bem. Prova na justiça, talvez o Marcelo possa falar alguma coisa em relação a isso. Contigo. E aí, e aí, e aí é o seguinte, só para retomar aqui, deputado Alexandre Frota, a Sarah Winter fez um vídeo, em que ela conta, ela narra como era a parceria das duas no FEMIN. A Carla fez parte do FEMIN, que é um grupo que a gente sabe que é de extrema esquerda. Tem ela na Paulista, a Sarah Winter postou isso com aquela corazinha de flor assim, que o pessoal do FEMIN usa, Estava lá, estava lá, né? E segundo o que a Sarah Winter conta, não é uma coisa que foi tirada da carta, ela contou publicamente, gravou um vídeo e depois foi aí processada, ficou com medo, mas as informações estão todas registradas na rede, né? Tá lá. E a Sarah Winter conta essa história. E segundo a Sarah Winter, houve uma manifestação num domingo em que a deputada teria colocado dizeres fofos na barriga e na segunda o aborto já estava marcado. Isso foi ela que falou, não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Está à disposição na internet de quem quiser, tá? Em relação à MP870, é a mentira mais deslavada que eu já vi. E a deputada Carla Zambelli sabe disso. Isso não é engano, é mau caratismo mesmo. Essa MP870 e a recriação de dois ministérios, isso foi decidido numa reunião em que eu não participei. Em que estava o presidente da República, o Rodrigo Maia, o Davi Ocolumbre e o líder Fernando Bezerra. E quem quiser, pergunte ao líder Fernando Bezerra. E é o presidente da Câmara e do Senado? O presidente, segundo o que me relataram porque eu não estava nessa reunião, o presidente teria sugerido para acalmar os ânimos porque havia uma insatisfação grande com o ministro Canuto, recriar o Ministério das Cidades. Segundo o que me disseram Davi Ocolumbre, Rodrigo Maia e o próprio Fernando Bezerra, foi uma sugestão do presidente. E retirar o COAF do Moro à época também foi uma sugestão. O líder subiu depois na tribuna, depois ele até disse olha, eu tive que dizer que fui eu que inventei esse negócio, mas também era uma sugestão do presidente que nos orientou que para não perder a MP toda teríamos que abrir mão do COAF. Era uma questão de lógica, de raciocínio. Nunca houve qualquer reunião comigo para a recriação de ministérios. É mentira. É uma mentira assim das mais absurdas. Em relação a Janaína e a mim, se qualquer um de vocês tiver o cuidado de entrar nas minhas redes na época da campanha, vocês vão ver a Janaína viajando comigo. A gente fez uma viagem para o interior. Foi Suzano. Dá licença? Dá licença? Dá licença? Então, a deputada Janaína que estava comigo lá nas minhas redes, nas minhas redes, estava comigo em Suzano. Depois disso, a própria deputada Janaína foi ao meu estúdio, ao meu estúdio, e fez uma live porque eu estava dizendo quais eram as pessoas que eu estava apoiando, aquela coisa toda. E a Janaína esteve até lá, foi, pegou o carro, chegou lá, foi com a irmã, deu entrevista, entrevista na internet. Então, qual é a lógica de você ter alguém que você está ajudando, e que, obviamente, tinha uma imagem sensacional, que foi no meu estúdio, eu gravar uma entrevista e não divulgar. É uma coisa surreal, é surreal. A Janaína, muitas vezes, que é uma mulher muito séria, muito correta, e nós agora vemos que ela falou muita coisa séria, muita verdade, ela sempre dizia, Joyce, quando começou essa rusga, por conta da candidatura, ela dizia, Joyce, perdoa, ela é criança, ela não sabe o que está fazendo, ela é infantil, perdoa. e eu, depois de anos de amizade, disse, francamente, com todas as letras, não, ela não é infantil, ela é mentirosa, ela é manipuladora, é psicopata. Eu disse isso à Janaína, e estou repetindo aqui claramente, porque todas as coisas que eu falo, e eu estou sob juramento, eu posso comprovar. Se a Janaína jurou ser só sua dobrada, então ela não poderia estar no meu estúdio fazendo gravação comigo, eu não amarrei, eu não amarrei, eu não amarrei, eu não coagi, eu não botei uma arma na cabeça dela, nós temos uma relação de respeito, e mantemos essa relação de respeito. Estou terminando, presidente. Por que a líder não denunciou, não denunciou a BIM Paralela? Porque eu não sabia. Essa informação eu conseguia há 10 dias, 10 dias. Como é que eu ia denunciar uma coisa que eu não sabia? Por óbvio, por óbvio. O presidente pode convocar, a pessoa que disse que inclusive confirma, porque quem disse foi o ex-ministro Bibiano, foi o ex-ministro Bibiano. Concluindo, deputado? Concluiu? Só para concluir, presidente, em relação a essa coisa de seguidores que mandaram fazer um boneco, isso é uma piada, isso é uma piada de mau gosto que combina perfeitamente com a deputada. Eu, antes, deputado Frota, eu fiquei preocupado aqui que a deputada Carla falava presidente, aqui presidente olhavam para mim e falavam, meu Deus, eu sou presidente da CPMI, A votação foi cancelada, ela saiu porque quis, a votação foi cancelada. Eu confesso a vocês. A votação foi cancelada, então, só para vocês saberem. É pela ordem, deputado Frota. E olha, eu quero pedir escusas, eu quero pedir desculpas a todos aqueles que tiveram que ouvir esse relato odioso, porque eu jamais entraria nessa seara se não tivesse sido alvo de uma série de mentiras e dissimulações. Eu jamais faria isso, jamais faria isso. Eu, de fato, perdi a paciência no Twitter, porque uma conservadora que faz campanha contra o aborto, como nós sempre fizemos, e que tem essa história por trás, dissimulando, enganando pessoas e me atacando com mentiras, eu perdi a paciência e realmente falei isso. Já ouvi, como ela era muito próxima a mim, muitas histórias que nós fomos puxando e descobrimos que era mentira. Em relação à assessora que ela diz que em horário de trabalho posta coisas fakes ou ataques, eu desafio ela a provar que há um centavo de dinheiro público no bolso de qualquer assessor que está sendo pago para atacar quem quer que seja. Quando eu quero ir para a briga, eu vou para a briga. Eu coloco meu rosto. Não há um único centavo. A minha equipe é extremamente enxuta, estão aqui e ponto final. Resumindo, presidente, uma sequência de mentiras digna de uma psicopata. Deputada, a senhora pode continuar. Eu imaginava, viu, deputado Frota, que só no Nordeste tinha essas guerras. Eu já vi que em São Paulo é pior ainda. Confessa, não, senador Rondô. Deputada, a senhora pode... Depois da vossa excelência pela ordem, vai entrar o senador Rodolfo Rodrigo. Eu tenho que dizer que deve estar também aí abismado. É muito rápido. A senhora pode continuar falando. Nós estamos aqui. A comunidade espírita também está aqui na frente. Como a senhora vê, já partiram, foram todos embora. Falaram, falaram e foram embora. Mas nós vamos ficar aqui até o fim. Agora, o senador Randolfo, com muito prazer. Estou ansioso para ouvir a fala do senador. Muito obrigado. Senador Rodolfo. Senhores, apenas para comprovar, está aqui, foto da deputada Carla Zambelli com a camiseta do Fêmen, com a tiara do Fêmen, grávida, um dia antes de, segundo o que foi denunciado pela Sara, fazer o aborto, com os dizeres na barriga que eram nascer em casa. Isso foi uma manifestação na Avenida Paulista. E de novo, jamais traria isso à tona se não houvesse a série de mentiras de maneira descarada. Então, eu preciso minimamente informar parte, não vou entrar em outros detalhes, ela sabe até por isso que saiu, não vou entrar em outros detalhes porque a população brasileira merece mais. Em nome da paz, senador Randolfo? Não serei tão brilhante e tão importante e necessário para a SCPI quanto o deputado Alexandre Frota, presidente. Mas eu queria cumprimentar a deputada Joyce. Eu considero que é um dos mais contundentes depoimentos nessa comissão parlamentar de inquérito e importante e rico o fluxograma que Vossa Excelência traz aqui do funcionamento das redes do ódio. Eu acho que o importante é... SCPI, a gente se apega somente, presidente, ao nome dela, fake news. A questão não é só fake news, as mentiras que são espalhadas. Vossa Excelência fez uma separação brilhante aqui sobre o que é fake seguidor de qualquer um de nós, seja em qualquer uma das redes sociais e do que é robô que manipula resultados, que organiza ataques, que Vossa Excelência aqui, inclusive, declina números, diz quais são e dá nomes. Eu acho que essa é a importante contribuição que Vossa Excelência traz. Mas o mais, assim, tão importante quanto isso, é nós, é a CPMI descobrir, eu acho que Vossa Excelência trouxe uma contribuição importante para cá, as origens da linguagem de ódio, de ataque às instituições e à ordem democrática que está em curso no Brasil. Isso é o que é mais, isso que é mais importante. E isso tem estado em curso, e isso nós sabemos as origens de onde está em curso, e me parece que a ausência, como disse o deputado Alexandre, de vários aqui, me dá um sentimento de que Carapuça serviu, de que Carapuça está servindo. Então, minha caríssima Joia, se eu queria, além disso, obviamente, eu tenho, eu sou repetidas vezes, vítima e objeto desses ataques, aliás, vi que em um dos, depois que vi que em um dos slides apresentados por Vossa Excelência, eu me apareço, eu estou como vítima, e da mesma forma, não somente por isso, não somente por isso, mas qualquer um que foi vítima disso, tem que ter o dever de dar a mão em solidariedade ao outro. E assim que eu fiz quando Vossa Excelência covardemente foi atacada. Mas, tentando, acho que boa parte das perguntas aqui foram feitas, vou tentar, neste final de depoimento seu, longo, importante depoimento seu, vou tentar ver se algum dos temas não foram abordados. Vossa Excelência, em vários momentos aqui, tivemos perguntas sobre a participação do Presidente da República. Eu quero, assim, diretamente, perguntar em relação ao Presidente da República. Ele tem conhecimento da existência deste Gabinete do Ódio, de como funciona? Ele contrata ou contratou o funcionamento desse Gabinete do Ódio. Ele acredita nas chamadas fake news. Eu falo isso se ele acredita em fake news, porque notícias dão conta de que o General Santos Cruz foi derrubado do posto que um dos generais mais condecorados do Exército Brasileiro foi exonerado do posto que ocupava na Presidência da República a partir de uma fake news que teria chegado ao Presidente da República. Nós também, nesse sentido, ao perguntar à Vossa Excelência, eu trago aqui uma entrevista de hoje ao General Santa Rosa no UOL, em que ele diz o seguinte, pergunta o repórter, o senhor não teve acesso direto ao Presidente Bolsonaro? Diz o General Santa Rosa. No início, sim, depois foi ficando mais difícil, porque o Presidente se cercou de um grupo de garotos que têm entre 25 e 32 anos, que fazem uma espécie de cordão magnético em torno e filtram o acesso. Então, começou a ficar difícil, mas como o Ministro Jorge é do círculo próximo ao Presidente, imaginamos que seria facilitado o nosso trabalho, porque, por meio dele, faríamos a interlocução, o que não aconteceu. Mais adiante, ele retrata quem são, retrata que o Felipe Martins é um desses garotos, e aí eu pergunto à Vossa Excelência, talvez nós pudéssemos dividir em dois grupos de publicadores, alguns que estão na lógica governamental, e eu faço a mesma pergunta que foi feita ao General Santa Rosa para Vossa Excelência, quem são esses abre aspas garotos, fecha aspas, declinado por eles, e o papel deles, se Vossa Excelência tem conhecimento nesse dito gabinete do ódio, e se poderíamos classificar o funcionamento dessa rede de fake news, de ódio e tudo mais em dois grupos, publicadores e financiadores. se neste grupo de publicadores da parte não governamental estariam o senhor Alan Santos, do blog Terça Livre, os senhores Paulo Enésio e Otávio Facori, do Crítica Nacional, Facori, obrigado, Alexandre, o senhor Flávio Morgenstein, do Sense Comum, o senhor Bernardo Custer, esses são alguns dos publicadores do gabinete do ódio e das mentiras. Na lista de financiadores, eu pergunto se se encontra o senhor Luciano Hang, o senhor Vitor Meta, Vitor Savates Meta, a senhora Letícia Catellani, nome já dito algumas vezes na CPMI, e o senhor João Bernardo Barbosa. Eu pergunto se Vossa Excelência tem informações a respeito destes. Ainda, já foi perguntado aqui, desculpa, para facilitar para Vossa Excelência, eu estou resolvendo fazer logo todas as perguntas, inteligente como Vossa Excelência é, saberá captar todas aí para respondê-las. Foi dito aqui no decorrer de vosso depoimento a criação da tal Abim Paralela. Se já foi perguntado, me desculpe, mas qual a participação do senhor Carlos Bolsonaro na indicação do atual diretor da Abim, e sobre o funcionamento dessa Abim Paralela. E ainda sobre essa Abim Paralela, a senhora tem algum conhecimento da utilização da ferramenta Pegasus, que é uma ferramenta israelense, e alguns dão conta que talvez só a Polícia Federal tenha no Brasil? A senhora tem conhecimento, teve alguma informação sobre a utilização por parte desses gabinetes? A senhora declinou aqui são mais de 2,8 milhões de robôs. 1,8? 1,8, perdão. Só no Twitter, nesses dois Twitter, porque essa ferramenta só analisa Twitter, então não dá para analisar Instagram nem o Facebook com essa ferramenta. Então, 1,8 robôs. Milhões. 1,8 milhões de robôs, perdão. O presidente da República está lançando um novo partido. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão, aceitou, admitiu a assinatura eletrônica para o funcionamento desse partido. Eu considero uma incoerência atroz do Tribunal Superior Eleitoral. Foi rápido. Rapidíssimo e uma incoerência atroz, deputado Alexandre. O meu partido, a Rede de Sustentabilidade, buscou e reivindicou a assinatura eletrônica na eleição em 2013, antes da eleição de 2014. O Tribunal Superior Eleitoral não concedeu este direito à Rede de Sustentabilidade. Foi, em virtude, em decorrência disso, no primeiro momento, a candidata do meu partido, na época, Marina Silva, teve que se filiar no Partido Socialista Brasileiro para ser, inicialmente, candidato a vice-presidente Eduardo Campos e só depois, em virtude da tragédia que foi acometer o Eduardo Campos, foi candidato a presidente. Mas, enfim, o meu partido deixou de existir por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral em 2014, tendo atrasado o seu registro em dois anos com todos os prejuízos que veio a ter por conta disso, inclusive de não alcançar a cláusula de barreira na eleição última. E um partido político, rapidamente, em prazo de recorde, reivindicado pelo presidente da República, já obtém a autorização do Tribunal Superior Eleitoral. Eu me pergunto por que isso diz respeito à democracia brasileira e ao nosso sistema político partidário. A senhora acredita que é possível a utilização dessas ferramentas que tem para termos assinaturas falsas para a obtenção do registro desse partido político, já que o Tribunal Superior Eleitoral assim o autorizou? Eu lhe pergunto ainda. Há uns 45 dias atrás, a senhora tem depoimentos, fotos, registros da senhora junto com o senhor Alain dos Santos. E há poucos dias ele tem hostilizado a senhora nas redes sociais. O que a senhora poderia declinar em relação a este senhor que é importante peça das nossas investigações. E por fim, deputada Joyce, para concluir, em um dos slides expostos por vossa excelência, aqui, o grupo, o chamado grupo Ódio do Bem, que é um dos grupos disseminadores das correntes, tem um diálogo que eu vou reproduzir aqui, que diz o seguinte, rejeitaram hoje o Plibergen do pacote do Moro, ou seja, tiraram a delação premiada. É um bom sinal em meio à guerra do STF. É importante que travem a Lava Jato neste momento. Outra coisa, Deltan deve cair da Lava Jato e certamente o Augusto Aras assumirá a PGR, como também o Mendonça assumirá o Supremo Tribunal Federal. Mais adiante disso, é um diálogo longo, não vou reproduzi-lo todo, mas ao que interessa, mais adiante disso. O Guedes vai tocar o presidente do COAF. Assim, se Toffoli perder, eliminar, tem como blindar o Flávio da perseguição esdrúxula por parte do Ministério Público Federal e do COAF. O gabinete do ódio, esse grupo ódio do bem, as redes do ódio aí disseminadas, conspiraram, conspiram quando a operação contra a operação Lava Jato, quando ela ameaça atingir os seus interesses? São essas perguntas, senhor presidente, deputada Jássica. Vou começar de trás para frente aqui, são muitas perguntas. Em relação ao grupo ódio do bem, eu até entreguei esses prints também aqui para a CPI. Claro que há alguém, porque há produção de conteúdo, há um ser humano por trás desse perfil, que quer se esconder com esse nome ódio do bem. É alguém que ataca pessoas e há combinações de ataques como vocês viram, inclusive nos prints, nas conversas ali de WhatsApp. O Deltan foi chamado pelo grupo e pelo que a gente pode caracterizar de milícia, de esquerdista. O que acontece? Qualquer um, como a gente teve uma polarização muito grande na eleição, qualquer um que seja contra uma vírgula que seja, senador, eles tentam pregar imediatamente a peste de esquerda. Opa! É para votar? Tem nominal? Eu posso... É? Gente, eu queria também comunicar aos senhores. Nós estamos no final. Eu volto, eu volto. Vai encerrar a sessão. Eu tenho que votar? Pacote de crime? Não posso deixar de votar? Desculpa, mas eu venho, eu venho. Na verdade, é um destaque. É o último destaque? Vossa Excelência vai fazer usar a palavra, deputado? Então, tudo bem, tudo bem. porque você não estava, ainda vai fazer o uso. Não, já votei no mérito, já votei no mérito, já votei no mérito, já votei no mérito. Então, assim, senador, por óbvio, gente, eu queria só um pouquinho de silêncio aqui, porque senão, eu não... é complicado. Esses grupos, eles combinam ataques e fritaram, tentaram fritar o Deltan de todo jeito nas redes sociais. Que é um homem ribado e que nós ovacionamos, nós, eu digo, nosso grupo de direita, nós ovacionamos o Deltan. De repente, porque a investigação passa por quem é, o grupo A, B ou C não quer que passe, o Deltan vira inimigo número um. tentaram também, vocês se lembram, foi matéria de jornais aí, iniciar uma fritura até em relação ao juiz Sérgio Moro, o nosso ministro Sérgio Moro, que tem uma popularidade gigantesca e essa popularidade manteve o freio desses ataques. Em relação ao novo partido, eu já tinha até abordado esse tema, senador, acho que com o volume que nós estamos vendo de robôs e como as certificadoras, elas não têm exatamente uma fiscalização eficiente, eu temo que eventualmente, não para a criação desse partido, não vamos nominar se é o Aliança, se não é o Aliança, a criação de qualquer partido possa haver algum tipo de fraude, isso é muito ruim para a democracia brasileira. Eu, particularmente, sou a favor da redução de partidos, e não de aumentar o número de partidos, todo mundo sabe disso. Então, é uma coisa que realmente me preocupa e também é de se questionar essa posição tão rápida do TSE num momento como esse. em relação aos financiadores e publicadores. O senhor citou alguns aí, o Alan dos Santos, Paulo Henéas, Otávio, Bernardo. O Alan dos Santos, que realmente está me atacando aqui ou ali, eles até seguraram um pouco para me atacar, o Alan, ele tem uma maneira de apoiar o governo, apoiando cegamente qualquer coisa que o governo diga amém. Eu o conheço de o Alan ficar no meu apartamento em São Paulo, hospedado. Eu o conheço bem. Conheço ele, conheço a esposa, conheço os filhos. Gosto do Alan, pessoalmente. Ele é uma pessoa muito doce, pessoalmente. É gostoso conversar com ele. O que a gente vê na internet não corresponde à convivência com ele. Vi que eles demoraram um pouco para começar a me atacar, porque todo mundo também sabe que eu tive uma boa relação com o Lavo de Carvalho, ainda que não concorde com algumas coisas, mas cada um no seu quadrado. Então, realmente, ele influencia e republica. Há algumas informações que aí é preciso que a gente cheque se há o acompanhamento do presidente com esses blogueiros. O Alan já disse aqui que não há dinheiro público dentro do site dele, mas é uma questão de se investigar, porque são várias pessoas que estão ali dentro do site. Mas quero deixar claro que é uma pessoa que até dói meu coração, porque é um amigo e para mim nunca ninguém passou fake news dele. Ou, por exemplo, ele passar para eu passar para frente, isso nunca aconteceu. Paulo Enéas. Paulo Enéas, que eu saiba, é o colunista do Crítica Nacional. O Crítica Nacional é um site muito alinhado também ao presidente. As bandeiras de direita, eu espero que continue sendo. E o Otávio Facuri, que o senhor citou, conheço também o Otávio de antes da campanha, da época dos movimentos de rua. e o que eu sei do Otávio é que é um homem do mercado financeiro que tem uma postura firme em relação à esquerda, mas não há, eu não tenho informação que o desabone. Eu sei que ele ajudou a campanha de muita gente, ajudou de muita gente, de várias maneiras, mas fez isso de maneira legal pelo que me consta. Em relação ao Bernardo, não sei, mas você vê que o modus operandi é o mesmo e os grupos de influenciadores são os mesmos. Em relação aos financiadores, nenhuma dessas pessoas aqui eu tenho informação, eu estaria sendo leviana se dissesse que algum botou dinheiro para contratar robô. Conheço bem o Luciano Hang, conheço o Vitor Meta, conheço a Letícia Catani, Catelani, João Bernardo, eu acho que eu não conheço, pode ser que eu tenha visto, mas não era da minha relação. E aí, senador, eu acho que a questão é seguir mesmo o rastro do dinheiro para a gente ter essas informações. Está quase terminando, é que ele fez um monte de perguntas. Em relação à consciência do presidente do gabinete do ódio, acho, quero crer que ele não tinha, mas com essas informações todas, agora tem. Então é preciso que se tome uma decisão. E se ele acredita em fake news, as fake news têm um peso grande ali, as coisas de internet, as hashtags, eles são muito pautados por isso e se reagem de acordo com o movimento das redes. Então, às vezes, é criado um movimento e às vezes, quando a rede está indo para um embalo, para não desgastar nas redes, a tropa muda o curso do posicionamento para não perder seguidores ou perder aliados nas redes sociais. Com a palavra o deputado Nereu Crispim, já que o deputado Gadelha estava ausente no momento. Presidente, já estou aqui. Aí, Vossa Excelência, agora, passei após o deputado Nereu. Fala aí para mim. Boa noite, senador Ângelo. Cumprimento também a mesa. E venho aqui nessa CPI de fake news, na realidade, até fazer um desabafo. Deixo bem claro sempre que eu nunca fui político, ocupei cargo público algum e tenho verdadeira vergonha do que acontece aqui no Congresso Nacional. Porque eu, lá no Rio Grande do Sul, vou rapidamente comentar o que acontece lá comigo e depois vou fazer uma pergunta para a convidada. Eu, desde que eu fui eleito, eu sofro o efeito de fake news. E gostaria que, primeiramente, que tem várias pessoas assistindo e falam fake news e eu queria dar o conceito aqui de fake news. Rapidamente, me permita. Boatos, ó, fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto em sua maior parte é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo, geralmente, figuras públicas. As fake news têm um grande poder viral. Isto é, espalham-se rapidamente as informações falsas, apelam para o emocional do leitor, espectador, fazendo com que essas pessoas consumam, sem confirmar a verdade de seu conteúdo. Quero também aqui dizer o conceito de organização criminosa. Possuía os seguintes requisitos, associação de três ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a quatro anos. Eu venho tipificar esses dois casos aqui porque eu tenho, e vou citar os nomes, até porque eu já entrei com 70 ações de dano moral, calúnia e difamação lá no Rio Grande do Sul. Existem uma parte desses sites aí que a convidada colocou ali na tela, que é uma dessas, são mais de 40 e tem uma pessoa identificada já que coordena mais de 30 e em algumas delas tem 300 mil pessoas, 200 mil pessoas aglutinadas nesses grupos que chegam a fazer 500 a 600 mil compartilhamentos de qualquer notícia falsa. Tem o nome e telefone da pessoa. E eu, desde que eu fui eleito, eu sofro calúnia, difamação, a minha esposa é chamada de prostituta, eu sou chamado de corno todos os dias, por pessoas de dentro do meu partido. Deputado Sanderson tem assessores dentro do gabinete dele, tem o nome, valores que são pagos. Tenente Coronel Zucco, deputado estadual, veio do Exército, que não devia fazer esse tipo de coisa. Coordenador da bancada gaúcha, Coronel Andreuza, também, inclusive, assediou a minha mulher através do WhatsApp para tentar me defamar. todas essas coisas eu tenho provas. Tem vários depoimentos de pessoas na Justiça já citando o nome desses deputados, os seus organizadores, uma verdadeira organização criminosa com intenção de defamar deputados, defamar os seus mandatos. E esses sites lá que existem lá, atualmente, eles têm simplesmente o objetivo, desmoralizar as instituições brasileiras, STF, Senado e Câmara dos Deputados. Tenho tudo printado, faço questão de entregar nessa CPI. Mais ainda, tive o meu sigilo bancário quebrado por gente de dentro do partido, criminalmente. Tive dois telefones roubados do meu gabinete, foram entregues na Polícia Federal para um delegado da ativa ser vergonha que faz ativismo político contra mim. Tenho tudo isso, já foi denunciado na Polícia Federal e é gasto dinheiro público para investigar essas porcarias, essas baixarias. Eu costumo falar pouco no plenário, mas eu não posso mais aceitar esse tipo de coisa, onde às vezes o presidente Bolsonaro, que eu gravei um vídeo dentro da casa dele antes do segundo turno, onde ele falava que eu ia ser deputado, eleito, ia ser companheiro dele, colega dele aqui em Brasília. E eu vim para cá, eu vi essa baixaria como essa mentirosa dessa deputada Bia Kittes que estava aqui, que orientou nós numa votação do fundão e a gente dela e mais pessoas foram denegrinosas com fake news no outro dia em rede social e continuo até hoje. Eu gostaria que ela estivesse aqui. para ouvir isso. Porque ela é uma mentirosa, ela trocou no meio da sessão onde a deputada Daiane Pimentel aqui foi escraxinada na internet como outros colegas nossos, entendeu? E ontem armaram uma outra cama de gato numa votação. Por que que ela acabou de fazer uma fake hoje? Está aqui, eu gostaria que ela estivesse aqui visto isso. Denegrindo a imagem de pessoas que têm família. A minha filha hoje é tratada com psicólogo, tem 21 anos, deixou a faculdade, o meu filho teve que mudar de cidade por causa dessa quadrilha que existe lá no Rio Grande do Sul que me defama até hoje. Isso aí é impossível, tem que acabar, eu não estou para o mandato, é a primeira vez que eu me elejo, eu era simplesmente uma pessoa que era um empresário, um sofredor, eu tinha um CNPJ e entrei para a política porque eu tive dois caminhões roubados, eu fui assaltado duas vezes em saídinha de banco, tenho seis pinos e uma haste na perna porque eu fui atropelado pelos vagabundos e resolvi tentar mudar o Brasil com essa história de muda Brasil, muda de verdade. Só que o presidente Bolsonaro, ele ouve as pessoas erradas, tem pessoas aqui que deram a vida, deram o seu tempo para essa eleição, eu sou contra tanto a esquerda quanto a direita, a extrema faz esse tipo de coisa e hoje inclusive existe uma campanha e eu acho que isso aí inclusive tinha que ser visto para ver onde é que pode enquadrar essas pessoas, eles só pregam mais cinco e intervenção. O povo não quer ouvir isso, o povo está preocupado com a prestação do banco que está atrasado e estão tirando o carro dele, como tantas outras pautas que as pessoas estão aí esperando na rua para acontecer alguma coisa e nós não precisamos desse tipo de coisa. Então essa deputada que estava aqui que fala que é um palco livre na internet, eu quero ver um palco livre quando eu mostrar para ela o que a médica psicóloga fala da minha filha, como é que é tratada a minha filha agora, como o meu filho é tratado, como os filhos da minha esposa também são tratados meus enteados, sobre ameaça toda semana em grupos de adzab, foi criado um grupo de adzab chamado Patriotas e Paraquedistas, eu tenho todas as atas notarial disso, onde existe um grupo de pessoas, assessores desses deputados que passam o dia assim gastando de dinheiro público, acusando e defamando o mandato de deputados. Eles estão aí hoje e eu entrei na justiça, tenho todas essas confirmações, tenho declarações de pessoas que resolveram sair desses grupos e estão dispostas assim a vir dar depoimento. Eu tive meus telefones hackeados, teve gente do exército da ativa que está lá dentro dos gabinetes deles e depois foram para, saíram já do exército, mas inclusive andavam dentro de reuniões do PSL e mulher fazendo investigação querendo saber quem é que estava lá dentro, se passando por esposo de pessoa que era afiliada ao partido. eu não me elegi nem fui para a política para fazer esse tipo de coisa, eu vim ouvir esse tipo de coisa e eu digo, eu tirei foto antes de me eleger com a Joyce, tirei com a Alexandre Frota, tirei com o Major Olímpio, tirei com o Delegado Franciscini, tirei inclusive com o Presidente Bolsonaro, me elegi na onda do Presidente Bolsonaro, não era político, não era conhecido, entendeu? Mas é inadmissível que as pessoas venham para cá, todos me perguntam lá, os eleitores, eu era um cidadão comum, me pergunto como é que funciona lá, aquilo lá é uma baixaria, tem gente boa aqui dentro do Congresso, que está afim de fazer alguma coisa pelo Brasil, tem em todos os partidos, tem na esquerda, tem na direita, conheço pessoas do PT, do PSDB, do PSB, de todos os outros partidos, só que o extremismo está tomando conta, está tomando conta de uma maneira que as pessoas têm um ódio plantado hoje pelas ruas, que parece que estão dividindo o povo de novo como estavam tentando dividir antes, eu não estou acusando aqui partido nenhum, mas só que tem que acabar com isso, criar legislação que penalize esses criminosos, eu, no meu caso lá, por exemplo, tem gente condenada, eu continuo entrando com o criminal, mas imagina só quantos dias eu tenho que justificar que eu não venho aqui na Câmara para ir nas audiências, amanhã tem 14 audiências, a cada 15 minutos tem uma lá, exatamente chamando essas pessoas e demora elas serem punidas e a velocidade do dano, a velocidade do dano que eles causam para as famílias, para as pessoas, não tem, demora muito para ser restituído, então, eu quero entregar, se o senhor me permitir nessa CPI, toda essa documentação que essas pessoas sejam chamadas, eu não tenho medo de tomar posição, eu já denunciei no delegado da Polícia Geral da Polícia Federal, porque tem servidores públicos como esse delegado lá no Rio Grande do Sul, Luciano Ledur, vou dar o nome, ele pegou uns telefones, entregou na Polícia Federal e me acusou de um monte de crime, através de um ex-funcionário do meu gabinete, e mais outras coisas a mais, como invasão de privacidade, os meus e-mails, meus telefones e tantas coisas mais, e eu inclusive tenho passado algumas coisas para convidado aqui, relacionado a várias páginas que existem na internet, sim, páginas criminosas que estão aí para defamar tantas pessoas da direita, da esquerda e de centro, e eu não estou aqui por mandato, nem eu não tenho medo de falar isso, não tenho medo de tomar essa posição que vocês precisarem, eu trago aqui as informações, e a deputada Bia Kitz tinha que vir aqui e ouvir esse tipo de coisa, porque no dia da votação, a senhora está aí, a senhora orientou, não primeiro e depois, mudou a orientação, e hoje, até hoje está aqui, nesse momento eu estou sendo escraxinado aqui, a favor do fundão, a senhora tinha que ter a habilidade de chamar o deputado no dia, e nós não estamos pagando a conta até hoje, porque a senhora é uma mentirosa, e está aqui, postando porcaria na internet, com fotos, que o outro, se a vergonha ali tirou, me acusando, que eu sou uma vergonha, que eu sou um traidor do presidente Bolsonaro, eu não tenho nenhum patrimônio político para a senhora me chamar disso, a senhora tenha vergonha e compostura, a senhora que era do Ministério Público, que sei do que que era, a senhora tinha que pensar nisso, a senhora tem um filho que mora no exterior, os meus moram no Brasil, estão acompanhando tudo, estão passando vergonha, estão sendo tratados por psicólogos, então o seu está no exterior, não precisa acompanhar tudo isso, tá, muito obrigado. Eu combinei aqui com a nossa convidada, eu vou botar os que estão inscritos para falar, deixa eu fazer a pergunta rapidamente, como é que foi a reação dos seus filhos, convidada, em relação a esse monte de baixaria que é publicada na internet, quando encontro os amigos e tem que comentar esse tipo de baixaria, como comento com meus filhos no Rio Grande do Sul? Presidente, o senhor quer que eu responda ou depois em bloco? Presidente, só uma pergunta. O presidente me solicitou para responder depois em bloco. Presidente, uma questão de ordem, Eu vou lhe conceder a palavra, deputada. Não, eu só quero saber o seguinte, porque eu estou inscrita, se estiver próximo, eu aguardo para falar de uma vez. Não, está próximo, estamos já praticamente no final da nossa sessão, vamos ouvir agora a deputada. No dia de hoje, está rodando um vídeo na internet, uma foto minha, uma imagem, dizendo que eu estou pedindo impeachment do presidente, porque simplesmente eu me neguei a fazer parte, sair do governo no Rio Grande do Sul na sexta-feira e eles reacionarem, essa turma lá do Rio Grande do Sul está publicando uma montagem, como já publicaram uma montagem nesse tempo, um áudio dizendo que eu estava agredindo a minha esposa, para ver o nível de baixo que essa gente é. Ok, vamos ouvir a deputada. Eu solicitei inversão com o senador Randolph, eu acho que minha vez passou em três... Não, porque na verdade é o seguinte, deputado, eu tinha feito uma resposta a uma questão de ordem nas sessões anteriores, que mesmo o deputado ou o senador se inscrevendo e saindo, e se alguém estiver na frente, não vai ficar esperando o deputado chegar, porque aí é um sacrifício quem está sentado. Mas agora eu tulo. Tem uma solicitação formal na sua mesa, presidente. Gostaria apenas de conferir se isso... Não, você não vai falar, com certeza. Mas, presidente, me permite, é que, sem querer atropelar a vossa excelência, mas, assim, justifica sair do deputado, porque foi em decorrência da nominada lá na Câmara. Eu sei, vários saíram desse... Fique tranquilo, vou falar agora para a professora Daiane, depois o deputado Gadelha, temos o deputado Rogério Correia e o deputado Bozella e a Bia Kis. Obrigada, presidente. Aproveito já para... Eu só quero saber se o deputado vai ter o deputado, vai ter a final aqui, porque eu vou antecipar com o deputado do meu... Vai, vai, vai. Ele vai, vai, com certeza. Deputada Daiane Pimentel. Obrigada, presidente. E só aproveito para cumprimentar toda a mesa, cumprimentar a Vossa Excelência, a relatora Lidice, Joyce Heissmann, minha amiga, minha co-religionária. Joyce, quando eu aceitei o convite do presidente Bolsonaro para integrar o seu grupo e fazer, não uma campanha para ele, porque na época ele sequer imaginaria que um dia teria uma legenda. só para começar. Muitas pessoas nos acusam de surfar numa onda que nós mesmas e mesmos, já que também são com muitos homens, produzimos. Bolsonaro tinha ali uma expectativa de 2%, talvez, quando ele gostou de um discurso que eu fiz na internet com meu filho de cinco meses no colo, defendendo ele em um estado onde as pessoas e está aqui o presidente da CPMI e a nossa nobre relator que podem confirmar isso num estado extremamente esquerdista com 75% de aprovação de um governador que é de esquerda. Me dói falar isso, mas é o dado. E eu me levantei porque eu buscava e busco ainda para o meu filho um mundo conservador, um mundo onde a liberdade de expressão exista, mas a libertinagem seja apaldada. Que mal há nisso? Nenhum. Eu sou uma mulher de direita que escolheu a direita depois de ter passado pela esquerda. E em um pronunciamento meu com meu filho de cinco meses no colo que hoje tem quatro anos de idade exaltando o então deputado Bolsonaro, ele me convidou. Afinal, era uma mulher, uma nordestina, professora, diplomada, pós-graduada, falando bem das suas posições políticas, porque as posições políticas do nosso presidente são as mesmas posições políticas que eu defendo, que não são dele, é de um país, de um país que quis mudança. Então é importante salientar que difícil não é abandonar o barco agora com a sua aprovação, que é o caso do Bolsonaro. Difícil é segurar na mão dele com menos de 2% e dizer que a gente ia construir um Brasil juntos, mas no meio da carruagem a gente vê que as nossas posições não são ouvidas. E isso é ser traidora? Então eu vou ser traidora. O que eu não vou trair é a minha nação, são as minhas pautas anticorrupção, minhas pautas de direita, minhas pautas de desaparelhamento de um Estado extremamente esquerdista, porque foi isso que eu prometi. Não aceitei a lista deliberada pelo presidente, imposta dentro do nosso partido, porque eu tinha dado a minha palavra e eu cumpro, porque eu não dou ela à toa, eu penso antes de dá-la. Uma palavra que eu dei, inclusive, para o seu próprio filho Eduardo Bolsonaro, que me pediu que eu apoiasse a liderança de delegado Valdir. Então por isso eu me tornei traidora? Ficha limpa, mãe de família, bem casada, casada há anos, filha excelente, uma pessoa do bem, quem me conhece da Bahia sabe, eu sou ficha limpa. meu envolvimento é com gente decente, com a educação, com as pautas que eu acredito. O que é que esse fake news hoje está me acusando, Joyce? De ser solidária a você, mulher guerreira. Eu compro essa briga, porque eu também tenho um filho pequeno dentro de casa e ele pode achar que a mãe dele é qualquer coisa, menos frouxa. Eu não criei meu filho até agora, que comecei com cinco meses a falar em Bolsonaro, para agora dizer para ele que o mesmo que eu exaltei dizendo que me deu o direito de exercer as minhas prerrogativas iria agora me calar. Não vai. Não vai nem quando eu criticá-lo e não vai quando eu quiser elogiá-lo, porque continuarei defendendo as pautas governistas que forem positivas para a sociedade. Não haverá fake news para me calar. E olha que eu sofro muitas. Mas quem não deve não teme, relatora Lidice. Me abordaram outro dia no aeroporto para me chamar de quê? De ter opinião própria? Porque de corrupta não podem e nunca poderão me chamar. Sou uma pessoa consciente das coisas que eu faço. Não aprendi a andar segurando a mão do meu pai e da minha mãe que muito lutaram porque são pobres para me criar para chegar aqui e soltar essas mãos e fazer o que há de errado. Repito, acusem-me de que quiser, mas não podem me chamar de corrupta porque isso eu não sou. Jamais irei trair a minha pátria porque eu não estou aqui por um projeto de poder familiar nem pessoal. Eu estou aqui porque eu acredito no projeto de Brasil. Caso não, não deixaria meu filho todas as semanas porque eu não tenho uma falta e sou considerada a melhor congressista do estado da Bahia pelo ranking dos políticos. Deixo meu filho em casa todos os dias, todas as semanas e venho para cá lutar pelo que eu acredito. dói não poder dormir com o seu filho de quatro anos todos os dias. Dói saber que precisa voltar fazendo a tarefa de casa principalmente porque eu sou professora e eu sei o que é uma construção pedagógica. Dói chegar em casa triste cheia de problemas que eu não causei pelo contrário problemas que eu tento solucionar e sem poder explicar o meu filho. Outro dia fui buscá-lo na escola numa oportunidade que quase nunca tenho e um grupo de pais vieram me indagar que história era essa. aproveitei para fazer uma palestra e saí aplaudida da escola do meu filho porque não há nada Joyce não há fake news Joyce que manche uma história ilibada e a minha e a sua eu sei que são. Muito obrigada presidente. Deixa eu só fazer um comentário porque eu não tenho como não reagir a esse depoimento da deputada Daiane Pimentel eu tenho acompanhado o quanto essa mulher foi alvo de massacres nas redes também alguns como eu mostrei aqui coordenados eu conheço a história dela e sei que ela está desde o princípio lutando pelo Brasil desde os 2, 3% lá atrás eu sei o quanto dói para todos nós ficar longe da família longe dos filhos eu sei da história da Daiane Pimentel alinhada com as pautas que nós prometemos ao Brasil nós prometemos ao Brasil essas são pautas de a maioria da maioria da nação que foi às urnas e nós temos que ser leais e fiéis a esses eleitores a essas pautas então é emocionante porque eu também tenho filho pequeno eu sei o que é ter meu filho ameaçado de morte eu sei que é o que ter que esconder o meu filho eu sei o que é minha filha não usar o sobrenome na universidade usar no jaleco um outro sobrenome ela faz medicina e meu filho de 11 anos já respondendo deputado Nereu foi o que me motivou a ir para a tribuna como vocês acompanharam aí há alguns dias e contar uma parte dessa história porque enquanto eu estava vindo com um discurso pronto já um discurso mais político né mostrando o que estava acontecendo chega mais uma mensagem do meu filho me perguntando porque eu estava passando por isso é você que ajudou tanto o tio Bolsonaro ele falou e eu disse não é o tio Bolsonaro não é o tio Bolsonaro mas eu sei o quanto dói eu sei